O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, capítulo 1 A casa do tesouro que há dentro de você Há riquezas infinitas em derredor, se você abrir os olhos mentais e contemplar a casa do tesouro incomensurável que há dentro de você. Há uma mina de ouro dentro de você, da qual pode extrair tudo aquilo de que necessita para elevar uma existência gloriosa, repleta de alegria e fartura. Muitas pessoas estão profundamente adormecidas porque desconhecem essa mina de ouro de infinita inteligência e ilimitado amor que há em cada um. Você pode obter tudo o que desejar. Um pedaço de aço magnetizado pode erguer cerca de 12 vezes o seu próprio peso, mas se for desmagnetizado, o mesmo pedaço de aço não conseguirá levantar nenhuma pena. Da mesma forma, há duas espécies de homens. Há o homem magnetizado, cheio de confiança e fé, sabe que nasceu para vencer e ser bem sucedido. E há também o homem desmagnetizado, vive com medo e assaltado por dúvidas. Quando surgem as oportunidades, ele diz, posso fracassar, posso perder meu dinheiro, os outros podem rir de mim. Esse tipo de homem nunca irá muito longe na vida, porque tem medo de avançar. Ficará simplesmente onde está. Torne-se um homem magnetizado e descubra o grande segredo de todas as épocas. Subtítulo, o maior segredo de todas as épocas. Em sua opinião, qual é o maior segredo de todas as épocas? O segredo da energia atômica? Da energia termonuclear? Da bomba de neutrônio? Não, nenhum desses. Qual é então este grande mistério? Onde se pode encontrá-lo e estabelecer contato e pô-lo em ação? A resposta é extraordinariamente simples. Esse mistério é o maravilhoso poder de operar milagres que você encontra em sua mente subconsciente. O último lugar onde a maioria das pessoas o procura. Subtítulo, o poder maravilhoso do seu subconsciente. Você pode introduzir em sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria, descobrindo como entrar em contato e libertar o poder oculto de seu subconsciente. Você não precisa adquirir esse poder, pois já o possui. Deseja, porém, aprender a usá-lo. Deseja compreendê-lo, a fim de que possa aplicá-lo em todos os estágios da sua vida. Segundo as técnicas e processos bem simples expostos neste livro, você pode obter o conhecimento e compreensão necessária. Pode ser inspirada por uma nova luz. Pode gerar uma nova força que lhe permitirá realizar suas esperanças e transformar em realidade todos os seus sonhos. Decida agora tornar a sua vida mais magnífica, maior, mais rica e mais nobre do que nunca. Nas profundezas do seu subconsciente, há a espera de se expandir e de se expressar a uma sabedoria infinita, a um poder infinito, a um estoque ilimitado de tudo o que é necessário para uma vida perfeita. Comece agora a descobrir as potencialidades das profundezas da sua mente e elas tomarão forma no mundo exterior. A infinita inteligência que existe no seu subconsciente pode revelar-lhe tudo aquilo de que necessita saber, a qualquer momento e em qualquer lugar, desde que você seja compreensivo e receptivo. Você pode receber novos pensamentos e ideias que lhe permitam realizar novas invenções, efetuar novas descobertas ou escrever livros e peças. Além disso, a infinita inteligência que existe em seu subconsciente pode transmitir-lhe maravilhosas espécies de conhecimento de uma natureza original. Pode revelar-lhe e abrir o caminho para uma perfeita expressão e o seu verdadeiro lugar na vida. Através da sabedoria de seu subconsciente, você pode atrair a companhia ideal, bem como conseguir o sócio ou companheiro certo para os seus negócios. Pode encontrar o comprador certo para a sua casa e ganhar todo o dinheiro de que necessita, passando a ter liberdade financeira para ser o que é, agir como e ir aonde o seu coração desejar. É um direito seu descobrir esse mundo interior de pensamento, sentimento e poder, de luz, amor e beleza. Embora invisíveis, suas forças são poderosas. Na sua mente subconsciente, você encontrará a solução de cada problema e a causa de cada efeito. Você pode trazer à tona esses poderes ocultos, entrando assim na posse verdadeira do poder e sabedoria necessários para avançar na vida em segurança, abundância e alegria. Já vi o poder do subconsciente erguer pessoas que se encontravam liquidadas, tornando-as novamente fortes, dotadas de força vital e integradas em si mesmas, livres para saírem pelo mundo em busca de felicidade, saúde e alegria. Há um milagroso poder de cura em seu subconsciente, capaz de acabar com os tormentos mentais e com problemas do coração. Você pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo. Pode livrá-lo de todas as espécies de grilhões, materiais e físicos. Subtítulo A necessidade de uma base para trabalhar É impossível haver progresso substancial em qualquer tipo de esforço, sem uma base para trabalhar que seja universal em sua aplicação. Você pode tornar-se um perito na operação de sua mente subconsciente. Pode exercer seus poderes com a certeza de obter resultados na exata medida do seu conhecimento dos princípios e da aplicação que faz, para os propósitos específicos, bem definidos e objetivos que deseja alcançar. Já tendo sido químico, gostaria de ressaltar que se misturassem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, o resultado será água. Você certamente sabe que um átomo de oxigênio e um átomo de carbono produzem o protóxido de carbono, que é um gás venenoso. Mas, se acrescentar outro átomo de oxigênio, obte-se-á bióxido de carbono, um gás inofensivo, e assim por diante, no vasto reino dos compostos químicos. Você não deseja julgar que os princípios de química, da física e da matemática diferem dos princípios de sua mente subconsciente. Vamos considerar um princípio geralmente aceito. A água procura o seu próprio nível. É um princípio universal, aplicável à água em toda parte. Consideremos outro princípio. A matéria se expande quando aquecida. Isso é verdade em toda parte, em qualquer época, em quaisquer circunstâncias. Se você esquentar um pedaço de ferro, ele se expandirá, quer tenha sido encontrado na China, Inglaterra ou Índia. É uma verdade universal que a matéria se expande quando aquecida. E é também uma verdade universal que qualquer coisa que se imprima o subconsciente vai se expressar no tempo e no espaço como condicionamento, experiência e acontecimento. Sua oração é atendida porque sua mente subconsciente é princípio. E por princípio, quer significar a maneira pela qual uma coisa opera. Por exemplo, o princípio da eletricidade é de que se opera de uma potência mais alta para uma mais baixa. Você não pode alterar o princípio da eletricidade quando se utiliza dela, mas cooperando com a natureza, pode realizar maravilhosas invenções e descobertas que beneficiam a humanidade de inúmeras maneiras. Sua mente subconsciente é princípio e trabalha de acordo com a lei da fé. Você deve saber o que é a fé, porque funciona e como funciona. A Bíblia o diz de uma maneira simples, clara e bela. A lei da sua mente é a lei da fé. Isso significa acreditar na maneira pela qual sua mente funciona, acreditar na própria fé. A fé de sua mente é o pensamento de sua mente. Isto é simples, apenas isto e nada mais. Todas as suas experiências, incidentes, condicionamentos e atos são as reações de seu subconsciente aos seus pensamentos. Lembre-se, não é aquilo que se acredita, mas a fé em sua própria mente que traz resultados. Deixe de acreditar nas falsas crenças, opiniões, superstições e terrores da humanidade. Comece a crer nas realidades eternas e nas verdades da vida, que nunca mudam. E então você caminhará para a frente, para cima e em direção a Deus. Quem quer que leia este livro e aplique os princípios da mente subconsciente nele expostos, será capaz de rezar, científica e eficientemente para si próprio e para os outros. Sua oração é atendida segundo a lei universal da ação e reação. Pensamento é a ação incipiente. A reação é a resposta da sua mente subconsciente e corresponde à natureza do seu pensamento. Ocupe sua mente com os conceitos de harmonia, saúde, paz e boa vontade, e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida. Subtítulo, a dualidade da mente. Você possui apenas uma mente, mas sua mente possui duas características distintas. A linha de demarcação entre as duas é bem conhecida por todos os homens e mulheres inteligentes de hoje. As duas funções de sua mente são essencialmente diferentes. Cada uma é dotada de atributos e poderes separados e distintos. A nomenclatura geralmente usada para distinguir as duas funções de sua mente é a seguinte. A mente objetiva e a subjetiva. A mente consciente e a subconsciente. A mente desperta e a adormecida. O ego externo e o ego profundo. A mente voluntária e a mente involuntária. O macho e a fêmea. E muitos outros termos. Você encontrará os termos consciente e subconsciente utilizados para representar a natureza dupla da sua mente em todo este livro. Subtítulo, a mente consciente e subconsciente. Uma excelente maneira de ficar familiarizado com as duas funções da sua mente é considerá-la em sua própria mente como um jardim. Você é um jardineiro e está plantando sementes, pensamentos, em seu subconsciente o dia inteiro, baseado nos seus pensamentos habituais. Na medida em que você semeie no seu subconsciente, terá colheitas em seu corpo e ambiente. Comece agora mesmo a semear pensamentos de paz, felicidade, boas ações, boa vontade e prosperidade. Pense com calma e interesse nessas qualidades e aceite-as integralmente em sua mente consciente e racional. Continue a plantar estas maravilhosas sementes, os pensamentos, no jardim de sua mente e terá uma gloriosa colheita. A sua mente subconsciente pode assemelhar-se ao solo em que germinarão todas as espécies de sementes, boas ou más. Podem escolher uvas em espinheiro ou figos em cardos? Cada pensamento é, portanto, uma causa e cada condicionamento um efeito. Por essa razão, é essencial que você tome cuidado com todos os seus pensamentos a fim de ter apenas situações ou condições desejáveis. Quando sua mente pensa corretamente, quando você compreende a verdade, quando os pensamentos depositados em seu subconsciente são construtivos, harmoniosos e pacíficos, o poder mágico do seu subconsciente responderá, com situações harmoniosas, circunstâncias agradáveis, tudo o que há de melhor. Quando você começa a controlar seus processos de pensamento, pode aplicar os poderes do subconsciente a qualquer problema ou dificuldade. Em outras palavras, você estará, na verdade, cooperando conscientemente com o poder infinito e a lei unipotente que governa todas as coisas. Olhe ao redor de si, onde quer que viva, e verá que a grande maioria da humanidade vive no mundo exterior. Os homens mais esclarecidos estão intensamente interessados no mundo interior. Lembre-se, é o mundo interior, isto é, seus pensamentos, sentimentos e fantasias, que faz o seu mundo exterior. Portanto, o único poder criador e tudo o que você encontra em seu mundo da palavra foi criado por você no mundo interior da sua mente, consciente ou inconscientemente. O conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente lhe permitirá transformar toda a sua vida. Afim de mudar seu estado externo, você deve mudar a causa. A maioria dos homens tenta mudar condicionamentos e circunstâncias, tocando apenas em condicionamentos e circunstâncias. Para remover a desarmonia, confusão, deficiências e limitações, você deve remover a causa de tudo isso. E a causa é a maneira pela qual você está utilizando sua mente consciente. Em outras palavras, a maneira pela qual você está pensando e imaginando em sua mente. Você vive num insondável oceano de riquezas infinitas. O seu subconsciente é muito sensível aos seus pensamentos. Os seus pensamentos formam um molde ou matriz pelo qual fluem a infinita inteligência, a sabedoria, as forças vitais e as energias do seu subconsciente. A aplicação prática das leis de sua mente, conforme indicamos em cada capítulo deste livro, fará com que você passe da pobreza para a abundância, da superstição e ignorância para a sabedoria, da dor para a tranquilidade, da tristeza para a alegria, da escuridão para a luz, da discórdia para a harmonia, do medo para a fé e confiança, do fracasso para o sucesso, libertando-o da lei das probabilidades. É certo que não pode haver bênçãos mais maravilhosas do que estas, de um ponto de vista mental, emocional e material. A maioria dos grandes cientistas, artistas, poetas, cantores, escritores e inventores possuem um profundo conhecimento do funcionamento das mentes consciente e subconsciente. Certa vez, Caruso, o grande tenor, foi assaltado pelo medo do palco. Contou que sua garganta ficou paralisada pelos espasmos causados pelo medo intenso, o qual lhe contraía os músculos da garganta. O suor começou a correr-lhe copiosamente pelo rosto. Estava envergonhado porque em poucos minutos teria de entrar em cena. No entanto, tremia de medo e disse Vão rir de mim! Não posso cantar! E então, na presença das outras pessoas que se encontravam nos bastidores, Caruso gritou O pequeno eu quer estrangular o grande eu que há dentro de mim! E acrescentou para o pequeno eu Afaste-se, pois o grande eu quer cantar por meu intermédio. Por grande eu, ele chamava o poder ilimitado e a sabedoria de sua mente subconsciente. E começou a gritar Afaste-se, afaste-se que o grande eu vai cantar. O seu subconsciente reagiu, libertando as forças vitais que existiam dentro dele. Quando chegou a hora de entrar em cena, Caruso caminhou para o palco e cantou gloriosa e espetacularmente, eletrizando a assistência. É óbvio para você agora que Caruso devia compreender os dois planos da mente. O consciente, o racional e o subconsciente, ou irracional. O eu subconsciente é receptivo e reage à natureza dos seus pensamentos. Quando sua mente consciente, o pequeno eu, está cheio de medo, preocupações e ansiedade, as emoções negativas engedradas em sua mente subconsciente, o grande eu, são libertadas e inundem a mente consciente com uma sensação de pânico, maus pressentimentos e desespero. Quando isso acontece, você pode falar como Caruso, em tão imperativo e com profundo senso de autoridade às emoções irracionais geradas nas profundezas da sua mente da seguinte maneira. Fiquem quietas, contenham-se, tenho tudo dominado, devem obedecer-me, estão sujeitas ao meu comando, não podem intrometer-se onde não são chamadas. É fascinante e profundamente interessante observar como você pode falar com autoridade e convicção ao movimento irracional do seu eu mais profundo, trazendo silêncio, harmonia e paz à sua mente. O subconsciente está sujeito à mente consciente e, por isso, é chamado de subconsciente ou subjetivo. Subtítulo Diferenças importantes e modos de operar Você perceberá as principais diferenças com a seguinte imagem. A mente consciente é como o navegador ou capitão na ponte de comando de um navio. Ele dirige o navio e dá ordens aos homens da casa de máquinas, os quais, por seu turno, controlam todas as caldeiras, instrumentos, manômetros e etc. Os homens na casa de máquinas não sabem para onde estão indo, apenas cumprem as ordens. Iriam de encontro às rochas se o homem da ponte de comando emitisse instruções defeituosas ou erradas, baseadas em seus cálculos com a bússola, o cestante ou outros instrumentos. Os homens da casa de máquina obedecem-lhe porque ele está no comando e emitem ordens que são automaticamente obedecidas. Os membros da tripulação não discutem com o comandante, limitam-se a executar suas ordens. O comandante é o senhor do navio e as suas determinações são sempre executadas. Da mesma forma, sua mente consciente está em comando e é a senhora do seu navio, isto é, do seu corpo, meio ambiente e todos os assuntos que se relacionam com você. A mente subconsciente recebe as ordens que você lhe dá, baseada no que a sua mente consciente acredita e aceita como verdadeiro. Quando você diz repetidamente aos outros que não é capaz de alguma coisa, sua mente subconsciente aceita isso ao pé da letra e providencia para que você não consiga alcançar o que deseja. Enquanto você insistir em dizer que não posso ter este carro, não posso fazer esta viagem à Europa, não posso ter esta casa, este casaco de pele ou capa de arminho, pode ter a certeza de que a sua mente subconsciente seguirá as suas ordens e você passará o resto da vida sem ter essas coisas. No último Natal, uma jovem e bela universitária viu uma atraente e dispendiosa bolsa de viagem na vitrine de uma loja. Ela estava de viagem para Búfalo, em Nova York, onde passaria os feriados. Já ia dizer, não posso ter esta bolsa, quando se lembrou de algo que eu dissera em uma das minhas conferências. Nunca conclua uma declaração negativa, inverta imediatamente e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida. Ela resolveu então dizer, esta bolsa será minha, está à venda, aceito este fato mentalmente e meu subconsciente fará com que eu a tenha. Às oito horas da noite de Natal, seu noivo presenteou-a com uma bolsa exatamente igual a que ela contemplara na vitrine e mentalmente identificara como sua às dez horas da manhã do mesmo dia. Ela enchera sua mente com um pensamento de esperança e deixara tudo a cargo de sua mente mais profunda, que sabia como realizar sua esperança. Essa jovem estudante da Universidade da Califórnia do Sul disse-me, Não tinha dinheiro para comprar aquela bolsa, mas agora sei onde encontrar dinheiro e todas as coisas de que necessito, na valiosa casa da eternidade que há dentro de mim. Outra imagem simples é a seguinte, quando você diz, não gosto de cogumelos, e pouco depois serve-lhe cogumelos em molhos ou saladas, você terá indigestão, porque sua mente subconsciente dirá, o chefe, sua mente consciente, não gosta de cogumelos. Este é um exemplo divertido das importantes diferenças e maneiras de funcionar das suas mentes consciente e subconsciente. Uma mulher pode dizer, Acordo às três da madrugada sempre que tomo café à noite. Sempre que ela tomar café, sua mente subconsciente a incomodará, como a dizer, O chefe quer que você acorde essa madrugada. A sua mente subconsciente funciona 24 horas por dia e toma providência em seu benefício, pondo todos os frutos do seu pensamento costumeiro em seu regaço. Subtítulo Como seu subconsciente respondeu? Uma mulher escreveu-me há poucos meses, dizendo o seguinte, Tenho 75 anos de idade, sou viúva e meus filhos já estão criados. Estava vivendo sozinha, numa pensão. Ouvi suas conferências sobre os poderes da mente subconsciente, interessando-me especialmente pela parte em que disse que as ideias podem ser transmitidas à mente subconsciente pela repetição, fé e esperança. Comecei a repetir com frequência a emoção, sou desejada, fiz um casamento feliz com um homem bom, afeituoso e sensível, estou bem, protegida. Continuei a fazer isso muitas vezes por dia, durante cerca de duas semanas. E um dia, numa drogaria, fui apresentada a um farmacêutico aposentado. Verifiquei que ele era bom, compreensivo e muito religioso. Era uma resposta perfeita à minha oração. Uma semana depois, ele me propôs casamento, e agora estamos em nossa viagem de lua de mel pela Europa. Sei que a inteligência que há dentro da minha mente subconsciente promoveu nosso encontro, numa harmonia divina. Essa mulher descobriu que a casa do tesouro estava dentro dela. Em seu coração, sua oração era verdadeira e sua afirmação por um processo de osmose foi absorvida pela sua mente subconsciente, que é o veículo criador. No momento em que ela encontrou uma personificação subjetiva, sua mente subconsciente trouxe a resposta através da lei da atração. Sua mente mais profunda, cheia de inteligência e sabedoria, promoveu a reunião dos dois numa harmonia divina. Tome o cuidado de pensar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8 Um breve sumário das ideias que devem ser lembradas deste capítulo. Ponto 1 A casa dos tesouros está dentro de você. Olhe para dentro de si em busca da resposta que seu coração procura. Ponto 2 O grande segredo possuído pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade de entrar em contato com a mente subconsciente e libertar os poderes desta. Você pode fazer o mesmo. Ponto 3 Seu subconsciente tem resposta para todos os seus problemas. Se você sugerir ao seu subconsciente antes de dormir que deseja acordar às seis horas da manhã, ele o acordará na hora exata. Ponto 4 Sua mente subconsciente é a construtora de seu corpo e pode, portanto, curá-lo. Adormeça todas as noites com a ideia de saúde perfeita e seu subconsciente, sendo seu servo fiel, lhe obedecerá. Ponto 5 Cada pensamento é uma causa e cada condicionamento é um efeito. Se você deseja escrever um livro ou uma peça maravilhosa ou falar melhor em público, transmita a ideia com amor e sensibilidade à sua mente subconsciente e ela responderá de acordo. Você é como um capitão no comando de um navio. Ele deve dar as ordens certas. Da mesma forma, você deve dar as ordens certas, pensamentos e imagens, ao seu subconsciente, que controla e governa todas as suas experiências. Nunca use as palavras não posso ter ou não posso fazer. Sua mente subconsciente toma as suas palavras ao pé da letra e cuidará para que não tenha o dinheiro ou a habilidade para realizar o que deseja. afirme sempre posso fazer todas as coisas com o poder do meu subconsciente. Ponto 6 A lei da vida é a lei da fé. Uma fé é um pensamento em sua mente. Não creia em coisas que o prejudiquem ou molestem. Creia no poder do seu subconsciente para curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo e fazer com que prospere. E isso ocorrerá segundo a sua fé. Ponto 7 Mude seus pensamentos e mudará seu destino. Fim do capítulo 1 O poder do subconsciente Joseph Murphy Capítulo 2 Como trabalha a sua mente Como trabalha a sua mente Você possui uma mente e deve aprender a utilizá-la. Há dois planos em sua mente. O consciente, ou racional, e o subconsciente, ou irracional. Você pensa com a mente consciente e o que quer que comumente pense será absorvido por sua mente subconsciente, que cria imagens de acordo com a natureza dos seus pensamentos. O subconsciente é a saúde de suas emoções e também a mente criadora. E, se você pensar coisas boas, acontecerão coisas boas. Se pensar coisas más, acontecerão coisas más. É assim que a sua mente funciona. O ponto principal a fixar é de que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa a executá-la. Uma verdade interessante e sutil é que a lei do subconsciente funciona igualmente para ideias boas e ruins. Essa lei, quando aplicada de forma negativa, é a causa de fracasso, frustração e infelicidade. No entanto, quando seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você experimenta saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Quando você começa a pensar e sentir da maneira correta, as consequências inevitáveis são paz de espírito e corpo saudável. O que quer que você defenda mentalmente e sinta ser exato, sua mente subconsciente aceitará e trará tona em suas experiências cotidianas. A única coisa necessária é conseguir com que sua mente subconsciente aceite a ideia e a própria lei que rege seu subconsciente lhe trará a saúde, tranquilidade ou a posição que deseja. Você dá a ordem ou determinação e seu subconsciente fielmente reproduz a ideia que lhe foi impressa. A lei de sua mente é, em suma, a seguinte. Você obterá uma reação ou resposta da sua mente subconsciente de acordo com a natureza da ideia ou pensamento que formou na mente consciente. Os psicólogos e psiquiatras ressaltam que, quando os pensamentos são transmitidos na mente subconsciente, as impressões se fazem nas células do cérebro, logo que seu subconsciente aceita uma ideia e começa a pôr a execução imediatamente. Opera por associação de ideias e utiliza qualquer fragmento de conhecimento que você reuniu em toda a sua vida para realizar o seu intento. Traz consigo o poder infinito, a energia e a sabedoria que existem dentro de você. Algumas vezes pode trazer uma solução imediata para os seus problemas, mas em outras pode levar dias, semanas ou muito mais tempo. Seus métodos estão além de nossa compreensão. Subtítulo A diferença entre os termos consciente e subconsciente. É preciso ressaltar que não existem duas mentes distintas. Trata-se apenas de duas esferas de atividades dentro de uma única mente. Sua mente consciente é a mente racional, a área da mente que escolhe faz opções. Por exemplo, você escolhe os livros que deseja ler, a casa em que deseja morar, a companhia que deseja ter em sua vida. Você toma todas essas decisões com a sua mente consciente. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente de sua parte, seu coração é mantido automaticamente a funcionar e os processos de digestão, circulação e respiração processam normalmente executados por seu controle consciente. O seu subconsciente aceita tudo o que lhe é impresso ou aquilo que você conscientemente acredita. Ele não especula sobre as coisas como a sua mente consciente e não lhe apresenta argumentos de controvérsia. A mente subconsciente é como a terra que aceita qualquer espécie de semente, boa ou má. Os seus pensamentos são ativos e podem ser comparados às sementes. Pensamentos negativos e destrutivos continuam a fervilhar negativamente na sua mente subconsciente e na devida ocasião virão à tona na experiência exterior que lhes corresponde. Lembre-se, a sua mente subconsciente não se preocupa em demonstrar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos, limitando-se a reagir de acordo com a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Por exemplo, se você aceita algo como verdadeiro, mesmo que seja falso, sua mente subconsciente o aceitará como verdadeiro e tratará de provocar os resultados que devem necessariamente seguir-se, porque você conscientemente aceitou o fato como verdadeiro. Subtítulo Experiências de Psicólogos Numerosas experiências realizadas por psicólogos e outros estudiosos em pessoas em estado hipnótico demonstraram que a mente subconsciente é incapaz de fazer seleções e comparações necessárias a um processo de raciocínio. Provaram também, repetidamente, que a mente subconsciente aceitará quaisquer sugestões, mesmo que sejam falsas, tendo aceito uma sugestão qualquer reage de acordo com a sua natureza. Para ilustrar a submissão da mente subconsciente à sugestão, basta dizer que se um hipnotizador experiente sugere a um dos seus pacientes que ele é Napoleão Bonaparte ou mesmo um cachorro ou um gato, o paciente é gerado da maneira como lhe foi sugerida com uma perfeição ilimitável. Sua personalidade passa a ser outra naquele momento. Acredita ser realmente o que lhe foi sugerido. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um dos seus pacientes em estado hipnótico que suas costas estão coçando, a outro que seu nariz está sangrando, a outro que é uma estátua de mármore e a outro que se está engelando porque a temperatura está abaixo de zero. Cada qual agirá de acordo com a sugestão que lhe foi feita, totalmente alheio a tudo o que o cerca e que não pertence ao universo formado por sua ideia. Esses exemplos simples retratam claramente a diferença entre a sua mente consciente, racional e a sua mente subconsciente que é impessoal, não seletiva e que aceita como verdade qualquer coisa que a mente consciente acredite ser verdade. Daí a importância de escolher pensamentos, ideias e premissas que favoreçam, curem, inspirem e enchem sua alma de alegria. Subtítulo Os termos mente objetiva e subjetiva esclarecidos Algumas vezes fala-se da mente consciente como a mente objetiva porque ela lida com objetos do mundo exterior. A mente objetiva toma conhecimento do mundo objetivo. Os seus meios de observação são os cinco sentidos físicos. A mente objetiva é o seu guia e diretor nos contatos com o meio ambiente. Você adquire conhecimento através dos cinco sentidos. A sua mente objetiva aprende através da observação, da experiência e da educação. Como já ressaltei antes, a maior função da mente objetiva é a do raciocínio. Suponha que você é um dos milhares de turistas que anualmente vão a Los Angeles. Você chegaria à conclusão de que é uma bela cidade, baseando-se em sua observação dos parques, dos lindos jardins, dos edifícios imponentes e das atraentes residências. É assim o funcionamento da sua mente objetiva. Por outro lado, fala-se frequentemente da mente subconsciente como a mente subjetiva. A mente subjetiva toma conhecimento do meio ambiente por caminhos independentes dos cinco sentidos. A mente subjetiva aprende por intuição, a sede das suas emoções e o depósito de sua memória. A mente subjetiva realiza suas funções mais importantes quando os sentidos objetivos estão momentaneamente paralisados. Em suma, é aquela inteligência e a sua idade que se tornam manifestas quando a mente objetiva está parada ou em estado de sonolência. A sua mente subjetiva enxerga sem a utilização dos órgãos naturais da visão possui possui a capacidade de clara evidência e clara audicência pode deixar o seu corpo e viajar para terras distantes e trazer de volta informações geralmente exatas. Através de sua mente subjetiva você pode ler o pensamento dos outros ler o conteúdo de envelopes fechados e saber o que existe dentro de cofres fortes. A sua mente subjetiva possui a habilidade de aprender os pensamentos dos outros sem a utilização dos meios comuns objetivos de comunicação por isso é da maior importância que compreendamos a interação das mentes objetiva e subjetiva a fim de aprender a verdadeira arte da oração subtítulo o subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente a sua mente subconsciente não pode argumentar portanto se você lhe der sugestões erradas elas aceitará como verdadeiras e procederá para que se transformem em condicionamentos experiências e ocorrências todas as coisas que lhe aconteceram até hoje basearam-se em pensamentos impressos em sua mente subconsciente por meio da fé se você transmitiu conceitos errôneos ao seu subconsciente o método certo de superá-los é pela constante repetição de pensamentos construtivos e harmoniosos seu subconsciente vai aceitá-los formando assim hábitos novos e saudáveis de pensamento e vida pois o subconsciente é a sede do hábito o pensamento normal de sua mente consciente cria marcas profundas na mente subconsciente isso lhe é bastante favorável se seus pensamentos habituais são harmoniosos construtivos e de paz se você se entregou ao medo à angústia e a outras formas destrutivas de pensar o remédio é reconhecer a onipotência de sua mente subconsciente e determinar que lhe venham a liberdade a felicidade e a saúde perfeita sua mente subconsciente sendo criadora e de origem divina tratará de proporcionar a liberdade e a felicidade que você tão sabiamente lhe determinou subtítulo o tremendo poder da sugestão agora você já deve estar compreendendo que sua mente consciente é a sentinela no portão sendo a sua função principal proteger a mente subconsciente de falsas impressões deve também estar consciente de uma das leis básicas da mente a mente subconsciente é submissa a qualquer sugestão como você sabe a mente subconsciente não faz comparações nem contrastes não raciocina nem pensa coisas por si própria essa última função pertence a sua mente consciente limita-se a reagir às impressões que lhe são dadas pela mente consciente não demonstra preferência por nenhum caminho a seguir o caso agora a ser narrado é um exemplo clássico do tremendo poder da sugestão imagine que você se aproxima de um passageiro de olhar tímido a bordo de um navio e lhe diz algo deste estilo você parece muito doente como está pálido estou certo de que vai enjoar deixe-me ajudá-lo a ir para o seu camarote o passageiro fica pálido a sugestão de enjoo associa-se imediatamente com seus próprios receios e pressentimentos ele aceita sua ajuda para ir a seu camarote e lá sua sugestão negativa que foi aceita se transforma em realidade é exato que pessoas diferentes reagirão de maneiras diferentes à mesma sugestão por causa dos seus condicionamentos ou crenças subconscientes por exemplo se você se dirige a um marinheiro no navio e lhe diz em tom de simpatia meu caro amigo você parece muito doente não está passando mal? tenho a impressão de que você vai enjoar de acordo com seu temperamento o marinheiro vai rir de sua piada ou vai ficar levemente irritado neste exemplo sua sugestão é para ouvidos surdos pois ela se associa na mente do marinheiro com a sua própria imunidade ao enjoo portanto não há medo nem preocupação e sim confiança em si próprio o dicionário informa que sugestão é o ato ou estado de colocar alguma coisa na mente de alguém o processo mental pelo qual o pensamento ou ideia que se sugeriu é recebido aceito e posto em ação você deve sempre lembrar-se de que uma sugestão não pode impor a mente subconsciente a algo que esteja contra a vontade da mente consciente em outras palavras sua mente consciente possui o poder de rejeitar a sugestão dada no caso do marinheiro por exemplo ele não tinha medo do enjoo convencer-se a si próprio de sua imunidade e a sugestão negativa não tiveram o poder de transmitir-lhe medo a sugestão ao outro passageiro no entanto trouxe à tona o seu medo latente do enjoo cada um de nós possui os seus próprios medos interiores crenças e opiniões e essas premissas interiores regem e governam as nossas vidas uma sugestão não possui nenhum poder intrínseco e de nada é capaz enquanto você não a aceita mentalmente isso faz com que seus poderes subconscientes fluam num caminho limitado e restrito de acordo com a natureza da sugestão subtítulo como ele perdeu o braço de dois em dois ou de três em três anos realizo uma série de conferências no fórum da verdade de londres em cash o hall esse fórum foi fundado por mim há alguns anos sua diretora a doutora Evelyn contou-me sobre um artigo que apareceu nos jornais ingleses a respeito do poder da sugestão dizia um artigo que por um período de dois anos aproximadamente um homem fez a seguinte sugestão a sua mente subconsciente daria meu braço direito para ver minha filha curada parecia que sua filha sofria de uma forma paralisante de artritismo juntamente com uma espécie de doença de pele considerada incurável o tratamento médico não conseguira aliviar o estado da jovem o pai desejava intensamente a sua cura a ponto de formular seu desejo nas palavras acima citadas a doutora Evelyn contou-me que o artigo do jornal informara que um dia a família estava passeando quando o carro chocou-se com o outro o braço direito do pai foi arrancado do ombro e imediatamente desapareceram o artritismo e a doença de pele da filha deu seu subconsciente apenas sugestões que curem travam felicidade enobreçam e inspirem lembre-se de que o seu subconsciente não sabe distinguir nada toma tudo ao pé da letra subtítulo como a autossugestão afasta o medo exemplos de autossugestão autossugestão significa sugerir algo definido e específico a si próprio Herbert Penkin em seu excelente livro sobre autossugestão registra o seguinte caso que tem aspectos divertidos e portanto deve ser recordado um nova-iorquino em visita a Chicago olha para o seu relógio que está uma hora adiantado em relação ao horário de Chicago e diz a um amigo de Chicago que são 12 horas o amigo de Chicago sem pensar na diferença de horário entre Chicago e Nova York diz que está com fome e precisa ir almoçar a autossugestão pode ser utilizada para expulsar vários temores e outros condicionamentos negativos uma jovem cantora foi convidada a dar uma audição ela esperava muito por tal ocasião mas nas três oportunidades anteriores que tivera falhara miseravelmente devido ao seu medo de fracassar essa jovem possui uma boa voz mas vivia dizendo a si mesma quando chegar a minha oportunidade de cantar talvez não gostem de mim tentarei mas estou cheio de medo e angústia o seu subconsciente aceitava essas sugestões negativas como um pedido e tratava de torná-las manifestas e presentes em sua experiência a causa do seu fracasso era portanto uma autossugestão involuntária isto é pensamentos de medo silenciosos emocionalizados e subjetivados ela superou tudo isso com a seguinte técnica três vezes por dia trancava-se sozinha num quarto sentava-se confortavelmente em uma poltrona relaxava o corpo e fechava os olhos serenava a mente e o corpo da melhor maneira que podia a inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão ela procurava neutralizar a sugestão do medo dizendo para si própria canto muito bem sou uma mulher equilibrada estou calma serena e confiante ela repetia essa afirmação devagar calmamente e impregnando-a com todo seu sentimento por umas cinco ou dez vezes em cada ocasião efetuava três sessões diariamente e mais uma pouco antes de dormir no fim de uma semana estava inteiramente tranquila e confiante quando chegou o convite para a audição cantou de maneira admirável subtítulo recuperação da memória uma mulher de setenta e cinco anos de idade tinha o hábito de dizer para si própria estou perdendo a memória um dia ela resolveu mudar de procedimento e começou a fazer essa seguinte autossugestão a partir de hoje minha memória está melhorando em todos os sentidos sempre me lembrarei do que necessite saber a qualquer momento e em qualquer lugar as impressões recebidas por mim serão mais claras e mais definidas saberei conservá-las automaticamente e com facilidade qualquer coisa que eu deseje lembrar apresentar-se-á imediatamente da forma correta a minha mente estou melhorando rapidamente a cada dia e dentro de muito pouco tempo minha memória será melhor do que nunca ao fim de três semanas sua memória voltou ao normal e ela ficou encantada subtítulo como ele dominou seu temperamento agressivo muitas pessoas que se queixavam de um temperamento agressivo e mal-humorado mostraram-se bastante susceptíveis a autossugestão e obtiveram resultados maravilhosos com a repetição das seguintes palavras três ou quatro vezes por dia de manhã à tarde e pouco antes de dormir durante cerca de um mês de hoje em diante serei uma pessoa bem-humorada estarei normalmente alegre feliz e bem-disposto de dia para dia me tornarei mais simpático e compreensível vou tornar-me um centro de cordialidade e boa vontade para todos os que me cercam impregnando-os de bom humor esse estado de alegria felicidade e boa vontade está tornando meu estado de espírito natural e normal sou uma pessoa agradável subtítulo o poder construtivo e o destrutivo da sugestão apresentarei alguns exemplos e comentários sobre a heterossugestão que significa sugestões feitas por outras pessoas em todas as épocas o poder da sugestão desempenhou um papel importante na vida e no pensamento do homem em cada período de tempo e em cada país da terra em muitas partes do mundo é o poder controlador da região a sugestão pode ser utilizada para disciplinar-nos e controlar-nos mas pode também ser usada para assumir o controle e dominar outras pessoas que não conhecem as leis da mente em sua forma construtiva a sugestão é uma coisa maravilhosa e espetacular em seus aspectos negativos é um dos mais destruidores padrões de reação da mente causando miséria fracasso sofrimento doença e desastre subtítulo você já aceitou alguma dessas sugestões desde a infância que a maioria de nós tem recebido sugestões negativas não sabendo como impedi-las aceitamos inconscientemente aqui estão algumas dessas sugestões negativas não faça não faça isso você nunca será nada na vida você não deve fazer isso você vai fracassar você não tem nenhuma possibilidade você está completamente errado não interessa não importa o que você sabe e sim as pessoas que conhecem o mundo está cada vez pior que adianta ninguém se importa não adianta esforçar-se tanto você já está muito velho para isso as coisas estão ficando cada vez piores a vida é uma interminável corrida de obstáculos amor é coisa para passarinho você não vai conseguir ganhar daqui a pouco você vai falir tome cuidado se não apanha o vírus você não pode confiar em ninguém e muitas outras a menos que quando adulto você use autossugestões construtivas que são uma terapia de reconhecimento as impressões feitas no passado podem causar padrões de comportamento que serão responsáveis pelo fracasso em sua vida pessoal e social a autossugestão é o meio de libertado da massa de condicionamento verbal negativo que de outra maneira iria provocar distorções em sua vida tornando difícil o desenvolvimento de bons hábitos subtítulo você pode neutralizar as sugestões negativas folheia em jornal qualquer dia destes e poderá ler dezenas de notícias que poderão semear as sementes de inutilidade do medo da preocupação da angústia e da ruína eminente se aceitos por você esses pensamentos de medo poderão causar lhe a perda da vontade de viver sabendo que pode rejeitar todas essas sugestões negativas dando a sua mente subconsciente autossugestões construtivas você pode neutralizar todas essas ideias negativas verifique regularmente as sugestões negativas que as outras pessoas poderão ter lhe feito você não tem que ser influenciado pela heterossugestão negativa todos nós sofremos dela em nossa infância e juventude se você olhar para trás pode facilmente recordar como seus pais amigos parentes professores e companheiros contribuíram para uma campanha de sugestões negativas estude as coisas que lhes são ditas e descobrirá que muitas sugestões negativas vieram sob a forma de propaganda o objetivo da maior parte do que se disse foi controlá-lo ou instilhar-lo em medo esse processo de heterossugestão executa-se em cada casa escritório fábrica e clube você descobrirá que muitas dessas sugestões tem o propósito de fazê-lo sentir pensar e agir como os outros querem e da maneira que ele será mais vantajosa subtítulo como a sugestão matou um homem eis aqui um exemplo de heterossugestão um parente meu foi a um vidente de bola de cristal na índia e este lhe disse que seu coração era ruim e que morreria na próxima lua nova ele começou a contar a todos os membros de sua família a predição preparando inclusive seu testamento essa poderosa sugestão entrou em seu subconsciente porque ele a aceitou inteiramente meu parente contou-me também que o vidente era considerado como possuidor de estranhos poderes ocultos e achava que podia fazer o mal ou bem as outras pessoas ele morreu como fora previsto sem saber que era a causa da sua própria morte acredito que muitos de nós já ouviram contar semelhantes histórias estúpidas ridículas supersticiosas vejamos agora o que aconteceu à luz do nosso conhecimento da maneira pela qual funciona o subconsciente o que quer que a mente consciente e racional do homem acredite a mente subconsciente aceitará e agirá de acordo meu parente era feliz gozava de boa saúde era um homem forte e vigoroso quando foi visitar o adivinho este lhe deu uma sugestão bastante negativa que ele aceitou ficou aterrorizado e frequentemente pensava no ato de que iria morrer na próxima lua nova contou a todo mundo o caso e preparou-se para o fim essa ideia tomou conta de sua mente tendo como causa o seu próprio pensamento ele provocou sua própria morte ou melhor a destruição do corpo material com seu medo e expectativa do fim o adivinho que previra sua morte não tinha mais poder que as pedras e os gravetos dos campos a sua sugestão não tinha o poder de criar nem provocar o fim que indicava se meu parente conhecesse as leis da mente teria rejeitado inteiramente a sugestão negativa e se recusaria a dar qualquer atenção maior às palavras do adivinho sabendo no fundo de si próprio que era governado e controlado por seus próprios pensamentos e sentimentos como flechas de lata atiradas contra um navio de guerra a profecia poderia ser completamente neutralizada e dissipada sem que adiviesse mal algum as sugestões que os outros lhe fazem não tem nenhum poder sobre você a não ser o poder que você próprio lhes dá através dos seus pensamentos você tem que dar o seu consentimento mental tem de nutrir o pensamento só então ele se torna seu pensamento e você começa a pensá-lo lembre-se você tem a capacidade de escolha escolha a vida escolha o amor escolha a saúde subtítulo o poder de uma premissa sua mente funciona como um silogismo isso significa que qualquer premissa maior que sua mente consciente aceita como verdadeira determina a conclusão a que o seu subconsciente chegará no que diz respeito a qualquer problema ou questão particular que você tenha em mente se sua premissa é verdadeira a conclusão deve ser verdadeira como no seguinte exemplo toda virtude é louvável a bondade é uma virtude logo a bondade é louvável outro exemplo é o seguinte todas as coisas fabricadas se transformam e desaparecem as pirâmides do Egito são coisas fabricadas logo as pirâmides algum dia desaparecerão a primeira afirmação é conhecida como a premissa maior e a conclusão certa deve necessariamente seguir a premissa certa um professor universitário que assistiu algumas das minhas conferências sobre a ciência da mente em maio de 1962 em nova york disse-me tudo em minha vida está em desordem perdi minha saúde dinheiro e amigos tudo o que faço sai errado expliquei-lhe que devia estabelecer uma premissa maior em seu pensamento segundo a qual a inteligência infinita de sua mente subconsciente o estava guiando dirigindo e fazendo com que prosperasse espiritual mental e materialmente depois sua mente subconsciente iria automaticamente dirigi-lo sabiamente em seus investimentos e decisões curando também seu corpo e devolvendo-lhe a paz de espírito e a tranquilidade o professor formulou um quadro global de como desejava que sua vida fosse sendo esta sua premissa maior a infinita inteligência me dirige e guia em todos meus caminhos a saúde perfeita é minha e a lei da harmonia opera em minha mente e em meu corpo beleza amor paz e abundância são coisas que me pertencem o princípio da ação correta e ordem divina governa minha vida inteira sei que a premissa maior se baseia nas verdades eternas da vida e sei que sinto e creio que meu subconsciente reage de acordo com o pensamento da minha mente consciente escreveu-me depois dizendo repeti as afirmações acima e devagar com calma e sentimento várias vezes por dia sabendo que elas estavam mergulhando profundamente em meu subconsciente e que os resultados logo viriam sou profundamente grato pela entrevista que me concedeu e gostaria de acrescentar que todos os setores da minha vida estão mudando para melhor isto realmente funciona subtítulo o subconsciente é incapaz de argumentar sua mente subconsciente é cheia de sabedoria e conhece as respostas de todas as questões ela não argumenta nem discute com você ela não diz você não me deve fazer essa impressão por exemplo quando você diz não posso fazer estou muito velho agora não posso cumprir essa obrigação nasci do outro lado errado da cerca não conheço o político certo com essas frases você impregna sua mente subconsciente de pensamentos negativos e ela reage de acordo com eles na verdade você assim impede o seu próprio bem trazendo em consequência frustração e limitações a sua vida quando você cria obstáculos impedimentos e dilações em sua mente consciente está negando a sabedoria e a inteligência de sua mente subconsciente você está na verdade reconhecendo que seu subconsciente é incapaz de resolver o seu problema isso conduz a uma congestão mental e emocional seguida por doença e tendência neuróticas para realizar seu desejo e superar sua frustração afirme vigorosamente várias vezes por dia a inteligência infinita que me deu este desejo dirige guia e revela o meu plano perfeito para a execução do meu desejo sinto que a sabedoria profunda do meu subconsciente já está reagindo e o que sinto e anseio lá dentro é expresso externamente a equilíbrio harmonia e serenidade se você diz que não há saída estou perdido não sei como sair deste dilema estou inteiramente bloqueado não terá resposta nem reação de seu subconsciente para resolver seu problema se deseja que o subconsciente trabalhe para você faça-lhe o pedido certo e obtenha sua cooperação aliás o subconsciente está permanentemente trabalhando para você neste minuto mesmo é ele que está controlando as batidas do seu coração e a sua respiração é ele que cura um corte no seu dedo a tendência do mesmo é para a vida procurando sempre tomar conta de você e protegê-lo contra tudo o seu subconsciente possui uma mente própria mas aceita seus padrões de pensamento e imagens mentais quando você procura solução para um problema seu subconsciente responderá mas espera que você chegue a uma decisão e um julgamento correto em sua mente consciente você deve reconhecer que a resposta está em seu subconsciente contudo se você diz que não creio que haja uma solução estou enrolado e confuso porque não consigo encontrar uma resposta está neutralizando sua oração como um soldado que marca passo você não chegará a lugar algum para as engrenagens de sua mente descontraia-se desligue-se de tudo e em sossego afirme meu subconsciente conhece a solução agora mesmo está me respondendo agradeço porque sei que a infinita inteligência do meu subconsciente conhece todas as coisas e está me revelando a solução exata agora mesmo minha fé verdadeira está agora libertando a majestade e a glória da minha mente subconsciente regozijo-me de que assim seja revisão de alguns pontos importantes sobre esse capítulo ponto 1 pense no bem e o bem se seguirá pense no mal e o mal se seguirá você é aquilo que pensa no decorrer de todos os dias ponto 2 o seu subconsciente não discute com você aceita o que a sua mente consciente determina embora possa ser verdade nunca diga que isso está além das minhas posses procure um pensamento melhor e afirme que comprarei isso prometo a mim mesmo terceiro ponto você tem o poder de escolher escolha saúde e felicidade você pode escolher a cordialidade ou preferir ser antipático escolha ser prestativo alegre cordial e simpático que todo mundo lhe corresponderá esta é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade admirável quarto ponto a sua mente consciente é a sentinela no portão tem como principal função proteger o subconsciente das impressões falsas procure acreditar que algo de bom vai acontecer e está acontecendo agora mesmo o seu maior poder e a sua capacidade de escolha escolha a felicidade e a abundância as sugestões e as afirmações de outros não tem poder para prejudicá-lo o único poder é a ação do seu próprio pensamento você pode escolher a rejeição dos pensamentos e afirmações dos outros você tem o poder de escolher como reagirá ponto 6 tome cuidado com o que diz você terá que dar conta de cada palavra irresponsável nunca diga vou fracassar perderei meu emprego não posso pagar o aluguel o seu subconsciente não sabe distinguir nada faz com que todas essas coisas se tornem verdades ponto 7 a sua mente não é voltada para o mal nenhuma força da natureza tudo depende de como você usa os poderes da natureza use sua mente para fazer felizes beneficiar e inspirar todas as pessoas ao redor de você ponto 8 nunca diga que não pode fazer alguma coisa supere o seu temor substituindo pela seguinte afirmação posso fazer todas as coisas através do poder da minha mente subconsciente ponto 9 comece a pensar do ponto de vista das eternas verdades e princípios da vida e não do ponto de vista do medo da ignorância e da superstição não deixe que os outros pensem por você escolha os seus próprios pensamentos e tome suas próprias decisões ponto 10 você é o capitão da sua alma subconsciente e o senhor do seu destino lembre-se você tem a capacidade de escolha escolha a vida escolha o amor escolha a saúde escolha a felicidade ponto 11 o que quer que sua mente consciente acredite ser verdade o seu subconsciente aceitará e fará com que se transforme em verdade mesmo acredite na boa fortuna na orientação divina na ação correta e em todas as bênçãos da vida fim do capítulo 2 o poder do subconsciente Joseph Murphy capítulo 3 o poder de operar milagres do seu subconsciente o poder do seu subconsciente é imenso inspira-o guia-o e revela a você nomes fatos e acontecimentos do depósito de sua memória seu subconsciente iniciou as batidas do seu coração controla a circulação do seu sangue regula a sua digestão assimilação e eliminação dos alimentos quando você come um pedaço de pão seu subconsciente transmuda-o em um tecido músculo osso e sangue esse processo está além da compreensão do homem mais sábio que existia na terra a sua mente subconsciente controla todos os processos e funções vitais do seu corpo e conhece a solução de todos os problemas o seu subconsciente nunca dorme nunca descansa ele está sempre em funcionamento você pode descobrir o poder de operar milagres do seu subconsciente pelo simples fato de dizer a seu subconsciente instantes antes de dormir que deseja ver uma determinada coisa realizada ficará maravilhado ao descobrir que as forças que existem dentro de você serão libertadas levando ao resultado desejado aqui está portanto uma fonte de poder e sabedoria que o coloca em contato com a onipotência ou o poder que move o mundo guia os planetas em seu curso e faz com que o sol brilhe o seu subconsciente é a fonte dos seus ideais aspirações e anseios altruísticos foi através da mente subconsciente que Shakespeare apercebeu-se das grandes verdades ocultas do homem comum do seu tempo indubitavelmente foi a resposta do subconsciente que levou o escultor grego Fidias a perpetuar no mármore e no bronze a beleza a ordem a simetria e a harmonia foi também o subconsciente que permitiu o artista italiano Rafael pintar as suas madonas e a Beethoven compor as suas sinfonias em 1955 pronunciei uma conferência na universidade Yoga Forest na Índia e lá tive a oportunidade de conversar com um cirurgião de Bomber ele me falou sobre o doutor James Isdale um cirurgião escocês que trabalhou em Bengala antes que o éter e outros métodos modernos de anestesia tivessem sido descobertos entre 1843 e 1846 o doutor Isdale realizou cerca de 400 operações importantes de toda a espécie tais como amputações remoção de tumores e formações cancerígenas além de operações em olhos ouvidos e na garganta todas as operações são realizadas apenas sob anestesia mental esse médico indiano informou-me que o índice de mortalidade pós-operatória dos pacientes do doutor Isdale era extremamente baixo provavelmente por volta de 2 ou 3% os pacientes não sentiam dor e não havia mortes por ocasião das operações o doutor Isdale sugeria ao subconsciente que todos os seus pacientes que estavam em estado hipnótico que nenhuma infecção ou condição séptica se iria desenvolver é preciso lembrar que isso aconteceu antes que Joseph Lister e outros apontassem a origem bacteriana das doenças e os instrumentos não esterilizados e organismos como as causas de infecção o cirurgião indiano disse que a razão do baixo índice de mortalidade e da infecção reduzida ao mínimo era indubitavelmente devida as sugestões que o doutor Isdale fazia a mente subconsciente dos seus pacientes eles reagiam de acordo com a natureza da sua sugestão é simplesmente maravilhoso pensar que um cirurgião há cerca de 120 anos descobriu os milagrosos poderes de operar milagres com a mente subconsciente você não fica tomado de uma espécie de reverência mística quando se detém a pensar nos poderes transcendentais do subconsciente considere suas percepções extrasensoriais como a capacidade de clara evidência e clara audicência sua independência do tempo e do espaço sua capacidade de libertá-lo de toda a dor e sofrimento sua capacidade de obter resposta para todos os problemas quaisquer que sejam eles tudo isso e muito mais lhe revela que há um poder e uma inteligência dentro de você que transcede muito o seu intelecto levando-o a maravilhar-se com tudo isso todas essas experiências devem levá-lo a alegrar-se e acreditar no poder de operar milagres do seu subconsciente subtítulo o subconsciente o seu livro da vida quaisquer que sejam os pensamentos crenças opiniões teorias ou dogmas que você grave em seu subconsciente você os experimentará com uma manifestação objetiva de circunstâncias condições ou acontecimentos o que você grava no seu interior experimentará no exterior a sua vida possui duas partes a objetiva e a subjetiva a visível e a invisível o pensamento e sua manifestação seu pensamento é recebido pelo cérebro que é o órgão da sua mente consciente e racional quando sua mente consciente ou objetiva aceita o pensamento integralmente ele é enviado para o plexo solar chamado o cérebro da sua mente onde se transforma em parte integrante de você e se torna manifesto em sua experiência como já foi destacado antes o subconsciente não pode argumentar age unicamente de acordo com o que você lhe indica aceita o seu veredito ou as conclusões da sua mente consciente como definitivas esta é a razão pela qual você está sempre escrevendo no livro da vida porque os seus pensamentos se transformam em experiências o ensaísta americano Ralph Waldo Emerson já disse o homem é aquilo que pensa no decorrer do dia subtítulo o que se imprime no subconsciente é expresso depois William James o pai da psicologia americana disse que o poder de mover o mundo está no subconsciente a mente subconsciente possui infinita inteligência e sabedoria ilimitada alimentada por energias ocultas e a chamada de lei da vida o que você grava em sua mente subconsciente esta moverá céus e terras para tornar realidade você deve portanto incutir-lhe ideias certas e pensamentos construtivos a razão de tanto caos e miséria no mundo é o fato de que as pessoas não compreendem a interação das mentes consciente e subconscientes quando esses dois princípios trabalham de acordo em harmonia paz e sincronizados a saúde felicidade paz e alegria não há doenças nem discórdia quando o consciente e o subconsciente trabalham juntos harmoniosa e pacificamente o túmulo de Hermes foi aberto com grande expectativa e uma sensação de maravilha porque se acreditava que o maior segredo de todas as épocas estava dentro dele o segredo era como é lá dentro assim é aqui fora como é lá em cima assim é aqui embaixo em outras palavras o que é impresso em sua mente subconsciente é expresso no cenário do espaço essa mesma verdade foi proclamada por Moisés Isaías Jesus Buda Zoroastro Lao Tse e todos os outros profetas iluminados da história o que você sente subjetivamente como verdade é expresso como condicionamentos experiências e acontecimentos ação e emoção devem equilibrar-se como é no céu sua própria mente assim é na terra em seu corpo e meio ambiente esta é a grande lei da vida você descobrirá em toda a natureza a lei da ação e da reação do repouso e do movimento devem contrabalançar-se para que haja harmonia e equilíbrio você está aqui para deixar que o princípio da vida flua através de si de forma rítmica e harmoniosa a entrada e a saída devem ser iguais a impressão e a expressão devem ser iguais toda a sua frustração resulta de desejo não realizado se você pensa negativamente de forma destrutiva e viciosa esses pensamentos geram emoções destrutivas que devem ser expressas e encontrar um escoador essas emoções sendo de natureza negativa expressam-se frequentemente sobre a forma de úlceras distúrbios de coração tensão e ansiedades qual é agora a sua ideia ou sentimento sobre si próprio cada parte de seu ser expressa essa ideia sua vitalidade corpo estado financeiro amigos e situação social representam um reflexo perfeito do que você pensa de si próprio esse é o verdadeiro significado do que é impresso em sua mente subconsciente e que se expressa em todos os capítulos de sua vida nós nos prejudicamos com as ideias negativas que alimentamos quantas vezes você se feriu a si próprio tomando-se de raiva medo ciúme ou anseios de vigança são esses os venenos que entram em seu subconsciente você não nasce com essas atitudes negativas alimente sua mente subconsciente com pensamentos de vida e apagará todos os padrões negativos que lá estão na medida em que você persistir nisso apagará todo o passado que nunca mais será recordado subtítulo o subconsciente cura uma doença da pele uma cura pessoal será sempre a prova mais convincente do poder de cura do subconsciente há cerca de 40 anos atrás curei-me de uma doença da pele por meio da oração a terapia médica falhara nas tentativas de evitar o seu desenvolvimento e estava ficando cada vez pior um eclesiástico com profundos conhecimentos de psicologia explicou-me o verdadeiro significado do salmo 139 onde está dito e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda explicou-me que a palavra livro significava minha mente subconsciente que moldava e regulava todos os meus órgãos de uma célula invisível ressaltou também que uma vez que minha mente subconsciente fez meu corpo pode também recriá-lo e curá-lo de acordo com o padrão perfeito dentro dele o eclesiástico mostrou-me seu relógio e disse isto foi feito por alguém e o relogioeiro teve que ter uma ideia dele em sua mente antes que o relógio se transformasse em realidade e objetivo e se o seu relógio se desregular o relogioeiro pode consertá-lo meu amigo lembrou-me que a inteligência subconsciente que criou meu corpo era como um relogioeiro conhecendo também com exatidão como curá-lo restaurá-lo e dirigir todas as funções e processos vitais de meu corpo mas que precisava dar-lhe a ideia perfeita de saúde isso agiria como causa e o efeito seria uma cura orei de maneira simples meu corpo e todos meus órgãos foram criados pela inteligência infinita que há em meu subconsciente e ele sabe como curar sua sabedoria moldou todos os meus órgãos tecidos músculos e ossos essa infinita presença curadora dentro de mim está agora transformando cada átomo do meu ser tornando-me agora completo e perfeito dou graças pela cura que sei que está se realizando agora são maravilhosas as obras da inteligência criadora que há dentro de mim comecei a rezar em voz alta durante 5 minutos duas ou 3 vezes ao dia repetindo a oração acima em cerca de 3 meses minha pele estava perfeita como se verifica tudo o que fiz foi dar padrões revigorantes de integridade beleza e perfeição ao meu subconsciente cancelando as imagens negativas e os padrões de pensamento que antes havia em minha mente subconsciente e que eram a causa do meu distúrbio nada surge em seu corpo a menos que haja um equivalente mental primeiro e quando você muda sua mente impregnando-a de incensantes afirmativas muda seu corpo também essa é a base de todas as curas graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste subtítulo como o subconsciente controla todas as funções do corpo quer se esteja acordado quer profundamente adormecida a incensante e infatigável ação do subconsciente controla todas as funções vitais do organismo sem a ajuda do consciente por exemplo quando se dorme o coração continua a bater ritmicamente os pulmões não descansam e o processo de aspiração e expiração graças ao qual o sangue absorve oxigênio continua da mesma forma que em estado de vigília o subconsciente regula os processos digestivos e as secreções glandulares do mesmo modo que as outras misteriosas operações do organismo os pelos da barba crescem quando a pessoa dorme ou está acordada os cientistas dizem que a pele transpira mais durante as horas do sono a visão a audição e os outros sentidos continuam em atividade durante o sono sabe-se que muitos grandes cientistas encontraram a solução de complexos problemas enquanto dormiam a solução lhes veio em sono o consciente interfere frequentemente com o ritmo normal do coração dos pulmões e o funcionamento do estômago e dos intestinos em consequência de preocupações ansiedade medo e depressão essas modalidades de pensamento prejudicam o funcionamento harmonioso do subconsciente quando se está mentalmente perturbado o melhor é procurar esquecer tudo descontrair-se e travar as engrenagens dos processos mentais fale-se ao subconsciente dizendo-lhe que assuma o controle da situação em paz em harmonia e dentro da ordem divina ver-se-á então que as funções orgânicas voltarão à normalidade fale-se ao subconsciente com autoridade e convicção e ele obedecerá a ordem o subconsciente procura a todo custo preservar a vida e restaurar a saúde faz com que amemos nossos filhos o que representa um desejo instintivo de preservar toda a vida suponhamos que a pessoa coma por acaso algum alimento estragado o subconsciente fará quase sempre a pessoa vomitá-lo se você tomar sem saber algum veneno as forças subconscientes tratarão de neutralizá-lo quem confiasse inteiramente nos poderes maravilhosos do subconsciente teria a sua saúde completamente restabelecida como fazer o subconsciente trabalhar para nós a primeira coisa a compreender é que o seu subconsciente está sempre em funcionamento ele é ativo noite e dia quer você esteja agindo ou não o subconsciente é o construtor de seu corpo mas você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse silencioso processo interior o seu contato é com a mente consciente e não com o subconsciente limite-se a manter o seu consciente ocupado com a expectativa do melhor e assegure-se que seus pensamentos habituais se baseiem nas coisas amenas verdadeiras justas e de bons conceitos agora mesmo comece a tomar cuidado com a sua mente consciente sabendo em seu coração e espírito que o seu subconsciente está sempre expressando reproduzindo e manifestando em consonância com seus pensamentos habituais e não se esqueça assim como a água toma a forma do recipiente em que é colocada o princípio da vida também toma forma de acordo com a natureza dos seus pensamentos exija que a presença curadora que há em seu subconsciente flua através de você sob a forma de harmonia saúde paz alegria e abundância imagine-a como a inteligência ativa uma agradável companheira de viagem acredite firmemente que está fluindo continuamente através de você estimulando inspirando e fazendo com que prospere e a reação será exatamente a que você imaginou aquilo em que você acredita é o que lhe acontece subtítulo princípio curador do subconsciente recupera nervos ópticos atrofiados um caso famoso e devidamente autenticado é o de madame Bayre registrado nos arquivos do departamento médico de Lourdes na França era cego tendo os nervos ópticos atrofiados inúteis visitou Lourdes e teve o que ela própria classificou de cura milagrosa Ruth Craston uma jovem protestante que investigou e escreveu sobre as curas em Lourdes para a revista americana Maccles em novembro de 1955 escreveu o seguinte sobre madame Bayre em Lourdes ela recuperou a visão de maneira incrível com os nervos ópticos ainda sem vida e inúteis como vários médicos puderam testemunhar depois de repetidos exames um mês depois em novos exames verificou-se que o mecanismo da visão voltaram ao normal mas a princípio até onde os médicos podiam dizer ela estava vendo com olhos mortos visitei Lourdes várias vezes e lá também testemunhei algumas curas naturalmente como explicaremos no próximo capítulo não se pode pôr em dúvida as curas que se realizam em muitos santuários no mundo inteiro sejam eles cristãos ou não madame Bayre a quem acabamos de nos referir não foi curada pelas águas do santuário e sim pelo seu subconsciente que respondeu a sua fé o princípio curador de seu subconsciente reagiu de acordo com a natureza dos seus pensamentos a fé é um pensamento na mente subconsciente significa aceitar alguma coisa como verdadeira o pensamento aceito transforma-se em fato automaticamente sem dúvida madame Bayre foi a Lourdes cheia de esperança e muita fé sabendo em seu coração que alcançaria a cura a sua mente subconsciente respondeu libertando as forças curadoras sempre presentes o subconsciente que criou o olho pode certamente trazer de volta à vida um nervo morto o princípio deve sempre recriar o que criou se você tiver fé tudo pode acontecer subtítulo como transmitir a ideia de saúde perfeita ao seu subconsciente um ministro protestante que conheci em Jonesburg na África do Sul contou-me o método que usava para transmitir a ideia da saúde perfeita ao seu subconsciente ele tinha um câncer de pulmão sua técnica que escreveu para mim numa folha de papel é exatamente a seguinte algumas vezes por dia procurava segurar um estado de completo relaxamento mental e físico descontraia meu corpo falando-lhe da seguinte maneira meus pés estão relaxados meus tornozelos estão relaxados minhas pernas estão relaxadas meus músculos abdominais minha cabeça está relaxada todo o meu ser está completamente relaxado uns 5 minutos depois eu estava em estado de sonolência e então afirmava-me a seguinte verdade a perfeição de Deus expressa-se agora por meu intermédio a ideia de saúde perfeita está agora tomando conta do meu subconsciente a imagem que Deus possui de mim é uma imagem perfeita e meu subconsciente recria meu corpo em inteira concordância com a imagem perfeita que há na mente de Deus esse ministro teve uma cura admirável essa é uma maneira simples e fácil de transmitir a ideia de saúde perfeita ao subconsciente outra maneira maravilhosa de transmitir a ideia de saúde perfeita ao subconsciente é através da imaginação disciplinada ou científica disse certa vez a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse um quadro vivo de si próprio andando em torno do seu escritório sentando-se à mesa atendendo ao telefone fazendo em suma todas as coisas que normalmente faria se estivesse curado expliquei-lhe que a ideia e o quadro mental de saúde perfeita seriam aceitos pelo seu subconsciente ele viveu o papel intensamente e sentiu-se realmente de volta ao escritório sabia que estava dando a sua mente subconsciente algo concreto e definido com o que trabalhar o seu subconsciente era o filme virgem sobre o qual se gravavam os quadros mentais que fazia um dia após várias semanas de condicionamento frequente da mente com esses quadros mentais o telefone tocou por combinação prévia e continuou a tocar enquanto a sua esposa e a enfermeira estavam ausentes o telefone estava a cerca de 4 metros de distância mas apesar disso ele conseguiu atender ficou curado naquele momento o poder de cura do seu subconsciente respondeu as suas imagens mentais e a cura sobreveio imediatamente esse homem possuía uma barreira mental que impedia os impulsos do cérebro de alcançarem suas pernas em consequência dizia que não podia andar quando ele transferiu sua atenção para o poder de cura que havia dentro dele este poder começou a fluir através de sua atenção concentrada permitindo-lhe andar e tudo quanto pedirdes em oração crendo recebereis Mateus 21 22 agora algumas ideias que vale a pena lembrar sobre este capítulo ponto 1 o seu subconsciente controla todos os processos vitais de seu corpo e conhece as soluções de todos os problemas minutos antes de adormecer faça um pedido específico ao seu subconsciente e prove a si próprio o seu poder de operar milagres o que você gravar em seu subconsciente expressa-se no cenário do espaço como condicionamento experiências e acontecimentos deve portanto vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos da sua mente consciente ponto 3 a lei da ação e reação é universal seu pensamento é ação e a reação é a resposta automática do seu subconsciente ao seu pensamento vigie os seus pensamentos ponto 4 toda frustração é consequência de desejos irrealizados se você se detém em obstáculos dilações e dificuldades seu subconsciente reage de acordo e você impede o seu próprio bem ponto 5 o princípio da vida fluirá através de você de maneira ritmada e harmoniosa se você afirmar conscientemente creio que o poder do subconsciente que deu esse desejo está agora fazendo com que se torne realidade ponto 6 você pode interferir com o ritmo normal de seu coração pulmões e outros órgãos com preocupações ansiedades e receios alimente o subconsciente com pensamentos de harmonia saúde e paz e todas as funções de seu corpo voltaram ao normal ponto 7 mantenha sua mente consciente ocupada com esperanças do melhor e seu subconsciente reproduzirá fielmente seu pensamento habitual imagine um final feliz ou a solução do seu problema sinta a emoção da realização e o que você imaginar e sentir será aceito pelo seu subconsciente que começará a trabalhar para que tudo se torne realidade fim do capítulo 3 o poder do subconsciente joseph murphy capítulo 4 curas mentais nos tempos antigos em todas as épocas homens de todos os povos acreditaram instintivamente que em algum lugar havia um poder de cura capaz de devolver ao normal as funções e sentidos do corpo humano acreditavam que esse estranho poder podia ser invocado dentro de certas condições e que o alívio do sofrimento humano se seguiria a história de todos os povos apresenta testemunhos em apoio a essa crença nos primórdios da história do mundo o poder de secretamente influenciar homens para o bem ou para o mal inclusive a cura dos doentes era atribuído aos sacerdotes e aos homens santos de todos os povos a cura dos doentes era considerada um poder que recebiam diretamente de Deus e os rituais e processos de cura variavam através do mundo os processos de cura tomavam a forma de súplicas a Deus acompanhadas de várias cerimônias como a imposição das mãos fórmulas mágicas o uso de amuletos talismãs anéis relíquias e imagens já é caso sabido que nas religiões da antiguidade os sacerdotes dos antigos tempos ministravam drogas aos pacientes e faziam-lhes sugestões hipnóticas pouco antes de que caíssem no sono dizendo-lhes que seriam visitados pelos deuses durante o sono e ficariam curados muitas curas sucediam evidentemente tudo isso era obra das fortes sugestões da mente subconsciente após o cumprimento de certos ritos misteriosos os devotos de Hecate veriam a deusa durante o sono contanto que antes de dormir tivessem rezar de acordo com as instruções esquisitas e fantásticas tinham de fazer uma mistura de lagarto resina incenso e mirra moendo tudo a céu aberto numa noite de lua em quarto crescente registravam-se curas em muitos casos após esse grotesco procedimento é evidente que esses estranhos processos como os dos exemplos já citados favoreciam a sugestão a aceitação pela mente subconsciente dessas pessoas fazendo um poderoso apelo à imaginação na verdade em todas essas curas o subconsciente do paciente era o verdadeiro responsável pela cura em todas as épocas curandeiros obtiveram resultados notáveis em casos nos quais a habilidade médica autorizada falhara isso dá o que pensar como esses curandeiros em todas as partes do mundo realizaram suas curas a realização de todas essas curas resulta da crença cega da pessoa doente libertando o poder de cura de sua mente subconsciente muitos dos remédios e métodos utilizados eram estranhos e fantásticos o que incendiava a imaginação dos pacientes provocando um estimulante estado emocional esse estado da mente facilitava a sugestão de saúde que era aceita pelas mentes consciente e subconsciente do doente no próximo capítulo falaremos mais detalhadamente sobre o assunto subtítulo a bíblia relata a utilização dos poderes do subconsciente por isso vos digo tudo quanto em oração pedirdes crede que já as recebeu e as terás Marcos 11 24 observe as diferenças nos tempos dos verbos o autor inspirado diz-nos que acreditemos e aceitemos como verdade o fato de nosso desejo já se ter realizado já estar concluído e que sua consecução será um fato no futuro o sucesso dessa técnica repousa na convicção de que o pensamento ideia ou imagem já é um fato na mente a fim de que alguma coisa tenha substância no reino da mente é preciso que se imagine que já existe lá dentro em algumas palavras místicas a bíblia dá uma orientação concisa e específica para a utilização do poder criador do pensamento imprimindo-se ao subconsciente a coisa particular que se deseja seu pensamento ideia projeto ou objetivo é tão real em seu próprio plano como sua mão ou seu coração seguindo a técnica bíblica você elimina completamente de sua mente todas as ponderações de condições circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar em contingências adversas você está plantando uma semente conceito na mente que se for deixada em sossego inevitavelmente germinará em realização externa a primeira condição que Jesus instituiu foi a fé na bíblia se pode ler repetidas vezes de acordo com a tua fé assim te acontecerá se você planta certos tipos de sementes no solo tem fé de que crescerão de acordo com a sua espécie é assim que acontece com as sementes e confiando nas leis do desenvolvimento e da agricultura você sabe que as sementes germinarão conforme a sua espécie a fé como se menciona na bíblia é um modo de pensar uma atitude da mente uma certeza interior sabendo que a ideia aceita integralmente pela mente consciente será transmitida à mente subconsciente e concretizada a fé consiste em certo sentido em aceitar como verdade o que sua razão e seus sentidos negam isto é o abandono das posições da mente consciente racional e analítica e a adesão a uma atitude de confiança integral no poder interior da mente subconsciente um exemplo clássico da técnica bíblica está registrado em Mateus 9 28 ao 30 e tendo entrado em casa aproximaram-se dele os cegos e Jesus lhes perguntou credeis que vos posso fazer isso? responderam-lhe sim senhor então lhes tocou os olhos dizendo faça-se conforme a vossa fé e abriram-se-lhe os olhos Jesus porém os advertia severamente dizendo vede que ninguém os saiba nas palavras faça-se conforme a vossa fé pode-se verificar que Jesus estava na verdade fazendo um apelo à cooperação da mente subconsciente dos cegos a fé era sua grande esperança o sentimento interior a convicção interior de que algo milagroso aconteceria e que suas orações seriam atendidas e foram essa é a técnica de cura perpetuada por todas as espécies utilizada da mesma forma por todos no mundo inteiro independente das convicções religiosas com as palavras vede que ninguém os saiba Jesus recomendou aos recém-curados que não discutissem a cura porque seriam objeto das críticas sépticas dos incrédulos isso podia servir para anular os benefícios que haviam recebido das mãos de Jesus ao lhes porem pensamentos de medo dúvida e ansiedade na mente subconsciente pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem Lucas capítulo 4 versículo 36 quando os doentes vinham a Jesus para ser curados saiam curados por causa da fé que possuíam juntamente com a sua fé e compreensão do poder de cura do subconsciente o que determinava sentia intimamente que era verdadeiro ele e as pessoas que necessitavam de ajuda eram todos a mente subjetiva universal e seu conhecimento e convicção interiores do poder de cura alteravam os padrões negativos destruidores do subconsciente dos pacientes as curas resultantes eram a resposta automática à mudança mental interna sua ordem era o apelo ao subconsciente dos pacientes somado a sua consciência sentimento e absoluta confiança na resposta do subconsciente às palavras que pronunciava com autoridade subtítulo milagres nos santuários do mundo inteiro é um fato reconhecido que ocorreram curas em vários templos do mundo inteiro no Japão e na Índia na Europa e na América visitei diversos dos famosos santuários do Japão no famoso santuário de Diabutsu há uma gigantesca estátua de bronze representando Buda com as mãos interlaçadas e a cabeça inclinada numa atitude de profundo êxtase contemplativo possui 13 metros de altura e é conhecida como o Grande Buda ali vi jovens e velhos depondo oferenda a seus pés oferece dinheiro frutas arroz e laranja acendem-se velas queima-se incenso e recitam-se orações e pedidos o guia explicou-me a salmodia de uma jovem que murmurava uma oração depois curvou-se toda e colocou duas laranjas como oferenda disse-me que ela perdera a voz e recuperara no tempo estava agradecendo a Buda por ter recobrado a voz tinha fé em que Buda lhe devolveria a voz se seguisse um determinado ritual jejuasse e fizesse certas oferendas tudo isso contribuiu para inspirar fé e esperança resultando num condicionamento de sua mente até a crença de ficar curada e o subconsciente respondeu a essa crença para exemplificar ainda mais o poder da imaginação e a fé cega vou contar-lhe o caso de um parente meu portador de tuberculose os pulmões estavam bastante atacados pela doença o filho decidiu curá-lo voltou para Pert na Austrália Ocidental onde o pai vivia e disse-lhe que encontraram o monge que voltara de um dos templos de Elra na Europa esse monge venderam-lhe um pedaço da cruz verdadeira disse que deram ao monge o equivalente a um milhão de dólares pelo pedaço da cruz o jovem na verdade pegaram uma lasca de madeira qualquer levaram-a a um joalheiro e mandaram-a que colocasse num anel a fim de parecer real contou ao pai que muitas pessoas se haviam curado tocando simplesmente no anel ou na cruz despertou e inflamou a imaginação de seu pai a tal ponto que o velho tomou de repente o anel colocou-o sobre o tórax rezou em silêncio e depois foi dormir de manhã estava curado todos os exames clínicos deram resultados negativos claro que não foi o pedaço de madeira apanhado na calçada que o curou foi a sua imaginação elevada a um grau intenso e somado a sua confiante esperança de uma saúde perfeita a imaginação juntou-se a fé ou sentimento subjetivo e essa união foi a responsável pela cura o pai nunca soube do truque do filho se soubesse provavelmente teria uma recaída continuou completamente curado e morreu 15 anos depois aos 89 anos de idade subtítulo um princípio universal de cura é um fato sabido que todas as diversas escolas de cura obtém resultados realmente maravilhosos a conclusão óbvia a que se chega é que deve haver algum princípio básico comum a todas a saber a mente subconsciente e um só processo de cura a fé é chegado o momento de mais uma vez recordar as seguintes verdades fundamentais em primeiro lugar você possui funções mentais que foram distinguidas designando-se uma como mente consciente e outra como mente subconsciente em segundo lugar o seu subconsciente é permanentemente suscetível ao poder da sugestão além disso seu subconsciente possui controle completo das funções condições e sensações de seu corpo atrevo-me a acreditar que todos os leitores desse livro sabem que sintomas de quase todas as doenças podem ser induzidas em pessoas sob estado hipnótico por sugestão por exemplo uma pessoa em estado hipnótico pode ficar com febre rosto corado ou calafrios de acordo com a natureza da sugestão que lhe for dada como experiência você pode sugerir a uma pessoa que está paralítica e não pode andar e assim acontecerá outra experiência leve um copo de água fria ao nariz de uma pessoa em estado hipnótico e diga-lhe isso está cheio de pimenta cheire e a pessoa vai espirrar qual será a causa do espirro a água ou a sugestão se uma pessoa disser que é alérgica a alguma flor você pode colocar uma flor artificial dentro de um copo vazio junto a seu nariz quando estiver em estado hipnótico e dizer-lhe que é a flor a que a pessoa é alérgica ela terá os sintomas alérgicos usuais isso indica que a causa da doença está em sua mente a cura da doença pode também realizar-se mentalmente é verdade que curas admiráveis se realizaram através da osteopatia da medicina quiroprática e da naturopatia bem como das várias entidades religiosas espalhadas pelo mundo mas é evidente que todas essas curas foram alcançadas através da mente subconsciente o único poder curador que existe observe como ela consegue curar um corte em seu rosto feito durante a barba sabe exatamente como fazê-lo o médico pensa a ferida e diz a natureza vai curá-la por natureza ele está se referindo a lei natural a lei do subconsciente da autopreservação que é a função do subconsciente o instinto de autopreservação é a primeira lei da natureza o seu instinto mais forte é a mais poderosa das autossugestões subtítulo teorias bastantes diferentes subtítulo teorias bastante diferentes seria cansativo e sem proveito discutir em profundidade as numerosas teorias propostas por diversas seitas religiosas e grupos de terapia pela oração há muitos que defendem a tese de que sua teoria como produz resultados é consequentemente a correta isto como foi explicado neste capítulo não pode ser verdade você agora já sabe que todos os tipos de curas são possíveis Franz Mesmer um médico austríaco que exercia sua profissão em Paris descobriu que com a aplicação de imãs ao corpo doente podia conseguir curas milagrosas também alcançou curas com diversos outros pedaços de vidro e metal suspendeu essa forma de tratamento e afirmou que suas curas se deviam ao magnetismo animal criando a teoria de que essa substância era projetada do curandeiro para o paciente o seu método de tratamento das doenças passou a ser por hipnotismo que passou por isso a ser chamado de mesmerismo outros médicos disseram que suas curas se deviam a sugestão e nada mais todos esses grupos psiquiatras psicólogos osteopatas quiropráticos médicos e todas as igrejas utilizam o singular poder universal que existe no subconsciente cada um pode sustentar que as curas se devem a sua teoria mas o processo de todas as curas é uma atitude mental positiva e definida uma atitude interior uma maneira de pensar que em suma se chama fé a cura se deve a uma esperança confiante que atua como uma poderosa sugestão sobre o subconsciente libertando o seu poder de curar duas pessoas não se curam por poderes diferentes é verdade que cada uma pode possuir seu próprio método ou teoria mas há um único processo de cura que é a fé há um único poder de cura o subconsciente escolha a teoria e método que preferir e pode ficar descansado que se tiver fé alcançará os resultados que desejar subtítulo as opiniões de Paracelsus Felipe Paracelsus famoso alquimista e médico suíço que viveu de 1493 a 1541 obteve grandes curas em seus dias foi dos primeiros a afirmar o que é hoje um fato científico óbvio ao dizer quer o objeto de sua fé seja verdadeiro ou falso os efeitos obtidos serão os mesmos assim se eu tiver fé na estátua de São Pedro como deveria ter no próprio São Pedro em pessoa obterei os mesmos resultados que teria tido de São Pedro mas isso é superstição a fé contudo produz milagres e quer seja falsa ou verdadeira produzirá sempre as mesmas maravilhas as ideias de Paracelsus também foram acolhidas no século 16 por Pietro Pomponazzi filósofo italiano contemporâneo de Paracelsus que disse podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a fé e a imaginação podem produzir especialmente quando ambas as qualidades são intercambiadas entre os pacientes e a pessoa que os influencia as curas atribuídas a influência de certas relíquias são o efeito da imaginação e da fé charlatões e filósofos sabem muito bem que se os ossos de um esqueleto qualquer forem colocados no lugar dos ossos de um santo o doente não deixará de experimentar efeitos benéficos se ele acreditar que são as relíquias verdadeiras portanto se você acreditar nos ossos de um santo para curá-lo ou se acreditar no poder terapêutico de certas águas obterá resultados graças a poderosa sugestão feita ao seu subconsciente é este o último que efetua a cura Subtítulo As experiências de Byrne Hipólito Byrne professor de medicina em Nancy na França entre 1910 e 1919 foi quem expôs o fato de que a sugestão do médico ao paciente se exercia através do subconsciente Byrne na página 197 de seu livro Terapêutica Sugestiva conta a história de um homem com paralisia da língua que resistira a todas as formas de tratamento o seu médico disse-lhe que possuía um novo instrumento com o qual prometia curá-lo depois introduziu um termômetro de bolsa em sua boca o paciente imaginou que era o instrumento que ia salvá-lo instantes depois gritava cheio de alegria que podia novamente mover a língua à vontade entre os nossos casos continua Byrne encontravam-se fatos da mesma natureza certo dia uma jovem veio ao meu consultório sofria de perda total da voz havia cerca de quatro semanas depois de assegurar-me do diagnóstico disse a meus alunos que a perda da voz às vezes cedia instantaneamente à eletricidade que podia atuar simplesmente por sua influência sugestiva mandei apanhar toda a aparelhagem de indução apliquei depois minha mão na laringe da jovem movia um pouco e disse agora você pode falar em voz alta no mesmo instante fiz ela pronunciar A depois B e depois Maria ela continuou a falar com clareza a perda da voz acabara Barney mostrou o poder da fé e a esperança da parte do paciente atuando com uma poderosa sugestão ao seu subconsciente Subtítulo Provocando uma bolha por sugestão Barney afirma que produziu uma bolha na nuca de um paciente colocando nela um selo e sugerindo que se tratava de um esplasma Isto tem sido confirmado pelas observações e experiências de números médicos em várias partes do mundo de maneira a não deixar dúvidas que mudanças estruturais são um resultado possível da sugestão verbal aos pacientes Subtítulo A causa do estigma sangrento Na página 153 do livro de Hudson A Lei dos Fenômenos Psíquicos pode-se ler Hemorragia e estigmas sangrentos podem ser induzidos em certos pacientes por meio da sugestão O Dr. Born pôs um paciente em estado sonâmbulo e fez-lhe a seguinte sugestão Hoje à tarde às quatro horas depois da hipnose você virá ao meu consultório sem tassiar na poltrona cruzará os braços e seu nariz começará a sangrar Na hora marcada o jovem fez exatamente o que lhe fora determinado Várias gotas de sangue saíram de sua narina esquerda Em outra ocasião o mesmo pesquisador traçou o nome do paciente em seus dois antebraços com a ponta cega de um instrumento Depois com o paciente em estado sonâmbulo disse-lhe Esta tarde às quatro horas você vai dormir e seus braços começarão a sangrar ao longo das linhas que tracei aparecendo o seu nome escrito no braço em letras de sangue Às quatro horas ele ficou sob observação e verificou-se que realmente caiu no sono No braço esquerdo as letras apareceram em destaque e em vários pontos surgiram gotas de sangue As letras ainda eram visíveis três meses depois embora estivessem gradativamente desaparecendo Esses fatos demonstraram de uma vez a correção das duas proposições fundamentais antes enunciadas isto é a permanente suscetibilidade do subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ele exerce sobre todas as funções sensações e condições do corpo Todos os fenômenos citados dramatizam em cores vivas condições anormais induzidas pela sugestão e são a prova conclusiva de que como um homem pensa em seu coração mente subconsciente assim é Agora alguns pontos principais a se destacar nesse capítulo Ponto 1 Lembre-se constantemente de que o poder de curá-lo está em seu próprio subconsciente Ponto 2 Saiba que a fé como uma semente plantada no solo cresce de acordo com sua espécie Plante a ideia semente em sua mente Regue e fertilize-a com a esperança e ela florescerá Ponto 3 A ideia que você tem para um livro uma nova invenção ou uma peça é real em sua mente Esta é a razão pela qual você pode acreditar que já a possui Acredite na realidade de sua ideia projeto ou invenção e na medida em que o fizer tudo se tornará manifesto Ponto 4 Ao orar por outra pessoa lembre-se que seu íntimo conhece a beleza a perfeição e a unidade e pode, portanto mudar os padrões negativos do subconsciente da outra pessoa obtendo resultados maravilhosos Ponto 5 As curas milagrosas de que você ouviu falar obtidas em diferentes santuários devem-se à imaginação e à fé cega atuante sobre o subconsciente e libertando o seu poder de curar Ponto 6 Toda doença se origina na mente Nada surge no corpo a menos que haja um padrão mental correspondente Ponto 7 Os sintomas de qualquer doença podem ser induzidos em você por sugestão Isso demonstra o poder do seu pensamento Ponto 8 Há um único processo de cura que é a fé Há um único poder curador que é o seu subconsciente E ponto 9 Quer seja falso ou verdadeiro objeto da sua fé você obterá resultados O seu subconsciente responde ao pensamento existente em sua mente Considere a fé como um pensamento em sua mente E isso será suficiente Fim do capítulo 4 O poder do subconsciente Joseph Murphy Capítulo 5 Curas mentais nos tempos modernos Todos se preocupam com as condições físicas e os assuntos humanos O que consegue curar? Qual é o poder curador? São perguntas que todos fazem A resposta é simples O poder de curar está no subconsciente de cada pessoa e uma nova atitude mental da parte do doente é o que o liberta Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa psicólogo psiquiatra ou cirurgião jamais curou um paciente Há um velho ditado que diz O médico pensa a ferida mas Deus é quem cura O psicólogo ou psiquiatra limita-se a remover os obstáculos mentais que encontra no paciente a fim de que o princípio curador possa ser libertado devolvendo a saúde ao paciente Da mesma forma o cirurgião remove o obstáculo físico permitindo o funcionamento normal das correntes curativas Nenhum médico cirurgião ou psiquiatra afirma que curou o paciente O único poder curador é conhecido por vários nomes Natureza Vida Deus Inteligência Criadora e Poder Subconsciente Como já falamos antes há muitos métodos diferentes para remover os obstáculos mentais emocionais e físicos que inibem o fluxo do princípio curador da vida que nos anima a todos O princípio curador da sua mente subconsciente se orientado corretamente por você ou por outra pessoa pode e vai curá-lo de qualquer doença física ou mental Esse princípio curador funciona em todos os homens independentemente de seu credo cor ou raça Você não precisa pertencer a alguma igreja determinada para utilizar e participar desse processo de cura O seu subconsciente curará a queimadura ou corte de sua mão mesmo que você seja ateu ou agnóstico O moderno processo terapêutico mental baseia-se na verdade de que a inteligência infinita e o poder do subconsciente reagem de acordo com a fé O profissional da ciência mental ou ministro segue as instruções da Bíblia isto é trancam-se em seu gabinete repousam e pensam na infinita presença curadora que possuem dentro de si Fecham as portas da mente a todas as distrações externas e então tranquila e conscientemente apresentam seu pedido ou desejo ao subconsciente sabendo que a inteligência da mente responderá de acordo com as suas necessidades específicas A coisa mais maravilhosa que se deve saber é a seguinte Imagine o fim desejado e sinta o real e então o princípio infinito da vida responderá a sua escolha consciente ao seu pedido consciente Este é o significado de acredite ter recebido e receberá e é isso o que o moderno cientista mental realiza quando pratica a terapia da oração Subtítulo Um só processo de cura Existe um único princípio universal de cura operando em todas as coisas no gato no cachorro na árvore na grama no vento e na terra pois tudo está vivo Esse princípio de vida opera nos reinos animal vegetal e mineral como instinto e a lei do crescimento O homem tem consciência deste princípio da vida e pode conscientemente dirigí-lo para acumular-se de felicidade de incontáveis maneiras Há muitos caminhos técnicas e métodos diferentes de utilizar o poder universal mas há um único processo de cura que é a fé pois faça-se conforme a vossa fé Subtítulo A lei da fé Todas as religiões do mundo representam formas de fé e esta se explica de muitas maneiras A lei da vida é a fé Em que você acredita a respeito de si próprio da vida e do universo faça-se conforme a vossa fé A fé é um pensamento em sua mente que faz com que o poder do seu subconsciente se distribua por todos os capítulos da sua vida de acordo com seus hábitos de pensar Você tente compreender que a Bíblia não fala de sua fé em algum ritual cerimônia forma instituição homem ou fórmula Fala da fé em si mesma A fé da sua mente é simplesmente o pensamento da sua mente Se podes crer tudo é possível ao que crer Marcos 9 23 É tolice acreditar em algo que possa feri-lo ou prejudicá-lo Lembre-se não é a coisa em que se acredita que pode feri-lo ou prejudicá-lo mas a fé ou pensamento em sua mente que cria o resultado Todas as suas experiências todas as suas ações todos os acontecimentos e circunstâncias da sua vida são um mero reflexo e reações do seu próprio pensamento Subtítulo A terapia da oração é a função combinada da mente consciente e subconsciente dirigida cientificamente A terapia da oração é a função sincronizada harmoniosa e inteligente dos planos consciente e subconsciente da mente orientada especificamente para um propósito definido Você deve saber o que está fazendo ou por que o está fazendo na oração científica ou terapêutica Confie na lei da cura A terapia da oração é algumas vezes mencionada como tratamento mental e ainda como oração científica Na terapia da oração você escolhe conscientemente uma determinada ideia imagem mental ou projeto que deseja experimentar Realize sua capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao seu subconsciente ao sentir a realidade do estado proposto Enquanto você permanecer fiel em sua atitude mental sua oração será respondida A terapia da oração é uma ação mental definida com um propósito específico definido Suponhamos que você decidiu superar uma determinada dificuldade através da terapia da oração Você está consciente de que o seu problema ou doença qualquer que seja deve ser causado por pensamentos negativos carregados de medo e alojados em seu subconsciente E sabe também que conseguirá a cura se puder arrancar esses pensamentos de sua mente Em consequência você se volta para o poder de cura da sua própria mente subconsciente e recorda-se de seu infinito poder e inteligência e de sua capacidade para tudo curar Enquanto você medita sobre essas verdades o seu medo começa a desaparecer A recordação dessas verdades corrige também as crenças errôneas Você agradece a cura que tem certeza de que virá Depois desliga-se da dificuldade até sentir-se guiado após um intervalo a rezar novamente Enquanto está rezando recusa-se inteiramente a dar guarida a quaisquer condições negativas ou a admitir por um segundo que seja que a cura não virá Essa atitude da mente realiza a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente a qual liberta o poder da cura Subtítulo O que significa a cura pela fé e como a fé trabalha cegamente O que se chama popularmente de cura pela fé não é a fé mencionada na Bíblia que implica no conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente O curandeiro pela fé não possui qualquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidas na cura Pode afirmar que possui um dom especial de cura e seus supostos poderes podem trazer resultados se as pessoas doentes acreditarem cegamente nele O curandeiro voodoo da África do Sul e de outras partes do mundo pode curar por encantamento Uma pessoa pode ficar curada pelo simples toque em ossos de um santo Em suma sempre que o paciente acreditar honestamente no método ou processo utilizado pode adivir a cura Qualquer método que o leve do medo e da preocupação para a fé e a esperança pode curá-lo Há muitas pessoas sustentando que sua teoria é a correta porque produz resultados Isso como já foi explicado neste capítulo não corresponde à verdade Para ilustrar como opera a fé cega vou contar um caso Certamente está lembrado de que já falamos do médico suíço Franz Mesmer Em 1776 ele declarou ter realizado muitas curas colocando imãs artificiais sobre os corpos doentes Depois jogou fora os imãs e evoluiu para a teoria do magnetismo animal Segundo ele tratava-se de um fluido que satura todo o universo mas que é mais ativo no organismo humano Afirmava que esse magnetismo passava dele para os pacientes curando-os As pessoas afluíam à sua casa e efetuaram-se muitas curas maravilhosas Mesmer foi para Paris e lá o governo designou uma comissão integrada por médicos e membros da Academia de Ciências da qual fazia parte Benjamin Franklin para investigar as suas curas O relatório da comissão admitiu os fatos principais sustentados por Mesmer mas afirmou que não havia provas que confirmassem sua teoria do fluido magnético atribuindo os efeitos à imaginação dos pacientes Pouco depois Mesmer foi exilado tendo morrido em 1815 Algum tempo depois o Dr. Braid de Manchester encarregou-se de demonstrar que o fluido magnético nada tinha que ver com as curas realizadas pelo Dr. Mesmer O Dr. Braid descobriu que os pacientes podiam ser lançados em estado hipnótico por sugestão e durante o tempo em que assim ficasse seria possível produzir muitos dos fenômenos atribuídos por Mesmer ao magnetismo Você pode prontamente verificar que todas essas curas eram indubitavelmente realizadas pela imaginação ativa dos pacientes aliada a uma poderosa sugestão de saúde feita às suas ventes subconscientes Tudo isso pode ser classificado de fé cega já que naquele tempo não havia conhecimento de como as curas eram realizadas Subtítulo A fé subjetiva e seu significado Você com certeza se recorda da asserção que não precisa ser repetida em detalhes segundo a qual a mente subjetiva ou subconsciente é suscetível ao controle de sua própria mente consciente ou objetiva e também às sugestões de terceiros Por conseguinte qualquer que seja sua crença objetiva se você adota uma atitude de fé ativa ou passivamente sua mente subconsciente será controlada pela sugestão e seu desejo será assim realizado A fé exigida nas curas mentais é uma fé puramente subjetiva e se alcança com a sensação da oposição ativa da parte da mente objetiva ou consciente Na cura do corpo naturalmente é conveniente assegurar a fé simultânea das mentes consciente e subconsciente Contudo nem sempre é essencial se você entrar num estado de passividade e receptividade pelo relaxamento do corpo e da mente passando para um estado de sonolência Nesse estado sua passividade torna-o receptivo à impressão subjetiva Recentemente um homem me perguntou Como foi possível que um pastor conseguisse curar-me? Não acreditei quando ele me disse que não há doença e que a matéria não existe Este homem a princípio pensou que sua inteligência estava sendo insultada e protestou contra o absurdo tão evidente A explicação para o seu caso é simples Foi aquietado por palavras suaves e recebeu ordem de ficar numa condição inteiramente passiva sem nada dizer nem pensar durante um momento O pastor também ficou em estado de passividade afirmando calma e constantemente durante cerca de meia hora que aquele homem alcançaria saúde perfeita paz harmonia e perfeição O homem sentiu um alívio imenso e recuperou a saúde É fácil perceber que sua fé subjetiva se tornou manifesta através de sua passividade durante o tratamento e as sugestões de saúde perfeita foram transmitidas à sua mente subconsciente As duas mentes subjetivas entraram então em contato O pastor não foi atrapalhado pelas autossugestões antagônicas do paciente oriundas de sua dúvida objetiva de uma cura completa Radiografias posteriores mostram que os seus pulmões estavam perfeitos Queria conhecer seu método e por isso perguntei-lhe por que repetia as palavras momentos antes de cair no sono E eis sua resposta A ação cinética do subconsciente subsiste durante o sono Por isso é que se deve dar ao subconsciente algo bom com que trabalhar quando se adormece Foi uma resposta muito sensata Pensando em harmonia e saúde perfeita ele nunca mencionou sua dificuldade pelo nome A única seiva de que eles tiram vida é a sua atenção e o seu temor Como o psicólogo a quem me referi torna-se um cirurgião mental As suas dificuldades serão então estipadas como os galhos secos que se arrancam de uma árvore Se você fala constantemente de suas doenças e sintomas impede a ação cinética que significa a libertação do poder de curar e da energia de sua mente subconsciente Além disso pela lei da sua própria mente essas imagens tendem a tomar forma como aquilo que eu mais temia Ocupe sua mente com as grandes verdades da vida e caminhe para a frente à luz do amor Agora alguns pontos principais a se lembrar sobre esse capítulo Ponto 1 Descubra o que é que o cura Compreenda que uma orientação correta dada ao seu subconsciente vai curar-lhe o espírito e o corpo Ponto 2 Desenvolva um programa definido para transmitir suas solicitações ou desejos ao seu subconsciente Ponto 3 Imagine o fim desejado e sinta-o como se fosse real Persiga-o e obterá resultados definidos Quarto Decida o que é fé Saiba que a fé é um pensamento em sua mente e que você cria aquilo em que pensa Ponto 5 É tolice ter fé em doença ou em algo que possa feri-lo ou prejudicá-lo Tenha fé na saúde perfeita prosperidade paz riqueza e orientação divina Ponto 6 Pensamentos grandes e nobres nos quais você se detém habitualmente transforma-se em grandes e nobres atos Ponto 7 Aplique o poder da terapia da oração em sua vida Escolha um determinado projeto ideia ou quadro mental Unido mental e emocionalmente a essa ideia a sua oração será atendida na medida em que permanecer fiel a sua atitude mental Ponto 8 Lembre-se sempre se você realmente deseja o poder de curar pode alcançá-lo através da fé que significa o conhecimento do funcionamento das suas mentes consciente e subconsciente A fé vem com a compreensão Ponto 9 A fé cega significa que uma pessoa pode obter resultados de cura sem qualquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidas na cura Ponto 10 Aprenda a rezar pelos seus entes queridos que estejam doentes Aquiete sua mente e seus pensamentos de saúde vitalidade e perfeição operando através da mente subjetiva universal única serão sentidos e ressurgirão na mente dos seus entes queridos Fim do capítulo 5 O poder do subconsciente de Joseph Murphy Capítulo 6 Técnicas práticas de curas mentais Um engenheiro deve possuir uma técnica e ter um progresso para construir uma ponte ou uma obra qualquer Como o engenheiro sua mente possui também uma técnica para governar controlar e dirigir sua vida Você deve compreender que os métodos e as técnicas são básicos Ao construir Ao construir a ponte Golden Gate em São Francisco o engenheiro chefe teve de conhecer primeiro os princípios matemáticos as tensões e os estiramentos Depois Este é um mundo usados nos serviços usados nos serviços de suas necessidades de reduzir a mente subconsciente a assumir seu pedido como é apresentado pela mente consciente Essa transposição se realiza melhor no estado de devaneio Tenha certeza de que em sua mente mais profunda há inteligência infinita e poder infinito Limite-se a pensar calmamente no que você deseja e a partir desse momento o que você deseja começará a realizar-se Seja como a menina que tinha uma tosse horrível e a garganta inflamada Ela declarou com firmeza e repetidamente Já está passando Já está passando E cerca de uma hora depois passou realmente Use essa técnica com simplicidade absoluta e naturalidade Subtítulo O subconsciente aceitará seu esquema Se você está construindo uma nova casa para si e sua família sabe que se interessará intensamente por seu esquema Tudo fazendo para que os construtores o sigam rigorosamente Você examinará o material e escolherá somente a melhor madeira o melhor aço em suma tudo o que houver de melhor E que dizer da sua casa mental e de seu esquema mental para alcançar a felicidade e a abundância Todas as suas experiências e tudo o que surge em sua vida se baseiam na natureza do material que você utiliza na construção de sua casa mental Se o seu projeto ou esquema está repleto de padrões mentais de medo preocupação ansiedade ou frustração se você é desanimado indeciso e descrente Então a textura do material mental que você está reunindo em sua mente resultará em mais problemas tensões ansiedades e limitações de toda espécie A atividade mais fundamental e de alcance mais longo da vida é a que você constrói em sua mentalidade em todos os momentos em que está desperto A sua palavra é silenciosa e invisível não obstante é real Você está construindo sua casa mental durante todo o tempo e seu pensamento e imagens mentais representam o projeto Hora após hora momento após momento você pode construir saúde felicidade e sucesso radiosos com os pensamentos que lhe passam pela cabeça as ideias que elabora as crenças que aceita e as cenas que ensaia no palco oculto da sua mente Esta mansão imponente em cuja construção você se empenha permanentemente é sua personalidade sua identidade neste plano a história de toda a sua vida na terra Faça um novo projeto construa-o silenciosamente realizando a paz harmonia alegria e boa vontade no momento presente Detendo-se nessas coisas e defendendo-as sua vontade subconsciente aceitará o seu projeto e terminará por torná-las realidade Pelos seus frutos os conhecereis Subtítulo A Ciência e a Arte da Verdadeira Oração A palavra Ciência significa conhecimento coordenado organizado e sistematizado Consideremos a ciência e a arte da verdadeira oração no que concerne aos princípios fundamentais da vida e as técnicas e processos pelos quais podem ser demonstrados em sua vida ou na vida de qualquer ser humano desde que aplicados com fé A arte é a sua técnica ou processo e a ciência por trás dela é a resposta definida da mente criadora ao seu quadro mental ou pensamento pedi pedi e vos será dado buscai e achareis batei e se vos abrirá Mateus 7,7 Aqui está dito que você receberá aquilo que pedir A porta a porta a porta será aberta quando você bater e encontrará aquilo que está procurando Esse ensinamento implica a definição das leis mentais e espirituais Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita do seu subconsciente ao seu pensamento consciente Se você pede pão não irá receber uma pedra Você deve pedir acreditando pois só assim receberá A sua mente se transporta do pensamento para a coisa A menos que haja primeiro uma imagem em sua mente ela não se moverá pois nada haveria para onde se transportar A sua oração que é seu ato mental deve ser aceita como uma imagem em sua mente antes que o poder da sua vontade subconsciente trabalhe sobre ela e a faça produtiva Você deve alcançar um ponto de aceitação em sua mente um estado indiscutível e irrestrito de conformidade Essa contemplação deve ser acompanhada de um sentimento de alegria e descanso na previsão da realização inevitável do seu desejo A base sólida para a arte e a ciência da verdadeira nação é seu conhecimento e confiança integral em que o movimento da sua mente consciente obterá uma resposta definida do seu subconsciente que é possuidor de sabedoria ilimitada e poder infinito Seguindo esse procedimento sua oração será atendida Subtítulo A técnica da visualização O caminho mais fácil e óbvio para formular uma ideia é visualizá-la vê-la nos olhos da mente tão real como se estivesse mesmo acontecendo Você pode ver com o olho nu apenas o que já existe no mundo exterior Da mesma forma o que você pode visualizar nos olhos da mente é o que já existe nos reinos invisíveis da sua mente Qualquer imagem que você tem em sua mente é a substância de coisas esperadas e a evidência de coisas não vistas O que você forma em sua imaginação é tão real quanto qualquer parte do seu corpo A ideia e o pensamento são reais e um dia aparecerão em seu mundo objetivo se você tiver fé em sua imagem mental Esse processo de pensar forma impressões em sua mente Essas impressões por seu turno tornam-se manifestas como fatos e experiências em sua vida O construtor visualiza o tipo de construção que deseja Ele a vê como quer que seja ao ficar pronta As suas imagens e processos de pensamento tornam-se um molde plástico do qual emergirá a construção feia ou bela um arranha-céu ou um edifício acachapado Sua imagem mental é projetada quando desenhada no papel Posteriormente o empreiteiro e seus operários reúnem os materiais essenciais e o prédio se ergue até o fim em conformidade perfeita com os padrões mentais do arquiteto Tenho utilizado a técnica da visualização antes de falar em qualquer tribuna Acalmo as engrenagens da minha mente a fim de poder apresentar à mente subconsciente minhas imagens de pensamento Depois faço um quadro do auditório inteiro e dos assentos ocupados por homens e mulheres cada um deles iluminado e inspirado pela infinita presença curadora que existe dentro de cada um Vejo os radiantes alegres e livres Tendo primeiro construído a ideia em minha imaginação calmamente a mantenho lá como um quadro mental enquanto imagino ouvir homens e mulheres dizendo Estou curado Sinto-me maravilhosamente bem Tive uma cura instantânea Estou outro Fico pensando assim por dez minutos ou mais sabendo e sentindo que a mente e o corpo de cada pessoa estão saturadas de amor harmonia beleza e perfeição Minha percepção amplia-se até o ponto em que posso realmente ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade Liberto então todo o quadro e vou para a tribuna Quase todos os domingos algumas pessoas declaram que suas orações foram atendidas Subtítulo O método do cinema mental Os chineses dizem que um quadro vale mil palavras William James o pai da psicologia americana ressaltou o fato de que a mente subconsciente realizará qualquer quadro existente na mente e apoiado pela fé Ajo como se eu fosse e eu serei Alguns anos passei algum tempo no centro-oeste pronunciando conferências em vários estados Desejei possuir uma residência permanente na região da qual pudesse servir aos que desejavam ajuda Viajei para bem longe mas o desejo não deixou minha mente Uma noite num hotel em Spokane no estado de Washington estirei-me num sofá Relaxei completamente Imobilizei minha atenção e de modo passivo e sossegado imaginei-me dizendo a uma grande assistência Estou contente de estar aqui Tenho rezado pela oportunidade ideal Vi nos olhos da minha mente a assistência imaginária e senti a realidade do que estava pensando Desempenhei o papel do ator Dramatizei esse filme mental e senti satisfeito que as imagens estavam sendo transmitidas para o subconsciente que as transformaria em realidade a seu próprio modo Na manhã seguinte ao acordar experimentei uma grande sensação de paz e satisfação Poucos dias depois recebi um telegrama convidando-me a assumir a direção de uma organização no centro-oeste o que aceitei apreciando os vários anos que passei por lá O método aqui delineado atrai muitas pessoas que a ele se referem como o método do cinema mental Recebi numerosas cartas de pessoas que ouvem meus programas radiofônicos e minhas conferências públicas semanais dizendo-me dos resultados maravilhosos que alcançaram com a utilização dessa técnica na venda de suas propriedades Sugiro àqueles que possuem casas ou outras propriedades para vender que se satisfaçam em sua própria mente com a ideia de que o preço que pedem é justo Depois afirmo que a inteligência infinita vai atrair o comprador que realmente deseja possuir a propriedade e que vai adorá-la e nela prosperar Feito isso sugiro que tranquilizem sua mente relaxem abandonem-se e se entreguem ao estado de sonolência que reduz ao mínimo todo esforço mental Depois devem imaginar o cheque em suas mãos regozijando-se com ele e agradecendo e caem no sono sentindo a naturalidade de todo o filme mental criado em suas próprias mentes devem agir como se fosse uma realidade objetiva e a mente subconsciente tomará como uma impressão bem forte e através das profundas correntes da mente o comprador e o vendedor acabarão por encontrar-se um quadro mental existente na mente e com o apoio da fé acabará por transformar-se em realidade Subtítulo A Técnica de Baldwin Charles Baldwin foi professor do Instituto Roussel na França era um psicoterapista brilhante e diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nancy e ensinava em 1910 que o melhor caminho para impressionar o subconsciente era entrar em estado de sonolência no qual todo esforço se reduz ao mínimo depois de modo calmo passivo receptivo através da reflexão transmitia a ideia ao subconsciente a sua fórmula era a seguinte uma maneira bem simples de assegurar isto impregnação do subconsciente é condensar a ideia que vai ser objeto da sua sugestão resumindo-a em uma frase que pode ser prontamente gravada na memória e repeti-la inúmeras vezes como um acalanto alguns anos atrás uma jovem senhora de Los Angeles empenhou-se em prolongado e áspero processo judicial entre a família por causa de um testamento o marido lhe deixara em herança todos os seus bens e os filhos e filhas que tiveram de um casamento anterior lutavam ásperamente para anular o testamento ela pôs em execução a técnica de Baldwin da seguinte maneira relaxou o corpo numa poltrona entrou em estado de sonolência e como sugerido condensou a ideia de sua necessidade numa frase de seis palavras de fácil gravação na memória tudo está acabado na divina ordem para ela essas palavras significavam que a inteligência infinita operando através das leis de seu subconsciente traria um ajuste harmonioso por intermédio do princípio da harmonia todas as noites durante dez dias ela assim procedeu depois que caía num estado de sonolência afirmava em tom calmo e vagaroso e com emoção as palavras tudo está acabado na divina ordem repetidas vezes sentindo uma sensação de paz interior e uma tranquilidade absoluta depois caía no sono normal e profundo na manhã do décimo primeiro dia com a utilização da técnica acima despertou com uma sensação de bem estar e a convicção de que tudo está acabado o advogado procurou no mesmo dia informando que o advogado adversário e seus clientes desejavam fazer um acordo fez-se um acordo harmonioso e o litígio acabou subtítulo a técnica do sono ao se entrar no estado de sonolência todo e qualquer esforço é reduzido ao mínimo a mente consciente fica submersa em grande escala o motivo é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre logo antes do sono e logo após despertarmos nesse estado os pensamentos negativos que tendem a neutralizar seus desejos e assim impedir a aceitação pelo subconsciente não estarão presentes praticamente suponha que você quer livrar-se de um hábito destruidor assuma uma postura confortável relaxe seu corpo e fique quieto entre em estado de sonolência e nesse estado repita calmamente como um acalanto estou completamente livre desse hábito em mim reinam supremas a harmonia e a paz de espírito repita a assertiva acima calmamente várias vezes todas as noites e todas as manhãs a cada vez que você repetir essas palavras seu valor emocional se torna maior quando surgir o apelo para repetir o hábito negativo repita a fórmula acima em voz alta para si mesmo por esse meio você induz o subconsciente a aceitar a ideia e seguindo-se a cura subtítulo a técnica do obrigado na bíblia Paulo recomenda que façamos conhecer nossos pedidos com louvor e agradecimento alguns resultados extraordinários se seguem a esse modelo simples de oração o coração agradecido está sempre aberto às forças criadoras do universo levando incontáveis bênçãos a fluírem em sua direção pela lei da relação recíclica que se baseia na lei cósmica da ação e reação por exemplo um pai promete ao filho que lhe dará um carro se ele formar o jovem ainda não recebeu o carro mas já se sente feliz e agradecido estando alegre como se já o tivesse realmente recebido sabe que seu pai cumprirá a promessa e está alegre e agradecido embora embora ainda não tenha recebido o carro objetivamente falando já o recebeu porém com alegria e gratidão em sua mente relatarei agora como o senhor Broke aplicou essa técnica com excelentes resultados ele vivia dizendo para si num momento de crise as contas estão empilhando estou sem trabalho tenho três filhos e nenhum dinheiro o que farei? regularmente todas as noites e todas as manhãs durante cerca de três semanas ele começou a repetir as seguintes palavras agradeço o senhor por minha riqueza repetia em voz pausada inteiramente relaxada até sentir a mente totalmente dominada pela sensação de agradecimento imaginava-se dirigindo-se ao poder e inteligência infinitas que estavam dentro dele sabendo evidentemente que não podia ver a inteligência criadora ou mente infinita estava vendo-o com o olho interior da percepção espiritual compreendendo que seu pensamento e imagem era a primeira causa relativa ao dinheiro posição e alimentos de que necessitava o seu pensamento sensação era a substância da riqueza desembaraçada de coisas anteriores de qualquer espécie repetindo obrigado senhor inúmeras vezes sua mente e coração eram alçados a ponto da aceitação e quando o medo pensamentos de frustração pobreza e desgraça vinham a sua mente ele dizia obrigado senhor quantas vezes fossem necessárias sabia que enquanto mantivesse sua atitude de agradecimento acabaria recondicionando sua mente a ideia de riqueza o que finalmente aconteceu a sequela a sua oração é bastante interessante depois de rezar durante algum tempo da maneira acima descrita encontrou um antigo empregador que não via há 20 anos na rua o homem ofereceu-lhe uma posição bastante lucrativa e adiantou 500 dólares como um empréstimo temporário hoje o senhor Broke é vice-presidente da companhia para a qual trabalha recentemente fez-me a seguinte observação nunca me esquecerei das maravilhas da frase obrigado senhor operou verdadeiras maravilhas em minha vida subtítulo o método afirmativo a eficiência de uma afirmação é determinada em grande parte por sua compreensão da verdade e no significado da frase ao orar não faça repetições em vão por esse motivo o poder de sua afirmação está na aplicação inteligente dos pontos positivos definidos e específicos por exemplo um menino soma 3 mais 3 e escreve 7 no quadro negro o professor afirma com certeza matemática que 3 mais 3 é igual a 6 em consequência o menino muda seu cálculo de acordo a afirmação do professor não faz com que 3 mais 3 se transforme em 6 porque isso já era uma verdade matemática a verdade matemática é que levou o menino a corrigir os números no quadro negro é anormal estar doente é normal estar com saúde a saúde é a verdade do seu ser quando você faz uma afirmação de saúde harmonia e paz para si mesmo ou outra pessoa e quando você compreende que esses são os princípios universais do seu próprio ser você corrige os padrões negativos do que está afirmando o resultado do processo afirmativo de oração repousa na sua conformidade com os princípios da vida desprezadas as aparências reflita por um momento no fato de que existe um princípio da matemática mas nenhum princípio do erro há um princípio da verdade mas nenhum da desonestidade há um princípio da inteligência mas nenhum da ignorância há um princípio de harmonia mas nenhum de discordância há um princípio de saúde mas nenhum de doença e há um princípio de abundância mas nenhum de pobreza o método afirmativo foi escolhido pelo autor para uso em sua irmã que ia ser operada para a remoção de cálculos biliares no hospital da Inglaterra a condição descrita baseava-se no diagnóstico dos exames de hospital e nos exames usuais de radiografia ela me pediu que rezasse para que tudo corresse bem estávamos separados geograficamente por cerca de 10 mil quilômetros mas não há tempo nem espaço no princípio da mente a mente ou inteligência infinita está presente em sua totalidade em todos os pontos simultaneamente afastei todo o pensamento da contemplação dos sintomas e da personalidade física como um todo e fiz a seguinte afirmação esta oração é para minha irmã Caterine ela está descontraída e em paz firme equilibrada serena e tranquila a inteligência curadora de sua mente subconsciente que criou seu corpo está agora transformando cada célula nervo tecido músculo e osso do seu ser de acordo com o padrão de perfeição de todos os seus órgãos o qual se acha em sua mente subconsciente em silêncio quietamente todos os padrões de pensamento distorcidos de seu subconsciente são removidos dissolvidos e a vitalidade perfeição e beleza do princípio da vida tornam-se manifestas em cada átomo do seu ser ela está agora exposta e receptiva às correntes curadoras que estão fluindo através dela como um rio restaurando-a para uma saúde perfeita harmonia e paz todas as distorções e imagens horríveis são agora expulsas pelo oceano de amor e paz que flui através dela é assim que sucede afirmei as orações acima várias vezes por dia e ao cabo de duas semanas minha irmã fez um novo exame que revelou uma cura notável tendo a radiografia sido negativa afirmar é declarar que assim é que tem que ser e se você mantiver essa atitude mental contra todas as evidências contrárias receberá uma resposta a sua oração o seu pensamento pode apenas afirmar pois mesmo quando você nega alguma coisa está de verdade afirmando a presença do que nega repetir uma afirmação sabendo o que está dizendo e porque o diz leva a mente ao estado de consciência em que ela aceita o que você declara como verdadeiro continue afirmando as verdades da vida até conseguir a reação subconsciente que o satisfaça subtítulo o método da argumentação esse método corresponde exatamente ao seu nome provém do processo do doutor Phineas Kimbe o doutor Kimbe pioneiro das curas mentais e espirituais viveu e exerceu sua profissão em Belfast no Maine há cerca de um século um livro que você deve ter em sua biblioteca é o manuscrito Kimbe publicado em 1921 pela companhia Thomas na cidade de Nova York editado por Horatio Dressas o livro contém relatos jornalísticos dos recursos alcançados por este homem notável no tratamento dos doentes com orações Kimbe repetiu muitas das curas milagrosas registradas na Bíblia em resumo o método argumentativo utilizado por Kimbe consiste no raciocínio espiritual em que se convence o paciente a si próprio de que a doença se deve a uma crença falsa a temores sem base e a padrões negativos alojados no subconsciente você raciocina com clareza em sua mente e convence o paciente de que a doença ou mal deve-se unicamente a um padrão de pensamento distorcido deturpado que tomou forma em seu corpo essa crença errônea em algum poder externo e causas externas exteriorizou-se como doença e pode ser mudada com a mudança dos padrões de pensamento você explica ao paciente que a base de toda cura é a mudança de fé você também ressalta que o subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos portanto sabe como curá-lo pode curá-lo e o está fazendo enquanto você fala você argumenta no tribunal da sua mente que a doença é um aspecto da mente baseado no pensamento imagem mórbido impregnado de doença você continua a desfilar todas as evidências que pode reunir em nome do poder curador que há dentro de cada um o qual criou todos os órgãos e que possui um modelo perfeito de cada célula nervo e tecido depois dá o seu veredito na corte da sua mente em seu favor ou no do seu paciente você liberta o doente pela fé e compreensão espiritual sua evidência mental e espiritual é irresistível havendo apenas uma unicamente o que você sente como verdade ressurgirá na experiência do seu paciente esse processo é em essência o método da argumentação utilizado pelo doutor Kimb subtítulo o método absoluto é como a moderna terapia da onda sonora muitas pessoas no mundo inteiro praticam essa forma de tratamento por oração com resultados maravilhosos a pessoa a pessoa que usa o método absoluto menciona o nome do paciente que pode ser John Jones e depois em silêncio e tranquilidade pensa em Deus e suas qualidades e atributos tais como Deus é bem-aventurança amor sem limites inteligência infinita todo poderoso sabedoria ilimitada harmonia absoluta beleza indescritível e perfeição enquanto pensa calmamente nessas coisas é alçado a um novo cumprimento de onda espiritual no qual sente que o oceano infinito do amor de Deus está dissolvendo tudo o que lhe seja diferente na mente e corpo de John Jones para quem está orando sente que todo o poder e amor de Deus estão agora focalizados em John Jones e o que quer que o incomode ou perturbe é agora completamente neutralizado na presença do oceano infinito de vida e amor por método absoluto de oração pode ser comparado a onda sonora ou terapia de som que me foi recentemente demonstrada por um eminente médico de Los Angeles ele possui um aparelho de ondas de ultrassom que oscila em tremenda velocidade e envia ondas sonoras a qualquer área do corpo para a qual é dirigido essas ondas sonoras podem ser controladas tendo-me informado que obteve resultados notáveis na dissolução de depósitos calcários artríticos bem como na cura e remoção de outras condições anormais na medida em que nos alçamos conscientemente na contemplação das qualidades e atributos de Deus geramos ondas eletrônicas espirituais de harmonia saúde e paz muitas curas notáveis foram obtidas com a aplicação dessa técnica de oração subtítulo uma paralítica anda o doutor Kimbe de quem já falamos neste capítulo usou o método absoluto nos últimos anos da sua carreira foi realmente o pai da medicina psicossomática e o primeiro psicanalista possuía a capacidade de diagnosticar com clara evidência a causa dos males dores e achacres do paciente o caso seguinte é o relato condensado da cura de um paralítico como ficou registrado nos manuscritos Kimbe Kimbe foi chamado a visitar uma mulher entrevada idosa e presa ao leito afirma que sua doença se devia ao fato de que estava aprisionada a um credo tão pequeno e restrito que não podia ficar em pé e caminhar vivia na tumba do medo e ignorância além disso tomava a bíblia ao pé da letra o que a deixava apavorada nesta tumba disse Kimbe estavam a presença e o poder de Deus tentando arrancar as vendas quebrar as correntes e erguê-la de entre os mortos quando ela pedisse alguma explicação sobre determinada passagem da bíblia a resposta seria uma pedra então ela teria fome do pão da vida o doutor Kimbe diagnosticou seu caso como o de uma mente nevoada e estagnada devido a excitação e ao medo causados pela incapacidade de ver claramente o significado da passagem da bíblia que estava lendo isso se refletia em seu corpo dando-lhe uma sensação de peso e inércia que terminaria como paralisia Kimbe pediu-lhe então que explicasse qual o significado dos seguintes versos da bíblia ela respondeu que isso significava que Jesus ia para o céu Kimbe explicou o que realmente significava dizendo-lhe que estar com ela por um pouco de tempo significava sua explicação dos sintomas que ela tinha suas sensações e suas causas isto é tinha compaixão e simpatia por ela momentaneamente mas não podia permanecer nesse estado mental o próximo passo era ir para junto daquele que me enviou o que como Kimbe ressaltou significava o poder criador de Deus em todos nós Kimbe imediatamente transportou-se para sua mente e contemplou o divino ideal isto é a vitalidade a inteligência a harmonia e o poder de Deus funcionando na pessoa doente foi isto o que disse a mulher por esse motivo aonde eu vou você não pode vir pois está encerrada em sua fé e estreita e limitada e eu estou em plena saúde a oração e a subconsciente explicação produziram uma sensação instantânea e uma mudança se operou na mente da mulher e ela andou sem suas muletas Kimbe disse que foi uma das suas curas mais extraordinárias ela estava enterrada no erro e trazê-la a vida ou verdade era ressuscitá-la entre os mortos Kimbe citou a ressurreição de Cristo e aplicou-a ao próprio Cristo ou saúde da mulher o que teve um efeito poderosíssimo explicou-lhe também que a verdade que aceitava era o anjo ou ideia que destruía o rochedo do medo da ignorância e da superstição libertando em consciência o poder curador de Deus que a fez perfeita subtítulo o método da ordem o poder flui de nossas palavras na exata medida do sentimento e da fé que lhes emprestamos quando compreendemos que o poder que move o mundo está se movendo em nosso proveito e apoiando nossas palavras nossa segurança e confiança aumentam não procure somar poder a poder pois não deve haver esforço mental coação força ou entrechoque mental uma jovem utilizou-se certa vez o método da ordem em um jovem que lhe telefonava constantemente pressionando-a para encontrar-se com ele e indo até mesmo procurá-la em seu local de trabalho ela achou difícil livrar-se dele e resolveu dar a seguinte ordem eu me entrego a Deus ele está em seu lugar certo em todas as ocasiões eu sou livre e ele também ordeno agora que minhas palavras se dirijam para a mente infinita e que esta as transforme em realidade e assim seja ela disse depois que o jovem desapareceu e que nunca mais o viu desde então acrescentando foi como se o chão o tivesse engolido se projetas alguma coisa ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos Jó 22 28 agora alguns pontos a se lembrar sobre esse capítulo ponto 1 seja um engenheiro mental e use técnicas já experimentadas e comprovadas para construir uma vida maior e melhor ponto 2 seu desejo é sua oração imagine a satisfação do seu desejo e sinta-a como realidade e terá alegria de ver sua oração atendida ponto 3 deseje a realização das coisas da maneira mais fácil com a ajuda certa da ciência mental ponto 4 você pode obter saúde sucesso e felicidade radiosos através dos pensamentos que tem no estúdio oculto da sua mente ponto 5 experimente cientificamente até provar pessoalmente que é sempre uma resposta direta da infinita inteligência do seu subconsciente ao seu pensamento consciente ponto 6 sinta a alegria e a serenidade ao antever a realização certa de seu desejo qualquer imagem mental que você tenha na mente é a substância de coisas esperadas e a prova de coisas não vistas ponto 7 uma imagem mental vale mais de mil palavras o seu subconsciente transformará em realidade qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé ponto 8 evite todo esforço ou coação mental na oração entre em estado de sonolência e se acalente até o sono sentindo e sabendo que sua oração será atendida ponto 9 lembre-se de que o coração agradecido está sempre próximo das riquezas do universo ponto 10 afirmar é declarar que assim é e se você mantiver essa atitude mental como verdadeira apesar de todas as provas em contrário receberá uma resposta para sua oração ponto 11 gere ondas eletrônicas de harmonia saúde e paz pensando no amor e na glória de Deus e ponto 12 o que você determina e sente como verdadeiro torna-se a realidade ordene harmonia saúde paz e abundância fim do capítulo 6 o poder do subconsciente Joseph Murphy capítulo 7 a tendência do subconsciente é para a vida cerca de 90% de nossa vida mental se passa no subconsciente assim os homens e mulheres que deixam de utilizar-se desse poder maravilhoso vivem dentro de estreitos limites os processos subconscientes são sempre construtivos e dirigidos para a vida o subconsciente é o construtor do seu corpo e mantém todas as suas funções vitais está em funcionamento 24 horas por dia e nunca dorme está sempre tentando ajudá-lo e procurando preservá-lo de qualquer dano a sua mente subconsciente está em contato com a vida infinita e a sabedoria ilimitada e seus impulsos e ideais estão sempre voltadas para a vida as grandes aspirações inspirações e visões de uma vida melhor e mais nobre saem do subconsciente as suas convicções mais profundas são aquelas com as quais você não pode argumentar racionalmente pois não se originam de sua mente consciente vem de sua mente subconsciente o seu subconsciente fala-lhe através de intuições impulsos pressentimentos sugestões anseios e ideias e está sempre a dizer-lhe que se erga distinga-se cresça avance aventure-se e se alce a novas alturas o impulso de amor e o de salvar vidas alheias vem das profundezas do subconsciente por exemplo no grande terremoto seguido de incêndio de São Francisco de 18 de abril de 1906 inválidos e paralíticos que há muito estavam confinados às suas camas levantaram-se e realizaram alguns dos mais extraordinários feitos de bravura e resistência o desejo intenso de salvar outras vidas a qualquer custo jorrou de dentro deles e a mente subconsciente reagiu de acordo grandes artistas músicos poetas oradores e escritores sintonizam com seus poderes subconsciente e são estimulados e inspirados um exemplo Robert Stemerson costumava antes de dormir encarregar seu subconsciente a tarefa de desenvolver histórias para ele durante o sono ele estava acostumado a pedir ao seu subconsciente que lhe desse uma história boa e de agrado geral quando sua conta no banco estava baixa Stevenson conta que a inteligência da sua mente mais profunda dava-lhe a história trecho a trecho como um seriado isso demonstra como seu subconsciente lhe falará suave e sabiamente dizendo coisas que sua mente consciente ignora Mark Twain revelou ao mundo em várias ocasiões que nunca trabalhara em sua vida todo o seu humor e suas obras saiam do reservatório inesgotável da sua mente subconsciente subtítulo como o corpo reflete os trabalhos da mente a interação das suas mentes consciente e subconsciente exige uma interação semelhante dos correspondentes sistemas nervosos o sistema cérebro-espinhal é o órgão da mente consciente e o sistema simpático é o órgão da mente subconsciente o sistema cérebro-espinhal é o canal através do qual você recebe a percepção consciente pelos cinco sentidos físicos e exerce controle sobre o movimento do seu corpo esse sistema possui seus nervos no cérebro e é o canal da sua ação mental volitiva e consciente o sistema simpático algumas vezes chamado de sistema nervoso involuntário possui o seu centro numa massa ganglionar localizada atrás do estômago e conhecida como plexo solar a qual se chama algumas vezes de cérebro-abdominal o canal daquela ação mental que sustenta inconscientemente as funções vitais do corpo os dois sistemas podem trabalhar separadamente ou em sincronia o juiz Thomas em seu livro as conferências de edimburgo sobre ciência mental diz o nervo vago deixa a região do cérebro como uma parte do sistema voluntário e através dele controlamos os órgãos vocais mais adiante passa pelo tórax e envia ramificações para o coração e os pulmões finalmente passando pelo diafragma perde a camada externa que distingue com os nervos do sistema simpático formando assim um elo de ligação entre os dois e fazendo do homem fisicamente uma entidade única de maneira semelhante diferentes áreas do cérebro indicam sua ligação com as atividades objetivas e subjetivas da mente de modo geral podemos indicar a parte frontal do cérebro como relacionada com as atividades objetivas e a parte posterior às atividades subjetivas enquanto a parte intermediária partilha de ambas as características de uma maneira mais simples podemos situar a interação física e mental ao compreendermos que a mente consciente se aposta de uma ideia que induz uma vibração correspondente no sistema voluntário de nervos isso por sua vez provoca uma corrente similar a ser gerada no sistema involuntário de nervos passando assim a ideia para o subconsciente que é o meio criador é dessa maneira que seus pensamentos se transformam em realidade cada pensamento acalentado por sua mente consciente e aceito como verdadeiro é enviado por seu cérebro ao plexo solar o cérebro da sua mente subconsciente para transformar-se em sua própria carne e ser trazido ao seu mundo como uma realidade subtítulo a uma inteligência que vela para o nosso corpo quando você estuda o sistema celular e a estrutura dos órgãos como os olhos os ouvidos o coração o fígado a vesícula e etc toma conhecimento de que consistem de grupos de células que formam um grupo de inteligência por meio do qual funcionam juntos e são capazes de aceitar ordens e executá-las em função dedutiva a uma sugestão da mente dominadora a mente consciente um estado cuidadoso do organismo celular indica-lhe o que ocorre no complexo do seu corpo embora o organismo monocelular não possua órgãos ainda assim dá provas da ação e reação mentais desempenhando as funções básicas de movimento alimentação assimilação e eliminação muitos dizem que há uma inteligência que toma conta do nosso corpo se nós o deixarmos entregue a si mesmo isso é verdade mas a dificuldade é que a mente consciente sempre interfere com suas evidências dos cinco sentidos baseada nas aparências exteriores trazendo a influência de falsas crenças temores e simples opiniões quando o medo falsas crenças e padrões negativos são registrados em nossa mente subconsciente através de condicionamento psicológico emocional não há outro caminho abertamente subconsciente que não agir de acordo com as especificações que lhe foram apresentadas subtítulo o subconsciente trabalha permanentemente pelo bem comum o ser subjetivo o ser subjetivo que há dentro de você trabalha permanentemente pelo bem comum refletindo um princípio inato de harmonia que há por trás de todas as coisas o seu subconsciente possui sua vontade própria e é em si mesmo uma coisa bastante real age dia e noite quer você atue sobre ele ou não é o construtor de seu corpo mas você não pode vê-lo ouvi-lo ou senti-lo enquanto trabalha pois se trata de um processo silencioso seu subconsciente possui vida própria e está sempre voltado para a harmonia saúde e paz esta é a sua norma divina procurando expressar-se através de você em todas as ocasiões subtítulo como o homem interfere com o princípio inato da harmonia para pensar correta e cientificamente devemos conhecer a verdade conhecer a verdade é estar em harmonia com a infinita inteligência e o poder do seu subconsciente que está sempre voltado para a vida cada pensamento ou ato que não é harmonioso seja por ignorância ou intencionalmente resultará em discórdia e limitações de toda a espécie os cientistas já constataram que construímos um novo corpo de 11 em 11 meses portanto do ponto de vista físico temos realmente apenas 11 meses de idade se você constrói um corpo imperfeito com pensamentos de medo raiva ciúme e má vontade o único responsável será você mesmo você é a soma total de todos os seus pensamentos mas você pode evitar os pensamentos e imagens negativas o caminho para libertar-se da escuridão é a luz o meio de superar o frio é o calor a maneira de suprimir os pensamentos negativos é substituí-los por bons pensamentos procure o bem e o mal desaparecerá subtítulo por que é normal ter saúde e vitalidade e ser forte a doença é uma anormalidade a criança normal vem ao mundo com saúde perfeita todos os seus órgãos funcionando normalmente esse é o estado normal e deveríamos permanecer pela vida afora com saúde e vitalidade o instinto de conservação é o mais forte instinto da natureza humana constituindo uma verdade poderosa sempre presente e constantemente em ação inerente à própria natureza humana é óbvio portanto que todos os nossos pensamentos ideias e crenças devem possuir força maior quando estão em harmonia com o princípio da vida inato que é em nós e que está sempre procurando preservar-nos e protegermos por isso é que as condições normais podem ser restauradas com maior facilidade e certeza do que podem ser induzidas as condições anormais é anormal estar doente significa simplesmente que você está indo contra a corrente da vida e pensando negativamente a lei da vida é a lei do desenvolvimento toda a natureza testemunha o funcionamento dessa lei expressando-se silenciosa e constantemente através da lei do crescimento onde há desenvolvimento deve haver vida onde há vida deve haver harmonia e onde há harmonia deve haver saúde perfeita se seu pensamento está em harmonia com o princípio criador do seu subconsciente você está sintonizado com o princípio inato da harmonia se tem pensamentos que não estão em consonância com o princípio da harmonia esses pensamentos aderem a você atormentando-no preocupando-no e finalmente trazendo doenças e mesmo possivelmente a morte se persistirem na cura das doenças você deve aumentar o influxo e distribuição das forças vitais do seu subconsciente através de seu sistema isso pode ser realizado com a eliminação dos pensamentos de medo ansiedade ciúme ódio e todos os outros pensamentos destrutivos que tendem a arrebentar e destruir seus nervos e glândulas tecidos do corpo que controlam a eliminação de todo o material sem utilidade subtítulo a cura do mal de pote na revista Nautilus de março de 1971 há um artigo sobre um garoto que sofria do mal de pote tuberculose na espinha e que teve uma cura notável chamava-se Frederic Elias de Indianápolis hoje é ministro da igreja Unidade do Cristianismo na cidade de Kansas no Missouri o médico declarou-o incurável ele começou a rezar e de um menino paralítico e todo curvado caminhando sobre os joelhos e as mãos transformou-se em um homem forte desempenado e bem formado criou sua própria afirmação absorvendo mentalmente as qualidades que necessitava várias vezes por dia afirmava repetidamente sou perfeito de boa saúde forte vigoroso simpático harmonioso e feliz perseverou nessa oração informando depois que eram as últimas palavras que seus lábios pronunciavam à noite e as primeiras que pronunciavam pela manhã rezava também pelos outros emitindo pensamentos de amor e saúde essa atitude mental e a maneira de rezar revertiam-lhe aumentadas várias vezes sua fé e sua perseverança foram recompensadas quando pensamentos de medo raiva ciúme ou inveja desviaram minha atenção reagia imediatamente concentrando-se em sua afirmação mental sua mente subconsciente reagiu em conformidade com seu pensamento habitual é esse o significado da afirmação de que se lê na bíblia vai a tua fé te salvou em Marcos 10, 52 subtítulo como você pode ser salvo pela fé em seus poderes subconscientes um jovem que assistia as minhas conferências sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha um grave problema no olho o qual segundo seu médico precisava ser operado ele disse para si mesmo meu subconsciente fez meus olhos e pode curá-los todas as noites antes de cair no sono entrava em estado de sonolência e meditação vizinho ao próprio sono sua atenção era imobilizada e focalizada no oculista imaginava um médico a sua frente e ouvia-o ou imaginava ouvir dizendo claramente aconteceu um milagre visualizava essa cena todas as noites durante 5 minutos ou mais até cair no sono ao fim de 3 semanas foi procurar novamente o médico que o examinara e ouviu dizer um milagre o que aconteceu? o jovem impressionou sua mente subconsciente usando o médico como um instrumento ou meio de transmitir a ideia e converser-se de sua realidade através da repetição da fé e da esperança impregnou seu subconsciente com a ideia da cura o seu subconsciente fez seus olhos possuía portanto o padrão perfeito para eles e tratou de curá-los este é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode salvá-lo agora alguns pontos a se destacar nesse capítulo ponto 1 o seu subconsciente construiu seu corpo e está em funcionamento 24 horas por dia você o interfere com seus padrões de vida tendo pensamentos negativos ponto 2 encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma resposta para qualquer problema antes de dormir e a resposta será encontrada ponto 3 vigie seus pensamentos cada pensamento aceito como verdade é enviado pelo cérebro ao seu plexo solar o cérebro abdominal e trazido ao seu mundo exterior como uma realidade ponto 4 saiba que você pode reconstruir-se dando ao seu subconsciente novas impressões ponto 5 a tendência do subconsciente é sempre para a vida seu trabalho é com a mente consciente alimente o subconsciente com premissas verdadeiras seu subconsciente está permanentemente reproduzindo de acordo com seus padrões mentais habituais ponto 6 você constrói um novo corpo em 11 meses mude seu corpo mudando seus pensamentos e mantendo-os mudados ponto 7 o estado normal é a saúde a doença é uma anormalidade existe um princípio inato de harmonia ponto 8 pensamentos de ciúmes medo preocupação e ansiedade arrebentam e destroem seus nervos e glândulas trazendo doenças mentais e físicas de toda espécie ponto 9 o que você afirma conscientemente e sente como verdadeiro manifesta-se-á em sua mente corpo e vida externa afirme o bem e passe a gozar a alegria de viver fim do capítulo 7 o poder do subconsciente joseph murphy capítulo 8 como obter os resultados que deseja as principais razões as principais razões de qualquer fracasso são a falta de confiança e esforço demasiado muitas pessoas opõem obstáculos às respostas para suas orações ao não compreenderem plenamente o funcionamento do subconsciente quando você sabe como sua mente funciona passa a ter confiança você deve lembrar-se que toda vez que o seu subconsciente aceita uma ideia passa imediatamente a executá-la utiliza para isso todos os seus poderosos recursos e mobiliza todas as leis mentais e espirituais da sua mente mais profunda essa lei funciona para as ideias boas ou más consequentemente usando-a negativamente você só terá dificuldades fracasso e confusão mas se a usar construtivamente terá orientação liberdade e paz de espírito a resposta certa é uma coisa inevitável quando seus pensamentos são positivos construtivos e cordiais portanto a única coisa que você tem a fazer para superar o fracasso é fazer com que o subconsciente aceite a ideia ou pedido que lhe propõe deixando que a lei de sua mente faça o resto formule o seu pedido com fé e confiança e seu subconsciente tomará conta do problema e lhe dará uma resposta você sempre falhará na obtenção de resultados ao tentar usar de coerção mental pois o seu subconsciente não responde a coerção e sim a sua fé ou aceitação da ideia pela mente consciente seu fracasso também pode resultar de afirmações como estas as coisas estão ficando cada vez piores ou nunca conseguirei uma resposta não vejo saída inútil não sei o que fazer estou completamente confuso quando você fizer tais afirmações não terá resposta nem cooperação do seu subconsciente como um soldado marcando o passo você não irá para frente nem para trás em outras palavras não chegará a parte alguma se você entra num táxi e dá ao motorista 12 endereços diferentes para onde se dirigir em 5 minutos ele ficará desesperadamente confuso e provavelmente se recusará a levá-lo a qualquer lugar o mesmo acontece com o subconsciente deve haver uma ideia clara e definida em sua mente você deve tomar uma decisão inapelável de que há uma saída para o problema que o aflige somente a infinita inteligência que há dentro de você conhece a saída resposta para o seu problema quando você chega a essa conclusão em sua mente consciente forma-se o quadro mental e de acordo com a sua fé a resposta virá imediatamente subtítulo faça-o tranquilamente o proprietário de uma casa certa vez reclamou de um bombeiro por ter cobrado 200 dólares para consertar a caldeira da fornalha respondeu o bombeiro cobrei 5 centos para trocar o pino quebrado e 199 dólares e 95 centos por saber onde estava o defeito da mesma maneira sua mente subconsciente é o mestre bombeiro bastante sábio que conhece todos os modos e meios de curar qualquer órgão de seu corpo bem como acertar os seus negócios determina-lhe saúde e obedecerá mas é preciso descontrair-se faça-o tranquilamente não se preocupe com detalhes e meios saiba apenas que o resultado será alcançado sinta a solução feliz para o seu problema quer seja de saúde finanças ou emprego lembre-se de como se sentiu após se recuperar de um grave estado de doença tenha sempre em mente que seu sentimento é a pedra fundamental de qualquer manifestação subconsciente a sua nova ideia deve ser sentida subjetivamente como já alcançada não em futuro remoto e sim como prestes a realizar-se subtítulo não suponha obstáculos e use imaginação em vez de força de vontade ao usar o seu subconsciente não suponha obstáculos nem procure utilizar-se de força de vontade imagine o fim a ser alcançado e o resultado de libertação verá seu intelecto tentando intrometer-se mas persista na manutenção de uma fé simples que crê em milagres quase infantil imagine-se sem a doença ou o problema que o aflige imagine o acompanhamento emocional do estado de libertação que você deseja elimine do processo todas as formalidades o melhor caminho é o mais simples subtítulo como a imaginação disciplinada opera maravilhas um meio maravilhoso de obter uma resposta do seu subconsciente é através da imagem disciplinada ou científica como foi anteriormente ressaltado o subconsciente construiu seu corpo e controla todas as suas funções vitais diz a bíblia o que quer que peças em oração tendo fé receberás ter fé é aceitar algumas coisas como verdade absoluta ou viver em estado de aceitação enquanto você mantiver a fé experimentará a alegria de ver sempre suas orações atendidas subtítulo as três etapas para o sucesso na oração o procedimento usual é o seguinte primeiro medite sobre o problema segundo volte-se para a solução ou saída conhecida apenas pelo subconsciente e terceiro fique em estado de profunda convicção na realização do objetivo almejado não enfraqueça sua oração com frases como desejaria estar curado ou espero que aconteça o seu sentimento sobre a obra a ser realizada é que manda a harmonia lhe pertence saiba que a saúde está ao seu alcance torne-se inteligente tornando-se um veículo para o poder infinito de cura do subconsciente transmita a ideia de saúde para o seu subconsciente até chegar a um estado de plena convicção e então repouse tire-se do seu próprio controle diga às condições e circunstâncias do momento que tudo isso também passará descontraindo-se impressione o subconsciente permitindo-o à energia cinética que há por trás da ideia que assuma o controle e a transforma em a realização concreta subtítulo a lei do esforço invertido e por que você obtém o oposto daquilo porque rezou coué o famoso psicólogo francês que visitou os estados unidos há cerca de 40 anos definiu a lei do esforço invertido com a seguinte frase quando seus desejos e sua imaginação estão em conflito sua imaginação invariavelmente ganha a batalha por exemplo se lhe pedirem que caminhe sobre uma prancha colocada no chão você o fará sem dificuldade suponha agora que a mesma prancha esteja colocada a uma altura de 6 metros entre duas paredes você andaria por ela? seu desejo de andar seria contrabalançado por sua imaginação ou medo de cair sua ideia dominante a de cair acabaria por vencer seu desejo vontade ou esforço para caminhar sobre a prancha seria invertido e a ideia dominante da queda seria reforçada o esforço mental invariavelmente se derrota a si própria resultando sempre no oposto do que é desejado as sugestões de impotência para superar o condicionamento acabam dominando a mente e o subconsciente é sempre controlado pela mente dominante o seu subconsciente aceitará sempre a mais forte entre duas proposições contraditórias portanto o caminho sem esforço é o melhor se você diz frases como desejo ficar curado mas não consigo tento tão desesperadamente obrigo me a rezar e uso toda a minha força de vontade deve compreender agora que seu erro está no esforço que faz nunca tente compelir o seu subconsciente a aceitar a ideia com o uso de força de vontade tais tentativas estão fadadas ao fracasso e você obtém apenas o oposto daquilo porque rezou há uma experiência muito comum que ilustra isso estudantes quando estudam para exames finais muitas vezes descobrem que todo seu conhecimento subitamente se desvaneceu as suas mentes se transformam no vazio aterrador e ficam incapazes de coordenar as ideias quanto mais rangem os dentes e recorrem a força de vontade mais as respostas parecem afastar-se mas quando deixam a sala de exames e a pressão mental é aliviada as respostas que procuravam voltam a jogo às suas mentes tentar lembrar-se pela força de vontade foi a causa do fracasso este é um exemplo da lei do esforço invertido pelo qual você obtém o oposto daquilo porque rezou subtítulo o conflito entre o desejo e a imaginação deve ser conciliado usar a força mental é pressupor que há oposição quando sua mente está concentrada nos meios para superar um problema não mais se preocupa com os obstáculos em Mateus 18 19 pode-se ler se dois dentre vós sobre a terra concordaram a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu quem são estes dois significa a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente sobre qualquer ideia desejo ou imagem mental quando não mais houver controvérsia alguma em nenhuma parte de sua mente então sua oração será atendida o acordo entre os dois pode ser também representado como você e seu desejo seu pensamento e sentimento sua ideia e emoção seu desejo e imaginação você evita todo o conflito entre seus desejos e sua imaginação ao cair num estado de sonolência que reduz todo o esforço ao mínimo a mente consciente fica amplamente submersa no estado de sonolência a melhor ocasião para impregnar seu subconsciente é instantes antes de dormir a razão para isso é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre instantes antes de adormecermos e imediatamente após despertarmos nesse estado os pensamentos e imagens negativos que tendem a neutralizar seu desejo e impedir a aceitação da ideia por parte de sua mente subconsciente não mais estão presentes quando você imagina a realidade do desejo satisfeito e sente a sensação da realização seu subconsciente transforma seu desejo em fato concreto muitas pessoas resolvem todos os seus dilemas e problemas com o uso da imaginação controlada orientada e disciplinada sabendo que o que quer que se imagine e sinta como verdadeiro será trazido ao mundo exterior como manifestação concreta o caso seguinte demonstra claramente como uma jovem superou o conflito entre seu desejo e sua imaginação ela desejava uma solução harmoniosa para seu problema legal mas suas imagens mentais fixavam constantemente no fracasso falência e miséria era uma ação complicada e ocorreram sucessivos adiamentos no processo sem nenhuma solução à vista por sugestão minha todas as noites antes de dormir ela entrava em estado de sonolência e começava a imaginar um final feliz para o caso sentindo-o em toda sua plenitude ela sabia que a imagem em sua mente tinha de estar de acordo com o desejo em seu coração dramatizava de maneira tão real quanto possível seu advogado travando uma acalorada discussão e ela assistindo à espera do resultado fazia-lhe perguntas e ele respondia de maneira mais apropriada o advogado dizia-lhe repetidas vezes houve uma solução perfeita e harmoniosa o caso foi resolvido por acordo fora do tribunal durante o dia quando pensamentos de medo lhe assaltavam a mente ela reagia com seu cinema mental animando-o com gestos voz e todo o equipamento de som ela podia facilmente imaginar o som da voz advogada seu sorriso e gestos tantas vezes ela imaginou a cena que essa se transformou num padrão subjetivo seu poucas semanas depois foi chamada por seu advogado que confirmou objetivamente o que ela imaginara e sentira como verdadeiro subjetivamente foi isso que o salmista quis dizer quando escreveu as palavras dos meus lábios seus pensamentos e imagens mentais e o meditar do meu coração seu sentimento natureza e emoção sejam agradáveis na tua presença senhor a lei do subconsciente rocha minha redentor meu o poder e sabedoria de seu subconsciente podem redimi-lo da doença da escravidão e da miséria salmo 19 14 o poder do subconsciente joseph murphy capítulo 9 como usar o poder do subconsciente para conquistar a riqueza se você está enfrentando dificuldades financeiras ou se está tentando ainda alcançar seus fins é certo que ainda não convenceu seu subconsciente de que sempre terá riqueza em quantidade suficiente para ter sobra você certamente conhece homens e mulheres que trabalham apenas alguns dias por semana e ganham somas fabulosas eles não se esforçam em demasia não trabalham muito não acredite na história de que o único caminho para alcançar a riqueza seja com o suor do seu rosto no trabalho duro não é bem assim o caminho mais fácil é sempre melhor faça aquilo que você gosta de fazer e faça-o pela alegria e emoção que isso lhe proporciona conheço um homem de negócio de Los Angeles que recebe um salário de 75 mil dólares por ano no ano passado ele fez um cruzeiro de nove meses ao redor do mundo disse-me que conseguira convencer o seu subconsciente de que valia realmente o dinheiro que ganhava contou-me que muitos homens de sua organização ganhando apenas cerca de 100 dólares por semana sabiam mais sobre o negócio do que ele próprio e podiam dirigi-lo melhor mas não tinham ambição nem ideias criadoras e não estavam interessados nas maravilhas da mente subconsciente subtítulo A riqueza está na mente A riqueza é simplesmente uma convicção subconsciente por parte da pessoa você não se tornará milionário dizendo que sou milionário sou milionário você tomará a consciência da riqueza ao criar em sua mente a ideia de riqueza e abundância subtítulo os meios invisíveis de apoio o problema com a maioria das pessoas é que não possuem os meios invisíveis de apoio quando os negócios pioram o mercado de títulos entra em baixa ou perdem seus investimentos parecem totalmente desamparadas a razão para essa insegurança é que não sabem como usar a mente subconsciente desconhecem o depósito inexaurível que há dentro deles um homem que tem a mente fixada na pobreza se encontrará sempre em condições miseráveis outro que tem a mente repleta de ideias de riqueza se verá sempre cercado de tudo aquilo de que necessita é inconcebível que o homem deva levar uma vida de indigência você pode ser rico ter tudo o que necessita tudo de sobra suas palavras tem o poder para limpar sua mente de ideias errôneas e inculcar-lhe ideias corretas em substituição subtítulo o método ideal para formar uma consciência de riqueza provavelmente enquanto lê este capítulo você está dizendo para si mesmo preciso de riqueza e sucesso o que você tem a fazer para consegui-los é simples repita para si mesmo durante uns 5 minutos 3 a 4 vezes por dia as palavras riqueza sucesso elas possuem um tremendo poder representam a força interior do subconsciente fixe sua mente nesse poder substancial que há dentro de você e as condições e circunstâncias correspondentes a sua natureza e qualidade se manifestarão em sua vida você não estará declarando sou rico estará incentivando as forças reais que existem dentro de você não há conflito na mente quando você pronuncia a palavra riqueza além disso o sentimento de riqueza irá enraizar sem você na medida em que você repita a ideia de riqueza o sentimento de riqueza produz riqueza tenha isso em sua mente em todas as ocasiões sua mente subconsciente é como um banco uma espécie de instituição financeira universal amplia o que quer que nela você deposite quer sejam ideias de riqueza ou de pobreza escolha a riqueza subtítulo por que falham as suas afirmações de riqueza nos últimos 35 anos conversei com muitas pessoas que se queixavam durante semanas e meses repeti insistentemente as palavras sou rico e sou próspero e nada aconteceu descobri que quando diziam sou rico e sou próspero sentiam-se como se estivessem dizendo uma mentira um homem disse-me certa vez afirmei que sou próspero até ficar exausto as coisas agora estão piores eu sabia quando fiz a afirmação que ela era evidentemente falsa suas afirmações eram rejeitadas pela mente consciente e acontecia justamente o oposto daquilo que externamente ele afirmava e clamava sua afirmação tem melhores possibilidades de sucesso quando é específica e quando não produz um conflito mental ou dá margem à argumentação daí porque as declarações daquele homem fizeram as coisas piorar pois sugeriam no fundo a sua incapacidade seu subconsciente aceita o que você sentir realmente como verdadeiro e não palavras ou afirmações vãs a fé ou ideia dominante é sempre aceita pela mente subconsciente subtítulo como evitar o conflito mental o meio ideal de superar o conflito mental para quem enfrenta essa dificuldade é o seguinte faça frequentemente especialmente pouco antes de dormir a afirmação categórica de que de dia e de noite estou prosperando em meus negócios esta afirmação não provocará nenhum argumento negativo pois não se choca com a impressão de necessidade financeira da sua mente subconsciente sugeri certa vez a um negociante cujas vendas e situação financeira pioravam dia a dia deixando-o extremamente preocupado que se sentasse em seu escritório em paz e tranquilidade repetindo inúmeras vezes a seguinte afirmação as vendas estão melhorando dia a dia isso determinou a cooperação do consciente com o subconsciente surgindo imediatamente os resultados positivos subtítulo não assine cheques em branco você está assinando cheques em branco quando diz frases como o dinheiro não chega está havendo escassez perderei a causa por causa da hipoteca e etc se está com medo do futuro também está assinando um cheque em branco e atraindo condições negativas para você a sua mente subconsciente toma o seu medo e declaração negativa como sua vontade e tudo faz para erguer obstáculos e causar dilações privações e limitações em sua vida subtítulo o subconsciente lhe dá o interesse integral quem possuir o sentimento de riqueza atrairá riqueza quem possuir o sentimento de miséria atrairá mais miséria sua mente subconsciente multiplica e amplia o que quer que nela você deposite todas as manhãs ao despertar deposite pensamentos de prosperidade sucesso riqueza e paz viva com esses conceitos ocupe sua mente com eles sempre que possível com a maior frequência esses pensamentos construtivos encontrarão seu caminho como depósitos em seu subconsciente trazendo abundância e prosperidade subtítulo por que nada aconteceu posso ouvi-lo dizendo assim fiz e nada aconteceu você não obteve resultados porque permitiu pensamentos de medo provavelmente dez minutos depois de sua afirmação positiva que foi assim anulada após plantar uma semente no solo não a desenterre deixe que germine crie raízes e cresça suponha por exemplo que você vai dizer nunca serei capaz de efetuar esse pagamento antes de ir além do nunca suspenda a frase e pronuncie em seu lugar uma declaração construtiva como a todo momento estou prosperando nos meus negócios subtítulo a verdadeira fonte de riqueza sua mente subconsciente nunca está a míngua de ideias adentro dela um número infinito de ideias prontas a fluir em sua mente consciente e surgirem como dinheiro vivo em seu bolso de diversas maneiras esse processo continua em sua mente quer o mercado de ações esteja em alta ou em baixa quer baixe ou não a cotação do dólar e da libra esterlina sua riqueza nunca depende realmente dos títulos ações ou depósitos bancários embora esses elementos simbólicos sejam todos necessários e mesmo úteis o ponto que desejo ressaltar é que se você convencer sua mente subconsciente de que possui riqueza e há permanente fluxo de dinheiro circulando em sua vida acabará inevitavelmente por conquistar a riqueza qualquer que seja a sua forma subtítulo tentando equilibrar o orçamento e a verdadeira causa há pessoas que afirmam estar sempre procurando equilibrar seu orçamento parecem encontrar grandes dificuldades em atender seus compromissos você já os ouviu conversando geralmente a conversa sempre tende a condenação dos que tiveram sucesso na vida erguendo a cabeça acima da multidão dizem mais ou menos assim o negócio de fulano é uma exploração ele é um escroque impiedoso dizem isso porque sofrem privações condenando aquilo que desejam o motivo para criticarem os conhecidos mais prósperos é a inveja e cobiça da prosperidade alheia o meio mais rápido para fazer com que a riqueza crie asas e voe para longe de nós é criticar e condenar os que são mais prósperos do que nós subtítulo um obstáculo comum à riqueza há uma emoção que causa a carência financeira na vida de muitas pessoas a maior parte das pessoas aprende da maneira mais difícil qual é essa emoção a inveja se você vê por exemplo um competidor seu depositando uma grande soma de dinheiro no banco enquanto seu depósito é bem pequeno isso o deixa invejoso o meio de superar essa emoção é dizer para si mesmo é ótimo fico contente com a prosperidade desse homem desejo-lhe riqueza cada vez maior manter pensamentos de inveja é algo devastador porque o coloca em uma posição bastante negativa portanto a riqueza dirige-se para longe de você ao invés de vir em sua direção se você se sentir aborrecido ou irritado com a prosperidade ou riqueza maior de outra pessoa afirme imediatamente que deseja na verdade que essa pessoa fique cada vez mais rica de todas as maneiras possíveis isso anulará os pensamentos negativos em sua mente determinando um fluxo ainda maior de riquezas em sua direção de acordo com a lei do seu próprio subconsciente subtítulo removendo um grande obstáculo mental à riqueza se você se preocupa e critica alguém que na sua opinião está ganhando dinheiro de maneira desonesta deve deixar imediatamente de preocupar-se esta pessoa está utilizando a lei da mente negativamente e a lei da mente tomará conta do caso tome cuidado para não criticá-lo pelas razões anteriormente indicadas lembre-se o obstáculo à riqueza está em sua própria mente você pode destruí-lo agora mesmo pode fazê-lo pondo-se mentalmente em paz com todos subtítulo durma e fique rico quando for dormir à noite põe em ação a seguinte técnica repita a palavra riqueza calmamente sem esforço e sentindo-a em toda sua plenitude repita interminavelmente como um acalanto embale-se até cair no sono com essa única palavra riqueza ficará surpreendido pelos resultados a riqueza fluirá para você em avalanches de abundância este é outro exemplo do poder mágico do subconsciente agora os pontos principais a serem lembrados sobre esse capítulo ponto 1 decida conquistar riqueza da maneira mais fácil com a ajuda infalível do seu subconsciente ponto 2 tentar acumular riquezas com o suor do teu rosto e trabalho pesado é apenas o caminho para ser o homem mais rico do cemitério para conquistar riqueza não é necessário trabalhar como um escravo ponto 3 a riqueza é uma convicção subconsciente põe em sua mente a ideia da riqueza ponto 4 o problema com a maioria das pessoas é que não possuem os meios invisíveis de apoio ponto 5 repita a palavra riqueza para si próprio antes de dormir durante uns 5 minutos em voz lenta e tranquila o seu subconsciente fará com que a riqueza surja em sua experiência ponto 6 o sentimento de riqueza produz riqueza tenha isso em mente em todas as ocasiões ponto 7 suas mentes conscientes e subconscientes devem estar de acordo seu subconsciente aceita sempre tudo o que você realmente sente como verdadeiro a ideia dominante é sempre aceita por sua mente subconsciente a ideia dominante deve ser a de riqueza e não a de pobreza ponto 8 você pode superar qualquer conflito mental no que diz respeito a riqueza afirmando frequentemente a cada momento que passa fico mais próspero em todos os meus negócios ponto 9 se seu problema é de vendas aumente-as repetindo inúmeras vezes a seguinte afirmação minhas vendas estão melhorando dia a dia estou subindo na vida progredindo e ficando mais rico dia a dia ponto 10 pare de assinar cheques em branco tais como não há bastante para mim não poderei pagar a hipoteca da casa e etc tais declarações ampliam e mesmo multiplicam os seus prejuízos ponto 11 deposite pensamentos de prosperidade riqueza e sucesso em sua mente subconsciente e esta e esta lhe pagará juros integrais ponto 12 o que você agora afirma conscientemente não deve negar mentalmente momentos depois isso anulará o que de bom você afirmou ponto 13 sua verdadeira fonte de riqueza é as ideias em sua mente você pode ter uma ideia que vale um milhão de dólares seu subconsciente dar-lhe-á a ideia que procura ponto 14 inveja e ciúme são dois grandes obstáculos à conquista da riqueza alegre-se com a prosperidade alheia e ponto 15 o obstáculo à riqueza está em sua própria mente destrua-o agora pondo-se mentalmente em paz com todos fim do capítulo 9 o poder do subconsciente joseph murphy capítulo 10 seu direito de ser rico você tem o direito de ser rico você está aqui na terra para levar uma vida de abundância e felicidade radiante e livre portanto você deve ter todo o dinheiro de que necessita para levar uma vida plena feliz e próspera você está aqui para crescer expandir-se e desenvolver-se espiritual mental e materialmente você possui o direito de desenvolver-se plenamente e expressar-se em todos esses sentidos você deve cercar-se de beleza e luz por que se satisfazer com apenas o suficiente para viver quando pode desfrutar as riquezas do subconsciente? neste capítulo você aprenderá como fazer amigos com dinheiro e ter sempre um superávit seu desejo de ser rico é o desejo de uma vida mais plena mais feliz e mais maravilhosa uma necessidade cósmica não é apenas bom é muito bom subtítulo o dinheiro é um símbolo o dinheiro é um símbolo de troca significa para você não apenas libertação das necessidades mas também beleza luxo abundância e refinamento o dinheiro é apenas um símbolo da saúde econômica da nação quando o seu sangue circula livremente em seu corpo você está gozando de saúde quando o dinheiro circula livremente em sua vida você está economicamente bem quando as pessoas começam a entesourar dinheiro a guardá-lo em cofres cheias de medo a uma doença econômica o dinheiro tomou inúmeras formas como meio de troca através dos séculos tais como sal contas e quinquilharias de diversas espécies nos tempos primitivos a riqueza de um homem era determinada pelo número de carneiros e bois que possuía hoje usamos papel moeda e outros instrumentos negociáveis inclusive porque é muito mais cômodo assinar um cheque do que carregar alguns carneiros consigo para pagar uma conta subtítulo como trilhar a estrada real para a riqueza o conhecimento dos poderes da sua mente subconsciente é meio para alcançar a estrada real para todas as espécies de riquezas espirituais mentais ou financeiras o estudioso das leis da mente acredita e sabe com toda certeza que não obstante a situação econômica flutuação do mercado de ações depressão greves guerra ou outras condições e circunstâncias continuará a receber uma ampla provisão de recursos qualquer que seja a forma que o dinheiro toma e a razão para isso é simples conseguiu transmitir a sua mente subconsciente a ideia de riqueza e para sempre terá aquilo de que necessita convenceu-se em sua mente de que o dinheiro flui permanentemente e livremente em sua vida e de que sempre haverá um espetacular saldo mesmo que haja um colapso financeiro do governo amanhã e todos os valores atuais percam o valor como aconteceu com o marco alemão depois da primeira guerra mundial ele continuará a atrair riqueza independentemente da forma que a nova moeda assuma subtítulo por que você não possui mais dinheiro à medida que lê este capítulo você provavelmente está dizendo mereço um salário maior do que recebo creio que a maioria das pessoas é inadequadamente remunerada uma das causas de muitas pessoas não terem mais dinheiro é estarem constantemente a condená-lo em silêncio ou abertamente referem-se ao dinheiro como o vil metal ou dizem que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males outra razão para não prosperarem é o fato de possuírem um furtivo sentimento subconsciente de que há alguma virtude na pobreza esse padrão subconsciente pode ser resultado de educação na primeira infância de superstição ou de uma falsa interpretação das escrituras subtítulo o dinheiro e a vida equilibrada certa vez um homem me disse estou quebrado não tenho mais dinheiro que é a causa de todos os males essas declarações indicam uma mente neurótica e confusa o amor ao dinheiro com a exclusão de tudo ou mais fará com que você se transforme em uma pessoa desequilibrada e desajustada você está aqui para usar seu poder e autoridade com sabedoria alguns homens anseiam por poder outros por dinheiro se você amarra seu coração ao dinheiro exclusivamente e diz que o dinheiro é tudo o que desejo na vida e vou concentrar toda a minha atenção e esforços para amalear uma fortuna nada mais importando pode perfeitamente ganhar dinheiro e conquistar uma fortuna mas ter se há esquecido de que veio ao mundo para levar uma vida equilibrada você deve também satisfazer a fome de paz de espírito harmonia amor alegria e saúde perfeita tornando o dinheiro o seu único objetivo você fez uma escolha errada pensava que era tudo o que desejava mas descobriu depois de todos os seus esforços que não necessitava apenas de dinheiro desejava também encontrar uma expressão real para os seus talentos ocultos seu verdadeiro lugar na vida a beleza e alegria de contribuir para o bem estar e o sucesso dos outros conhecendo as leis de seu subconsciente você pode ganhar um milhão de dólares e mesmo muito mais se quiser e ainda ter paz de espírito harmonia saúde perfeita e a expressão real dos seus anseios subtítulo pobreza uma doença mental não há nenhuma virtude na pobreza é uma doença como qualquer outra doença mental se você não estiver fisicamente bem pensará certamente que há algo de errado com você irá procurar ajuda e tomará uma providência a respeito imediatamente da mesma forma se você não tiver dinheiro circulando constantemente em sua vida há algo de radicalmente errado em você a corrente do princípio da vida que atua em você dirige-se para o desenvolvimento a expansão e uma vida mais abundante e farta você não está aqui para viver numa choça vestido de farrapos e faminto você deve aprender a ser bem sucedido na vida subtítulo por que você nunca deve criticar o dinheiro tire de sua mente todas as crenças fantásticas e supersticiosas sobre o dinheiro nunca encare o dinheiro como uma coisa diabólica ou suja se o fizer fará com que o dinheiro crie asas e voe para longe de você lembre-se de que você perde tudo aquilo que condena você não pode atrair aquilo que critica subtítulo a atitude certa em relação ao dinheiro há uma técnica simples que você pode usar para multiplicar o dinheiro em sua existência diga as seguintes frases várias vezes por dia gosto de dinheiro adoro o mesmo uso com sabedoria de forma construtiva e judiciosa o dinheiro está permanentemente circulando em minha vida eu gasto com alegria e ele volta a mim multiplicado de forma admirável isso é bom é ótimo mesmo o dinheiro me vem em avalanches de abundância eu o uso apenas para o que é bom e estou grato pelo meu bem e pelas riquezas da minha mente subtítulo como o pensador científico encara o dinheiro suponha por exemplo que você descobriu ouro prata chumbo cobre ou ferro no chão você diria que essas coisas são diabólicas maléficas todo o mal provém da compreensão obscura do homem da sua ignorância da sua falsa interpretação da vida do mal uso que faz de sua mente subconsciente urânio chumbo ou algum outro metal poderia ser utilizado como meio de troca nós usamos papel moeda cheques níquel e prata que não são é certo coisas diabólicas os físicos e químicos sabem hoje que a única diferença entre um metal e outro é o número e coeficiente de movimento dos elétrons a girar em torno de um núcleo central podem mesmo transformar um metal em outro através do bombardeio de átomos no poderoso ciclótron o ouro sob determinadas condições transforma-se em mercúrio creio que nossos modernos cientistas serão capazes em futuro próximo de fabricar ouro prata e outros metais sinteticamente em seus laboratórios químicos o custo hoje pode ser proibitivo mas é uma coisa execuível não posso conceber como uma pessoa inteligente possa ver algo diabólico em elétrons nêutrons prótons e isótopos o pedaço de papel em seu bolso é composto de átomos e moléculas com seus elétrons e prótons arrumados de maneira diferente sua quantidade e coeficiente de movimento são diferentes e essa é a única diferença entre o papel e a prata que estão em seu bolso subtítulo como atrair o dinheiro de que necessita há muitos anos conheci na Austrália um jovem que desejava ser médico mas não possuía dinheiro para pagar seus estudos expliquei-lhe como uma semente depositada no solo atrai tudo aquilo de que necessita para o seu crescimento e que tudo que tinha a fazer era aprender essa lição e depositar a ideia necessária em sua mente subconsciente para ganhar algum dinheiro o brilhante jovem costumava limpar consultórios médicos lavar janelas e fazer outros serviços semelhantes contou-me que todas as noites quando ia dormir via em sua mente um diploma de médico pendurado na parede com seu nome escrito em grandes letras em negrito ele costumava limpar e polir os diplomas emoldurados nos consultórios médicos em que trabalhava não lhe foi difícil portanto gravar a imagem de um diploma em sua mente e desenvolvê-lo em sua imaginação os resultados definidos surgiram cerca de 4 meses depois a sequência dessa história é bastante interessante um dos médicos simpatizou bastante com o jovem e depois de treiná-lo na técnica de esterilizar instrumentos dar injeções hipodérmicas e prestar outros serviços de ajuda de emergência empregou como assistente técnico em seu consultório enviou mais tarde para uma escola de medicina financiando seus estudos hoje esse jovem é um eminente médico em Montreal no Canadá descobriu a lei da atração utilizando sua mente subconsciente da maneira certa em seu caso funcionou uma lei circular em seu caso funcionou uma lei secular que diz tendo visto o objetivo encontra-se os meios de realizá-lo o objetivo em seu caso era tornar-se médico o jovem foi capaz de imaginar visualizar e sentir a realidade de ser médico viveu com essa ideia manteve-a estimulou-a e amou-a até que através de sua imaginação penetrasse nas camadas mais profundas da sua mente subconsciente e se tornasse uma convicção atraindo por esse meio tudo o que fosse necessário para a realização do seu sonho subtítulo por que algumas pessoas não conseguem aumento de salário se você trabalha em uma grande organização e silenciosamente pensa e ressente-se com o fato de estar ganhando pouco de não ser considerado como devia achando que merece ganhar mais e receber mais reconhecimento pelo seu trabalho está subconscientemente cortando os laços que o unem ao seu emprego você está pondo em movimento uma lei que terminará fazendo com que o superintendente ou gerente lhe diga temos que deixar ele embora na verdade foi você que se despediu o gerente foi apenas um instrumento através do qual se confirmou o seu próprio estado mental negativo este é um exemplo da lei da ação e reação a ação foi seu pensamento e a reação a resposta da sua mente subconsciente subtítulo obstáculos e impedimentos no caminho da riqueza estou certo de que você já ouviu pessoas dizendo aquele camarada é um escroque ele não vale nada está ganhando dinheiro de forma desonesta é um impostor conheci quando ele não tinha onde cair morto é um vigarista um ladrão um trapaceiro se você analisar a pessoa que fala desse modo descobrirá que em geral está passando necessidade ou sofrendo de algum mal físico ou financeiro provavelmente seus colegas de escola galgaram posições de sucesso e o ultrapassaram agora ele é amargo e inveja o sucesso dos companheiros em muitos casos esta é a causa da ruína pensar negativamente dos companheiros de colégio e condenar a riqueza que conquistaram faz com que desapareçam e se afastem a riqueza e a prosperidade porque ele reza na verdade quem assim age está condenando aquilo porque reza está rezando de duas maneiras por um lado diz a riqueza está agora fluindo em minha direção e de outro em silêncio ou em voz alta diz fico ressentido com a riqueza daquele camarada faça sempre com que a riqueza dos outros seja um motivo de alegria para você subtítulo proteja seus investimentos se você está à procura de bom senso para fazer seus investimentos ou está preocupado com suas ações e outros títulos afirme tranquilamente a infinita inteligência orienta e vigia todas as minhas transações financeiras e por isso hei de prosperar assim faça com frequência e verá que seus investimentos serão melhores e além disso você estará protegido contra perdas recebendo sempre a indicação para vender seus títulos na hora certa antes que lhe advenha qualquer prejuízo subtítulo você não pode conseguir coisa alguma em troca de nada nas grandes lojas a gerência costuma empregar detetives para evitar que as pessoas roubem todos os dias esses detetives apanham algumas pessoas que estão tentando levar alguma coisa sem pagar nada tais pessoas vivem na atmosfera mental de penúria e limitações e estão roubando de si próprias a paz a harmonia a fé a honestidade integridade boa vontade e confiança além disso estão atraindo para si diversos prejuízos como a perda de caráter de prestígio de condição social e de paz de espírito falta-lhes fé na fonte da riqueza e compreensão de como suas mentes funcionam se mentalmente convocassem as forças do seu subconsciente e pedissem orientação para serem guiados ao lugar que lhes pertence encontrariam inevitavelmente um bom trabalho e tudo o que necessitam e então com honestidade integridade e perseverança conquistariam boa reputação para si e para a sociedade em geral subtítulo o seu suprimento permanente de dinheiro reconhecer os poderes da sua mente subconsciente e a força criadora do seu pensamento ou imagens mentais é o caminho para a opulência liberdade e constantes ganhos de dinheiro aceite uma vida abundante em sua própria mente a aceitação mental e a esperança de riqueza possuem uma matemática e uma mecânica própria para se expressarem na medida em que você adotar uma atitude mental de opulência todas as coisas necessárias para uma vida farta lhe surgirão faça uma afirmação diária escrevendo-a mesmo em seu coração possuo as riquezas infinitas da minha mente subconsciente é meu direito ser rico feliz e bem sucedido na vida o dinheiro flui em minha direção livremente corpiosamente interminavelmente estou para sempre consciente do meu verdadeiro valor dou vazão livremente aos meus talentos e financeiramente sou recompensado maravilhosamente é maravilhoso agora alguns pontos principais a serem lembrados sobre esse capítulo ponto 1 seu subconsciente honrará a sua reivindicação ponto 2 seja corajoso o bastante para reivindicar seu direito de ser rico e não queira apenas o dinheiro suficiente para viver queira todo o dinheiro de que necessita para fazer todas as coisas que deseja e no momento em que as deseja entre em contato com as riquezas da sua mente subconsciente ponto 3 quando o dinheiro circula livremente em sua vida você está gozando da saúde econômica encare o dinheiro como a maré e sempre o terá em grande quantidade o fluxo e refluxo da maré são movimentos constantes quando a maré estiver baixa tenha certeza absoluta de que voltará a subir conhecendo as leis da sua mente subconsciente você estará sempre suprido de dinheiro qualquer que seja a sua forma ponto 5 uma razão para que muitas pessoas consigam apenas equilibrar seus orçamentos sem nunca terem dinheiro de sobra é condenarem o dinheiro tudo o que você condena cria asas e afasta-se de você ponto 6 não faça do dinheiro um deus ele é apenas um símbolo lembre-se de que as verdadeiras riquezas estão em sua mente você veio ao mundo para levar uma vida equilibrada e isso compreende ganhar todo o dinheiro de que necessita ponto 7 não faça do dinheiro seu único objetivo na vida queira a riqueza felicidade paz de espírito amor e a expressão dos seus talentos irradiando amor e boa vontade para todos os que o cercam sua mente subconsciente pargar-lhe-á juros integrais em todos esses setores ponto 8 não há virtude na pobreza a pobreza é uma doença na mente e você deve curar-se desse conflito ou doença mental de uma vez para sempre ponto 9 você não veio ao mundo para viver numa choça coberto de farrapos e faminto você veio ao mundo para levar uma vida de abundância ponto 10 nunca use os termos viu metal ou detesto dinheiro você sempre perde aquilo que critica o dinheiro em si não é bom nem mal a maneira como é encarado é que pode fazê-lo uma coisa ou outra repita insistentemente gosto de dinheiro uso-o de forma sensata construtiva e judiciosa gasto-o com alegria e ele volta para mim multiplicado várias vezes ponto 11 o dinheiro não é mais maléfico do que o cobre o chumbo o estanho ou ferro que você pode encontrar no solo todo o mal resulta da ignorância e da mal utilização dos poderes da mente e ponto 12 imaginar a realização do seu objetivo faz com que o subconsciente reaja e execute seu quadro mental deixe de tentar obter as coisas sem nada pagar não existem coisas como o almoço grátis para receber é preciso dar você deve dispensar atenção mental aos seus objetivos ideais e empreendimentos para que sua mente subconsciente reaja de acordo a chave da riqueza é a aplicação das leis do subconsciente impregnando-o com a ideia de riqueza fim do capítulo 10 o poder do subconsciente joseph murphy capítulo 11 o subconsciente como sócio em seu sucesso o sucesso significa uma vida bem sucedida um longo período de paz alegria e felicidade podem portanto ser chamados de sucesso a evolução permanente dessas condições é a vida eterna de que jesus falou as coisas reais da vida como paz harmonia integridade segurança e felicidade são intangíveis vendo eu mais profundo de cada um meditar sobre esses predicados é trazer os tesouros celestiais a nossa mente subconsciente o local em que nem traça nem ferrugem os consome e onde ladrões não os desenterram nem roubam Mateus 6 20 vejamos agora quais são as três etapas para alcançar o sucesso a primeira é descobrir o que você gosta de fazer e fazê-lo o sucesso depende do prazer que você dispensa ao seu trabalho contudo se você é por exemplo um psiquiatra não lhe basta obter o diploma e pendurá-lo na parede é preciso manter-se a par de todos os avanços comparecer às convenções científicas e continuar estudando sempre a mente e seu funcionamento o psiquiatra bem sucedido visita todas as clínicas e lê os mais recentes artigos científicos em outras palavras mantém-se sempre informado dos métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano o psiquiatra e o médico em geral devem ter permanentemente no coração o interesse nos seus pacientes alguém alguém poderá dizer como posso vencer a primeira etapa se não sei o que gostaria de fazer neste caso reze em busca de orientação da seguinte maneira a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me o meu verdadeiro lugar na vida repita essa oração com fé tranquilidade e sensibilidade dirigindo às camadas mais profundas da sua mente persistindo com fé e confiança a resposta virá sobre a forma de um sentimento uma intuição ou uma tendência em determinada direção a resposta lhe chegará de maneira clara e tranquila como uma silenciosa percepção interior a segunda etapa ou segundo passo é especializar-se em algum ramo particular de trabalho e conhecê-lo mais que qualquer outra pessoa por exemplo se um jovem escolhe a química como profissão deve concentrar-se em um dos diversos ramos dessa ciência deve dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade que escolheu deve tornar-se bastante entusiasmado para procurar conhecer tudo o que se sabe sobre o assunto e se possível deve saber mais do que qualquer outra pessoa o jovem deve tornar-se ardentemente interessado em seu trabalho e deve desejar servir ao mundo aquele que é o maior dentro de vocês torne-se vosso servidor há uma grande diferença entre esta atitude mental e a da pessoa que deseja apenas obter um meio de vida ou simplesmente vencer vencer na vida não é o verdadeiro sucesso os motivos do homem devem ser mais altos mais nobres mais altruístas devem servir aos outros para que todos participem dos frutos do seu trabalho a terceira etapa é a mais importante você deve assegurar-se de que aquilo que deseja não vai redundar em sucesso apenas para você seu desejo não deve ser egoísta deve beneficiar a humanidade deve se formar o caminho de um circuito completo em outras palavras sua ideia deve avançar com o propósito de beneficiar ou servir ao mundo e dessa forma voltará a você rapidamente sempre acrescida se a ideia objetiva beneficiar você mesmo exclusivamente não se forma um círculo ou circuito completo e você pode sofrer um curto circuito em que viva sob a forma de limitações ou doença subtítulo a medida do verdadeiro sucesso algumas pessoas podem dizer mas fulano fez uma fortuna vendendo fraudulentamente estoque de gasolina um homem pode aparentemente alcançar o sucesso por algum tempo mas o dinheiro obtido pela fraude geralmente cria asas e voa para longe quando roubamos de outrem roubamos de nós mesmos porque assim ficamos em um estado de frustração e limitações que se pode manifestar em nossa saúde vida íntima ou negócios criamos aquilo que pensamos e sentimos criamos aquilo em que acreditamos mesmo que um homem acumule uma fortuna fraudulentamente não é bem sucedido na vida não há sucesso quando não há paz de espírito como a importância de acumular uma riqueza se não consegue dormir se é doente ou se possui um complexo de culpa conheci em Londres um homem que me contou suas proezas fora um batedor profissional de carteiras e assim ganhara bastante dinheiro possuía uma casa na França para passar o verão e vivia na Inglaterra de maneira opulenta vivia porém com pavor de ser apanhado pela polícia sofria de inúmeros distúrbios interiores o que sem dúvida era causado por seu constante medo e profundo complexo de culpa sabia que agira erradamente esse profundo sentimento de culpa atraia todas as espécies de distúrbios então resolveu entregar-se voluntariamente à polícia e cumpriu uma sentença de prisão ao ser libertado procurou conselhos psicológicos e espirituais e transformou-se em um novo homem foi trabalhar e tornou-se um cidadão honesto e respeitador da lei descobriu o que gostava de fazer e foi feliz uma pessoa bem sucedida ama seu trabalho e expressa-se plenamente o sucesso depende de um ideal mais alto que a mera acumulação de riquezas o homem de sucesso é aquele que possui grande conhecimento psicológico e espiritual muitos dos maiores industriais da atualidade dependem do uso correto de seus subconscientes para alcançar o sucesso nos negócios alguns anos foi publicado um artigo sobre Flager um magnata do petróleo ele admitia que o segredo do seu sucesso era a habilidade que possuía de ver um projeto em sua forma acabada por exemplo em seu caso fechava os olhos e imaginava uma grande indústria petrolífera vendo os trens correndo nos trilhos ouvindo os apitos das chaminés e sentindo o cheiro da fumaça tendo visto e sentido a realização de sua oração sua mente subconsciente providenciava o atendimento se você imagina um objetivo claramente será provido de tudo aquilo de que necessitar por meios que ignora através do poder de operar milagres da sua mente subconsciente ao considerar as três etapas para o sucesso você não deve esquecer o poder fundamental das forças criadoras da sua mente subconsciente elas são a energia que sustenta todos os passos na escalada do sucesso o seu pensamento é criador o pensamento unido ao sentido torna-se uma fé ou uma crença subjetiva faça-se conforme a vossa fé Mateus 9 29 o conhecimento da força poderosa que há em você e que é capaz de realizar todos os seus desejos dá-lhe confiança e um sentimento de paz qualquer que seja o seu campo de ação você deve conhecer as leis do seu subconsciente quando você sabe como aplicar os poderes de sua mente e quando se expressa plenamente e aos outros distribui os seus talentos está no caminho certo para o verdadeiro sucesso se você está total ou parcialmente a serviço de Deus ele por sua verdadeira natureza está com você e por conseguinte quem poderá estar contra você compreendendo isso não há poder no céu ou na terra que possa impedi-lo de alcançar o sucesso subtítulo como ele transformou seu sonho em realidade um artista de cinema contou-me que possuía bem pouca instrução mas que quando criança sonhara que se iria transformar em um artista de cinema de grande sucesso e quando estava nos campos de pastagens ou levando o gado para o curral ou mesmo ordenhando as vacas dizia para si mesmo vou imaginar constantemente que vejo meu nome em grandes letreiros luminosos na entrada de um imenso cinema durante anos conservou esse sonho até que finalmente saiu de casa obteve trabalhos secundários na indústria cinematográfica e um dia por fim viu seu nome em grandes letreiros luminosos à porta de um cinema como sonhara em menino disse-me ele conheço o poder da imaginação sustentada para conquistar o sucesso subtítulo a farmácia dos seus sonhos tornou-se uma realidade há 30 anos atrás conheci um jovem farmacêutico que ganhava 40 dólares por semana mais uma comissão sobre as vendas com 25 anos de trabalho disse-me ele ganharei uma pensão e me aposentarei disse eu a esse jovem por que você não se torna proprietário de uma farmácia saia deste lugar levante os seus objetivos tenha um sonho para seus filhos talvez seu filho queira ser médico talvez sua filha queira ser uma grande pianista sua resposta foi que não tinha dinheiro para pensar nisso começou no entanto a despertar para o fato de que podia transformar em realidade tudo aquilo que imaginasse como verdadeiro o primeiro passo em direção a seu objetivo foi o despertar dos poderes de seu subconsciente que eu resumidamente apontei em seu benefício o segundo passo foi a compreensão de que se conseguisse transmitir uma ideia ao seu subconsciente este poderia transformá-la em realidade começou a imaginar que estava em sua própria farmácia arrumava mentalmente os frascos aviava as receitas e via vários empregados na farmácia atendendo os fregueses visualizava também uma grande balança mentalmente trabalhou naquela farmácia imaginária como um bom ator viveu realmente o papel ajo como se eu fosse e eu serei esse farmacêutico entregou-se inteiramente ao seu sonho vivendo e agindo como se possuísse a farmácia o resultado é bastante interessante foi despedido do seu emprego encontrando outro lugar em uma cadeia maior de farmácias tornou-se gerente da farmácia e mais tarde gerente distrital da cadeia economizou bastante dinheiro em quatro anos para dar de entrada numa farmácia própria batizou-a com o nome de farmácia dos meus sonhos disse-me ele que era exatamente a farmácia que via em sua imaginação tornou-se um homem de sucesso reconhecido em seu campo de ação sendo feliz por fazer o que apreciava subtítulo usando o subconsciente nos negócios há alguns anos fiz uma conferência sobre os poderes da imaginação e do subconsciente para um grupo de homens de negócios nessa conferência ressaltei como Gothe usava sua imaginação sabiamente quando se defrontava com as dificuldades e apuros que tinha seus biógrafos afirmam que costumavam passar muitas horas mantendo tranquilamente conversas imaginárias fato sabido que seu hábito era imaginar um de seus amigos sentado na cadeira à sua frente dando-lhe as respostas certas em outras palavras se estava preocupado com algum problema imaginava seu amigo dando a resposta certa ou apropriada acompanhada dos gestos usuais e no seu tom de voz fazendo toda a cena imaginária tão real e vívida quanto possível um dos homens presentes a essa conferência era um jovem corretor de títulos ele resolveu adotar a técnica de Gotham começou a ter conversas mentais imaginárias com um banqueiro multimilionário amigo seu que costumava cumprimentá-lo por seu julgamento firme e sensato comprando sempre os títulos certos costumava dramatizar essa conversa imaginária até ser fixada psicologicamente como uma forma de crença em sua mente a fala interior e a imaginação controlada desse corretor certamente se ajustavam ao seu objetivo que era o de fazer bons investimentos para os seus clientes o seu principal propósito na vida era ganhar dinheiro para os seus clientes e fazê-los prosperar financeiramente com seus conselhos inteligentes ele ainda usa o seu subconsciente nos negócios e é hoje um homem que alcançou um brilhante sucesso em seu setor subtítulo um rapaz de 16 anos transforma o fracasso em sucesso um rapaz de 16 anos que estava no ginásio disse-me certa vez minhas notas são muito ruins minha memória é péssima não sei o que há comigo descobri que a única coisa de errado que havia com esse rapaz era sua atitude de indiferença e mesmo ressentimento contra alguns de seus professores e colegas ensinei-lhe como usar sua mente subconsciente e como ser bem sucedido nos estudos ele começou a afirmar certas verdades várias vezes ao dia especialmente pouco antes de dormir à noite e logo depois de acordar pela manhã são estas as melhores ocasiões para imprimir qualquer ideia à mente subconsciente sua afirmação era a seguinte meu subconsciente é um depósito da memória retém tudo o que leio e ouço dos meus professores possuo uma memória perfeita e a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me constantemente aquilo de que necessito saber para os exames quer sejam escritos ou orais irradio simpatia e boa vontade para todos meus professores e colegas desejo sinceramente que obtenham todo o sucesso e todas as boas coisas da vida esse rapaz está agora gozando de uma liberdade que jamais tivera recebe sempre ótimas notas constantemente imagina os professores e sua mãe cumprimentando-o pelo sucesso dos estudos subtítulo como tornar-se bem sucedido em negócios de compra e venda nos negócios de compra e venda lembre-se sempre de que sua mente consciente é a chave de ignição e sua mente subconsciente é o motor você deve ligar o motor para permitir que ele desempenhe o seu trabalho sua mente consciente é o dínamo que desperta o poder de sua mente subconsciente o primeiro passo na transmissão de seu desejo ideia ou imagem claramente definida sua mente subconsciente é relaxar-se imobilizar a atenção e manter-se totalmente tranquilo essa atitude de paz e descontração da mente impede que assuntos externos e falsas ideias interfiram com a absorção mental de seu ideal além disso na atitude mental de paz passividade e receptividade todo esforço reduzido ao mínimo o segundo passo é começar a imaginar a realidade daquilo que você deseja você por exemplo deseja comprar uma casa afirmando então a infinita inteligência do meu subconsciente é onisciente revela-me agora qual é a casa ideal uma casa bem central um bairro ótimo atendendo a todas as minhas exigências e também dentro das minhas possibilidades agora vão transmitir meu pedido ao meu subconsciente e sei que ele reagirá de acordo com a natureza do meu pedido faça esse pedido com fé e confiança absoluta da mesma maneira que um fazendeiro planta uma semente no chão confiando implicitamente nas leis da germinação a resposta a sua oração pode vir através de um anúncio no jornal através de um amigo ou você pode ser guiado diretamente a uma determinada casa que é exatamente a mesma que você está procurando há muitas maneiras pelas quais sua oração pode ser atendida o principal conhecimento no qual você deve ter confiança é que a resposta sempre vem desde que confie no trabalho da sua mente subconsciente você pode também desejar vender uma casa um terreno ou qualquer outra espécie de propriedade em conversa particular com corretores de imóveis contê-los como vendi minha casa na Avenida Orlando em Los Angeles muitos passaram a aplicar a técnica que usei então alcançando resultados rápidos e notáveis coloquei uma placa no jardim frente a minha casa com os seguintes dizeres a venda pelo proprietário na mesma noite quando fui deitar-me disse para mim mesmo suponho que consiga vender uma casa o que iria fazer respondi a pergunta com as seguintes palavras minha primeira providência seria arrancar a placa do chão colocá-la em meu ombro levá-la para a garagem e atirá-la no chão dizendo com bom humor não preciso mais de você senti uma grande satisfação interior compreendendo o que acabara de acontecer no dia seguinte um homem deu-me um sinal de mil dólares e disse-me tire essa placa pois o negócio já está fechado imediatamente arranquei a tabuleta e levei-a para a garagem a ação externa desenvolveu-se como a ação interna não há nada de novo nessa história tal como é por fora assim é por dentro significando que a imagem de seu subconsciente se manifestará na sua vida objetiva o exterior reflete o interior a ação externa é a consequência da ação interna outro método bastante popular na venda de casas terrenos e outras espécies de propriedades são afirmar em tom vagaroso e tranquilo impregnado de sentimento o seguinte a infinita inteligência atrai para mim o comprador para esta casa que a deseja e nela vai prosperar esse comprador me vai ser enviado pela inteligência criadora do meu subconsciente que não comete erros esse comprador pode ver diversas outras casas mas a minha é a única que deseja e comprará pois é guiado pela infinita inteligência que há dentro dele sei que o comprador é a pessoa certa que esta é a ocasião certa e que o preço é o justo tudo está conforme as correntes profundas da minha mente subconsciente estão agora em funcionamento fazendo o que preciso para que nos encontremos em divina ordem e sei que assim acontecerá lembre-se sempre de que aquilo que você está procurando também está à sua procura e que sempre que você tiver uma casa para vender haverá uma pessoa querendo o que você está oferecendo utilizando os poderes do seu subconsciente de forma correta você liberta sua mente de todo o senso de competição e ansiedade ao comprar ou vender qualquer propriedade subtítulo como ela obteve o que desejava conheço uma moça que comparece regularmente às minhas conferências e aulas para isso tem de pegar três ônibus gastando uma hora e meia no percurso em uma conferência expliquei como um jovem que necessitava de um automóvel para trabalhar conseguiu receber um ela foi para casa e experimentou o que eu indicar em minha conferência pouco depois mandou-me a carta que transcreva a seguir com a sua permissão narrando pouco depois mandou-me a carta que transcreva a seguir com a sua permissão narrando a aplicação que fez o seu método caro Dr. Murphy vou contar-lhe como consegui ganhar um Cadillac desejava um para comparecer regularmente às suas conferências em minha imaginação agi de forma idêntica a que agiria se realmente fosse comprar um carro fui à loja e o vendedor levou-me para dar uma volta dirigi também o carro por algumas quadras afirmei repetidamente depois que o Cadillac me pertencia mantive a imagem mental de entrar no carro dirigí-lo sentir o estofamento e etc por cerca de duas semanas na última semana fui à sua conferência dirigindo o meu próprio Cadillac um tio meu morreu e deixou-me seu Cadillac e o resto dos seus bens subtítulo uma técnica de sucesso utilizada por muitos homens de negócios e empresários eminentes há muitos eminentes homens de negócios que usam o termo abstrato sucesso repetindo insistentemente várias vezes por dia até chegarem à conclusão de que o sucesso lhes pertence sabem que a ideia do sucesso contém todos os elementos essenciais ao sucesso da mesma forma você deve começar agora a repetir para si próprio a palavra sucesso com fé e convicção o seu subconsciente aceitará como verdade sua e você ficará sobre o impulso de uma compulsão subconsciente para ser bem sucedido você será compelido a expressar suas crenças subjetivas impressões e convicções o que o sucesso significa para você sem dúvida você deseja ser bem sucedido na sua vida íntima e nas relações com as outras pessoas deseja destacar-se na profissão ou trabalho que escolheu deseja possuir uma bela casa e ter todo o dinheiro de que necessita para viver com conforto e felicidade deseja ser bem sucedido nas orações de sua vida e em seus contatos com os poderes do subconsciente você também é um homem de negócios pois está no negócio da vida torne-se um homem de negócios bem sucedido imaginando-se fazendo o que anseia fazer e possuindo o que anseia possuir torne-se imaginativo participe mentalmente da realidade um estado de sucesso faça disso um hábito vá dormir sentindo-se bem sucedido todas as noites sinta-se inteiramente satisfeito e conseguirá finalmente implantar a ideia do sucesso em sua mente subconsciente convença-se de que nasceu para ter sucesso e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida na medida em que rezar agora alguns pontos principais sobre esse capítulo ponto 1 o sucesso significa uma vida bem sucedida quando você está em paz feliz alegre e fazendo o que gosta de fazer então terá alcançado o sucesso ponto 2 descubra o que gosta de fazer e faça-o se não sabe peça orientação e esta virá ponto 3 especialize-se em um setor determinado e procure conhecer mais sobre ele que qualquer outra pessoa ponto 4 um homem bem sucedido não é egoísta seu principal desejo na vida é servir a humanidade ponto 5 não há sucesso verdadeiro sem paz de espírito ponto 6 um homem bem sucedido possui grande conhecimento psicológico e espiritual ponto 7 se você imaginar um objetivo claramente será provido de tudo aquilo de que necessita para realizá-lo pelo poder de operar milagres do seu subconsciente ponto 8 seu pensamento unido ao sentimento torna-se uma fé subjetiva faça-se conforme a vossa fé ponto 9 o poder da imaginação mantida estimula o poder de operar milagres do seu subconsciente ponto 10 se você está procurando promoção em seu trabalho imagine seu patrão chefe ou pessoa querida cumprimentando-o por sua promoção faça a cena tão real e vívida quanto possível ouça a voz os gestos sinta inteiramente a realidade do que está acontecendo continue a fazer assim com frequência e através da ocupação permanente da sua mente acabará experimentando a alegria de ter sua oração atendida ponto 11 seu subconsciente é um depósito de memória para possuir uma memória perfeita afirme frequentemente a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me tudo aquilo de que necessito saber em todas as ocasiões e em qualquer lugar ponto 12 se você deseja vender uma casa ou outra espécie de propriedade afirme em voz tranquila impregnada de sentimento a infinita inteligência atrai para mim o comprador para esta casa ou propriedade é quem realmente a deseja comprar e nela vai prosperar mantenha a consciência disso e as correntes profundas do seu subconsciente farão com que se transforme em realidade ponto 13 a ideia do sucesso contém todos os elementos do sucesso repita a palavra sucesso para si mesmo frequentemente com fé e convicção e ficará sobre uma compulsão subconsciente para o sucesso fim do capítulo 11 poder do subconsciente capítulo 12 os cientistas utilizam o subconsciente muitos cientistas já compreenderam a verdadeira importância da mente subconsciente Edson Marconi Einstein e muitos outros já utilizaram a mente subconsciente deu-lhes a visão interior e a técnica para todas as suas conquistas na ciência moderna e na indústria já foi demonstrado por investigações que a habilidade em pôr em ação o poder subconsciente é que determinou o sucesso de todos os grandes cientistas o famoso químico utilizou-se de seu subconsciente para resolver o problema em que enfrentava da seguinte maneira há bastante tempo trabalhava exaustivamente numa tentativa de reagrupar os seis átomos de carbono e os seis átomos de hidrogênio da fórmula da benzina estava perplexo e incapaz de resolver o problema exausto entregou o assunto totalmente a sua mente subconsciente pouco depois quando se preparava para embarcar em um ônibus de Londres seu subconsciente apresentou a sua mente consciente a imagem súbita de uma cobra mordendo a própria cauda e girando em torno de si como um catavento esta resposta vindo do seu subconsciente deu-lhe a resposta muito procurada do reagrupamento circular de átomos que é conhecida como o anel de benzina subtítulo como um famoso cientista produziu suas invenções Nikola Tesla o famoso cientista foi o autor de surpreendentes inovações quando sua ideia para uma nova invenção vinha à sua mente construía em sua imaginação sabendo que o seu subconsciente iria depois reconstruí-la e revelar à sua mente consciente todas as partes de que necessitava para a produção em forma concreta através da contemplação silenciosa de cada melhoramento possível não perdia tempo na correção dos defeitos e era capaz de dar aos técnicos o produto perfeito de sua imaginação dizia ele invariavelmente minha invenção funciona como imaginei em 20 anos não houve uma única exceção subtítulo como um notável naturalista resolveu seu problema o professor Agassiz notável naturalista americano descobriu as infatigáveis atividades da sua mente subconsciente enquanto dormia o caso seguinte foi relatado por sua viúva na biografia que escreveu do marido famoso havia cerca de duas semanas que ele procurava decifrar a impressão obscura de um fóssil de peixe na lasca de pedra em que ficara preservado cansado e perplexo pôs o trabalho de lado e tentou afastá-lo de sua mente poucos dias depois despertou a noite persuadido de que enquanto dormia virou o peixe com todas as características que lhe faltavam perfeitamente restaurado quando tentou contudo manter e fixar a imagem esta sumiu não obstante foi bastante cedo para o jardim das plantas pensando que ao olhar novamente o fóssil veria algo que o colocaria na pista da sua visão foi em vão e a imagem enevoada não se delineou na noite seguinte viu novamente o peixe mas os resultados não foram mais satisfatórios ao despertar a imagem desapareceu da sua mente como antes na esperança de que a mesma experiência se repetisse na terceira noite colocou um lápis e um papel ao lado de sua cama antes de deitar-se já de madrugada o peixe reapareceu em seus sonhos a princípio de maneira confusa e por fim com tanta nitidez que ele não mais teve quaisquer dúvidas sobre as suas características zoológicas ainda meio adormecido na mais completa escuridão traçou as características do peixe no pedaço de papel que colocaram ao lado da cama pela manhã ao acordar ficou surpreso ao ver em seu desenho noturno características que julgava impossível que o próprio fóssil se encontrado pudesse revelar dirigiu-se imediatamente para o jardim das plantas e orientado pelo desenho conseguiu talhando a superfície da pedra encontrar partes do peixe que lá estavam ocultas inteiramente exposto o fóssil correspondia ao seu sonho e ao desenho que fizera podendo então classificá-lo com a maior facilidade subtítulo um eminente médico resolveu o problema do diabetes alguns anos atrás recebi um recorte de uma revista descrevendo a origem da descoberta de insulina conto agora a essência do artigo na medida que consigo recordá-lo há cerca de 40 anos ou mais o doutor Frederick Benten brilhante clínico e cirurgião canadense concentrou sua atenção nos estragos causados pela diabetes naquela ocasião a ciência médica não possuía nenhum método efetivo para deter a doença o doutor Benten passava um tempo considerável a fazer experiências e ler toda a literatura internacional sobre o assunto uma noite atingiu o limite da exaustão e adormeceu enquanto dormia sua mente subconsciente instruiu no sentido de extrair o resíduo do tubo pancreático degenerado de cachorros foi esta a origem da insulina que tem ajudado milhões de pessoas no mundo inteiro note-se que o doutor Benten se dedicou conscientemente ao problema em busca de uma solução de uma resposta e sua mente subconsciente reagiu de acordo isso não quer dizer que você sempre obterá uma resposta durante o sono a resposta pode demorar algum tempo não desanime continue a apresentar o problema todas as noites antes de dormir ao seu subconsciente como se nunca o tivesse feito antes uma das razões para a demora pode ser o fato de você considerar o problema como imenso acreditando que será preciso bastante tempo para resolvê-lo sua mente subconsciente não possui limites de tempo nem de espaço vá dormir convencido de que a resposta virá imediatamente não pressuponha uma resposta somente no futuro tenha uma fé permanente no resultado convença-se agora ao ler este livro de que há uma resposta e uma solução perfeita para você subtítulo como um famoso cientista e físico escapou de um campo de concentração russo o doutor Lothar membro da sociedade de foguete e notável engenheiro eletrônico contou como utilizou o seu subconsciente para escapar da morte certa nas mãos de guardas brutais numa mina de carvão russa em que trabalhava como prisioneiro seu relato é o seguinte fui um prisioneiro de guerra numa mina de carvão na Rússia e vi homens morrendo em volta de mim naquele imenso campo de concentração ramos vigiados por guardas brutais oficiais arrogantes e comissários astutos e espertos após um rápido exame médico designava-se uma cota de carvão para cada pessoa minha cota era de 140 quilos por dia se algum homem não conseguisse atingir sua cota cortava-se sua ração de alimentos e em pouco tempo ele estava descansando no cemitério comecei a concentrar-me na fuga sabia que de alguma maneira o meu subconsciente encontraria um meio minha casa na Alemanha fora destruída e minha família desaparecera todos os meus amigos e antigos colegas ou haviam morrido na guerra ou estavam em campos de concentração disse então ao meu subconsciente quero ir para Los Angeles você encontrará um meio eu já vi fotografia de Los Angeles lembrava-me de algumas avenidas e também de alguns edifícios noite e dia eu imaginava que estava passeando pela avenida Wilshire com uma jovem americana que conhecera em Berlim antes da guerra ela é agora minha esposa em minha imaginação visitávamos lojas andávamos de ônibus comíamos em restaurantes todas as noites eu fazia questão de guiar meu imaginário carro americano pelas ruas de Los Angeles para mim tudo isso era bem nítido e real essas imagens em minha mente eram tão reais e naturais para mim como uma das árvores que ficavam do lado de fora do campo de concentração todas as manhãs o chefe dos guardas contava os prisioneiros formados em fila ele ia chamando um dois três e etc e quando chegava o 17 que era meu número eu dava um passo a frente certo dia o guarda foi chamado para ver qualquer coisa e ao voltar cometeu um engano e contou como 17 o homem que estava depois de mim quando a turma voltou à noite o número de homens era o mesmo e eu não fui notado a descoberta do erro levaria algum tempo saí do campo de concentração sem ser notado e andei durante 24 horas descansando em uma cidade deserta no dia seguinte consegui sobreviver pescando e caçando alguns animais selvagens descobri os trens de carvão que ia para a Polônia e viajei neles à noite finalmente cheguei à Polônia e com a ajuda de amigos consegui alcançar Lucerna na Suíça uma noite no Hotel Palace em Lucerna conversei com um casal de americanos o homem perguntou-se se aceitaria ser seu hóspede em sua casa de Santa Mônica na Califórnia aceitei e quando cheguei a Los Angeles o motorista do casal levou-me ao longo da Avenida Wilshire e de tantas outras ruas que eu nitidamente imaginara percorrer nos longos meses que passei na mina de carvão russa reconheci também os edifícios que viram em minha mente tantas vezes na verdade parecia que eu já estivera antes em Los Angeles conseguir alcançar meu objetivo nunca deixarei de maravilhar-me com os poderes do subconsciente na verdade o subconsciente possui meios que nós desconhecemos subtítulo como os arqueólogos e paleontólogos reconstituem cenas antigas esses cientistas sabem que o subconsciente possui uma memória de tudo que já aconteceu neste mundo quando estudam as ruínas e fósseis antigos através de sua imaginação perceptiva o subconsciente ajuda-os a reconstruir as cenas antigas contemplando os tempos antigos e estudando a cerâmica a estatutária as ferramentas e os utensílios domésticos das eras passadas os cientistas podem falar-nos de uma época em que ainda não existia a linguagem a comunicação fazia-se através de grunidos gemidos e sinais a concentração intensa e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do seu subconsciente permitindo-lhe cobrir os tempos antigos com telhados e cercá-los de jardins tanques e fontes os restos de um fóssil são completados com olhos nervos e músculos e voltam a andar e a falar o passado torna-se presente vivo e descobrimos que na mente não há tempo nem espaço através da imaginação disciplinada controlada e orientada você pode ser companheiro dos mais inspirados pensadores científicos de todos os tempos subtítulo como receber a orientação do subconsciente quando você tiver de fazer o que classifica de uma decisão difícil ou quando não puder encontrar uma solução para o seu problema comece imediatamente a pensar de forma construtiva sobre o assunto se você está temeroso e preocupado não está realmente pensando o verdadeiro pensamento é livre de todo o medo aqui está uma técnica simples que você pode usar para receber orientação sobre qualquer assunto acalme a mente e descanse o corpo diga ao corpo que se relaxe ele tem de obedecer-lhe pois não possui evolução iniciativa ou inteligência consciente seu corpo é um disco emocional que registra suas crenças e impressões mobilize sua atenção focalize seu pensamento na solução do seu problema tente resolvê-lo com a sua mente consciente pense quanto ficaria feliz com a solução perfeita sinta a sensação que teria se a resposta perfeita já lhe pertencesse deixe que sua mente vague dessa maneira e então entregue-se ao sono se ao despertar ainda não tiver a resposta ocupe-se com outra coisa provavelmente a resposta virá enquanto você estiver preocupado com outras coisas como as torradas que pulam em uma torradeira elétrica a melhor maneira de receber orientação do subconsciente é a mais simples eis um exemplo perdi certa vez um valioso anel que ganharam como herança procurei-o por toda a parte sem encontrá-lo à noite falei ao meu subconsciente da mesma maneira porque falaria a qualquer pessoa disse-lhe antes de cair no sono você sabe todas as coisas sabe onde está o anel e vai dizer-me agora acordei de manhã com as palavras pergunte a Robert suando em meus ouvidos achei bastante estranha a ideia de perguntar a Robert um garoto de uns nove anos de idade contudo segui a voz interior da intuição e Robert disse-me oh sim encontrei o anel quando estava no pátio brincando com outros garotos coloquei-me em minha escrivania pensei que não valesse coisa alguma por isso não disse nada a ninguém o subconsciente sempre responderá se você nele confiar subtítulo como o subconsciente revelou onde estava um testamento um jovem que frequenta as minhas conferências teve uma experiência bastante interessante seu pai morreu e aparentemente não deixou o testamento no entanto sua irmã afirmava que o pai lhe havia dito que o seu testamento era justo e iria beneficiar a todos igualmente todas as tentativas para encontrá-lo fracassaram antes de dormir o jovem falou ao seu subconsciente da seguinte maneira transmita agora o meu pedido ao subconsciente ele sabe onde está o testamento e vai revelar condensou então seu pedido em uma única palavra responda e começou a repeti-la como um acalanto adomeceu pronunciando a palavra responda na manhã seguinte o jovem sentiu uma intuição irresistível para dirigir-se a um determinado banco de Los Angeles lá encontrou um cofre particular registrado em nome de seu pai e que resolveu todos os seus problemas seu pensamento quando você vai dormir desperta a latência poderosa que há dentro de você suponhamos por exemplo que você está pensando se vende ou não sua casa se compra determinados títulos se desfaz alguma sociedade se se muda para Nova York ou permanece em Los Angeles se reincide o contrato atual e faz um novo faça o seguinte sente-se em uma poltrona ou a sua mesa no escritório lembre-se de que é uma lei universal da ação e reação a ação é o seu pensamento a reação é a resposta do seu subconsciente o subconsciente é reativo e refletivo esta é a sua natureza ele ecoa repete e retribui é a lei da correspondência responde correspondendo na medida em que você projeta uma ação correta automaticamente experimenta uma reação ou resposta que representa em si mesma a orientação ou resposta do seu subconsciente ao procurar orientação você simplesmente pensa sobre a ação correta o que significa que está usando a infinita inteligência do seu subconsciente até o ponto até o ponto em que esta começa a utilizar-se de você a partir desse momento sua ação é dirigida e controlada pela sabedoria subjetiva que há dentro de você e que é imensamente sábia e onipotente sua decisão será acertada haverá apenas ações corretas pois você estará sobre uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa usa a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é a compulsão subtítulo o segredo da orientação o segredo da orientação ou da ação correta é dedicar-se mentalmente à resposta certa até encontrá-la em você mesmo a resposta é um sentimento uma consciência interior uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe tendo utilizado o poder ao ponto em que ele começa a utilizá-lo você não pode falhar ou dar um passo em falso enquanto está sobre a orientação da sabedoria subjetiva que há dentro de você você descobrirá que todos os seus caminhos são agradáveis e que todos os seus passos são de paz agora os pontos principais a serem lembrados sobre este capítulo ponto 1 lembre-se de que o sucesso e as realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas foram determinados pelo subconsciente ponto 2 concentrando toda a sua atenção e dedicando-se à solução de um problema desconcertante o seu subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução à mente consciente ponto 3 se você procura a resposta para um problema tente resolvê-lo objetivamente reúna toda a informação possível através da pesquisa e também por intermédio de outras pessoas se não encontrar nenhuma resposta transfira o problema para o seu subconsciente antes de dormir que a resposta sempre vem nunca falha ponto 4 nem sempre você consegue a resposta imediatamente continue a fazer o pedido ao seu subconsciente até o dia em que a resposta enrompa e as nuvens se afastem ponto 5 você pode retardar a resposta com o pensamento de que irá demorar ou que o problema é muito grande seu subconsciente não tem problema conhece apenas a resposta ponto 6 acredite que terá a resposta imediatamente sinta a alegria da resposta a alegria que sentiria se já houvesse encontrado seu subconsciente reagirá ao seu sentimento ponto 7 qualquer imagem mental sustentada pela fé e pela perseverança irá transformar se em realidade pelo poder de operar milagres do seu subconsciente confie acredite em seus poderes e maravilhas ocorrerão em sua vida na medida em que rezar ponto 8 seu subconsciente é um depósito de memória nele estão registradas todas as suas experiências desde a mais tenra infância ponto 9 os cientistas que investigam pergaminhos antigos templos fósseis etc são capazes de reconstruir cenas do passado e fazê-las reais hoje a mente subconsciente ajuda-os ponto 10 entregue seu pedido de uma solução ao subconsciente antes de dormir confie e tenha fé de que a resposta virá o subconsciente tudo conhece e tudo vê mas você não deve duvidar nem discutir seus poderes ponto 11 a ação é o seu pensamento e a reação a resposta do seu subconsciente se seus pensamentos são sábios suas ações e decisões serão sábias ponto 12 a orientação vem como um sentimento uma consciência interior uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe o toque de um senso interior sigam fim do capítulo 12 o poder do subconsciente joseph murphy capítulo 13 o subconsciente e as maravilhas do sono você leva cerca de 8 em 24 horas dormindo ou seja um terço da sua vida esta é uma lei inexorável da vida aplica-se também aos reinos vegetal e animal o sono é uma lei divina e muitas respostas para problemas nossos vem quando estamos profundamente adormecidos muitas pessoas tem defendido a teoria de que a pessoa se cansa durante o dia e vai dormir para descansar o corpo ocorrendo então um processo de recuperação durante o sono um engano pois nada descansa durante o sono seu coração seus pulmões e todos os seus demais órgãos vitais funcionam enquanto você dorme se você come antes de dormir o alimento é digerido e assimilado sua pele também segrega suor e suas unhas e cabelos continuam a crescer o seu subconsciente nunca descansa nem dorme está sempre ativa controlando todas as suas forças vitais o processo de cura realiza-se mais rapidamente quando você está adormecido pois não há interferência da mente consciente respostas notáveis surgem para você quando está adormecido subtítulo por que dormimos o doutor John Bylow notável autoridade em tudo que se refere ao sono provou que à noite enquanto dormimos também recebemos impressões ao demonstrar que os nervos dos olhos ouvidos nariz e gustativos estão ativos durante o sono o mesmo ocorrendo com os nervos do cérebro diz ele que a principal razão para dormirmos é para que a parte mais nobre da alma se una por abstração a nossa natureza mais elevada e se torne participante da sabedoria e presciência dos deuses o doutor Bylow afirma ainda os resultados dos meus estudos fortaleceram minhas convicções de que a isenção das atividades e ações costumeiras não era o objetivo final do sono mais do que isso tornaram claríssimo para mim que nenhuma parte da vida de um homem merece ser considerada mais indispensável ao seu desenvolvimento espiritual simétrico e perfeito que o período em que se encontra separado do mundo dos fenômenos pelo sono subtítulo oração uma forma de sono sua mente consciente enfrenta contrariedades conflitos e controvérsias o dia inteiro por isso é necessário que se afaste periodicamente da evidência dos sentidos e do mundo objetivo e comungue silenciosamente com a sabedoria interior do seu subconsciente exigindo orientação forças e maior inteligência em todas as etapas da sua vida você será capaz de superar todas as dificuldades e resolver seus problemas cotidianos esse afastamento regular da evidência dos sentidos e do barulho e confusão da vida cotidiana é também uma forma de sono isto é você adormece para o mundo dos sentidos e passa a viver para a sabedoria e poder da sua mente subconsciente subtítulo efeitos alarmantes da falta de sono a falta de sono pode fazer com que você se torne uma pessoa irritada mal humorada e deprimida o doutor George Stenverson da associação nacional de saúde mental declara creio que se pode dizer com toda a segurança que qualquer ser humano precisa de um mínimo de seis horas de sono por dia para gozar de saúde a maioria das pessoas precisa de mais os que pensam que podem viver dormindo menos tempo estão logrando a si próprios os médicos que investigam os processos do sono e o problema da falta de sono ressaltam que a insônia rigorosa precede em alguns casos um colapso psíquico lembre-se você recarrega-se espiritualmente durante o sono o sono adequado é essencial para produzir alegria e vitalidade em sua vida subtítulo você precisa dormir mais Robert O'Brien no artigo intitulado talvez você precise dormir mais relata a seguinte experiência com o sono nos últimos três anos efetuaram-se experiências no instituto de pesquisas do exército Walter Wedd sediado na cidade de Washington os pacientes mais de uma centena de voluntários militares e civis foram mantidos acordados por um período de quatro dias milhares de testes foram realizados sobre os efeitos de seu comportamento e personalidade os resultados desses testes deram cientistas novas e surpreendentes perspectivas sobre os mistérios do sono sabem agora que o cérebro cansado aparentemente exige o sono com tanta sofriguidão que sacrificará tudo mais para alcançá-lo depois de apenas algumas horas de perda de sono cochilos rápidos conhecidos como lapsos começaram a ocorrer na proporção de três ou quatro por hora como no sono verdadeiro as pálpebras decaem e diminuem as batidas no coração cada lapso durava apenas uma fração de segundo algumas vezes lapsos eram períodos em branco em outras eram povoados de imagens e fragmentos de sonhos na medida em que aumentavam as horas sem dormir os lapsos se tornaram mais frequentes e de duração maior talvez dois ou três segundos mesmo que os pacientes estivessem pilotando um avião durante uma tempestade não poderiam resistir ao micro sono durante aqueles inestimáveis segundos isso talvez já tenha acontecido a você como muitas pessoas que adormeceram ao volante de um carro podem testemunhar outro efeito alarmante da falta de sono foi seu ataque sobre a percepção e a memória humanas muitos pacientes privados de sono eram incapazes de reter uma informação por tempo suficiente para relacioná-la com a tarefa que supostamente deveriam executar ficavam totalmente confundidos em situações que exigiam que examinassem diversos fatores e sobre eles atuassem como um piloto deve fazer quando habilmente coordena a direção do vento a velocidade do ar a altitude e a sua trajetória para fazer uma aterrissagem segura subtítulo o sono bom conselheiro uma jovem de los angeles que costuma ouvir minhas palestras matutinas pela rádio contou-me que receberam uma vantajosa proposta para trabalhar em nova york com um salário duas vezes maior estava indecisa sobre se devia aceitar ou não e antes de dormir pronunciou a seguinte oração a inteligência criadora da minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim sua tendência é sempre para a vida e vai revelar minha decisão correta que me beneficia e a todos agradeço a resposta que tenho e a certeza que hei de receber ela repetiu essa oração simples diversas vezes antes de dormir como um acalanto pela manhã teve uma persistente sensação de que não deveria aceitar a proposta recusou-se e os acontecimentos posteriores confirmaram a sabedoria de sua decisão pois a companhia foi a falência poucos meses depois de lhe ser feita a proposta o consciente pode estar correto quanto aos fatos objetivamente conhecidos mas a faculdade intuitiva da mente subconsciente viu o fracasso da empresa em questão e induziu-a de acordo subtítulo salvo do desastre certo mostrei como a sabedoria do subconsciente nos pode instruir e proteger de acordo com a nossa solicitação para uma ação correta quando formos dormir há muitos anos antes mesmo da segunda guerra mundial recebi uma excelente proposta para trabalhar no oriente e rezei em busca de orientação da seguinte maneira a infinita inteligência que há dentro de mim conhece todas as coisas e vai revelar minha ação correta em divina ordem reconhecerei a resposta quando ela vier repeti essa oração simples várias vezes como uma canção de minar até adormecer e em sonho tive a visão nítida das coisas que começariam a correr três anos depois um velho amigo apareceu-me no sonho e disse leia essa manchete não vá as manchetes de jornal que surgiram no sonho relacionavam-se com a guerra e o ataque a pior água de vez em quando eu literalmente sonho o mencionado sonho que tive foi sem dúvida uma dramatização do subconsciente que projetou uma pessoa em que eu confiava e que eu respeitava para alguns o aviso pode vir em um sonho no qual aparece a mãe que informa que não deve ir a tal ou qual lugar e por que nosso subconsciente é onisciente conhece todas as coisas frequentemente nos fala em uma voz que nossa mente consciente imediatamente aceita como verdadeira algumas vezes o subconsciente nos avisa com uma voz que soa como a da nossa mãe ou de algum ente querido fazendo-nos parar em nossa caminhada pela rua logo depois descobrimos que se houvessemos continuado um objeto qualquer atirado de uma janela nos poderia ter caído na cabeça meu subconsciente está conjugado à mente subconsciente universal e por isso sabia que os japoneses estavam planejando uma guerra e até mesmo quando a guerra começaria o doutor Wayne diretor do departamento de psicologia da universidade de Duke reuniu uma vasta quantidade de provas mostrando que um grande número de pessoas no mundo inteiro vê acontecimentos antes que ocorram e por isso são capazes em muitos casos de evitar acontecimentos trágicos vistos com nitidez em um sonho o sonho em que vi claramente a manchete do New York Times ocorreu 3 anos antes da tragédia de Pio Rabo por causa do sonho cancelei imediatamente a viagem de acordo com a compulsão subconsciente para assim agir 3 anos depois a segunda guerra mundial confirmou a verdade da voz interior da intuição subtítulo seu futuro está em sua mente subconsciente lembre-se de que o futuro isto é o resultado do seu pensamento habitual já está em sua mente até que você o altere através da oração o futuro de um país da mesma forma está no subconsciente coletivo do seu povo não há nada de se estranhar nas manchetes dos jornais de Nova York que vi em sonho 3 anos antes de a guerra começar a guerra já começava na mente e todos os planos de ataque já estavam gravados neste grande instrumento de registro que é a mente subconsciente ou inconsciente coletivo da mente universal os acontecimentos de amanhã estão em nosso subconsciente bem como os da próxima semana e do próximo mês e podem ser vistos por uma pessoa altamente sensível a força psíquica ou clarividente nenhum desastre ou tragédia nos pode acontecer se decidirmos rezar nada é predeterminado ou predestinado nossa atitude mental isto é a maneira como nós pensamos sentimos e cremos é que determina o nosso destino você pode através da oração científica já explicada em capítulo anterior moldar formar e criar o seu próprio destino colherás o que semeares subtítulo uma soneca valeu-lhe 15 mil dólares um dos meus alunos enviou-me um recorte de jornal de 3 ou 4 anos sobre um homem chamado rei armstrong operário na fábrica de aço de petersburg dirigida pela corporação aço jones esse homem ganhou 15 mil dólares em um sonho segundo o artigo os engenheiros não conseguiam ajustar um disjuntor defeituoso a máquina de laminar que controlava a entrega de lingotes às câmeras de esfriamento os engenheiros tentaram em vão mais de 10 vezes o ajustamento das peças armstrong meditou bastante sobre o problema e tentou imaginar um novo tipo de peça que pudesse funcionar nada porém adiantável uma tarde ele deitou-se para um cochilo e antes de dormir começou a pensar na solução para o problema do disjuntor sonhou depois com o modelo perfeito para o disjuntor ao despertar fez um desenho de disjuntor projetado de acordo com seu sonho esse cochilo povoado de sonho valeu a hamstring um cheque de 15 mil dólares a maior recompensa que a firma já deu ao empregado por uma ideia nova subtítulo como um famoso professor resolveu seu problema durante o sono o doutor elpert professor de história assíria da universidade da pensilvânia relatou a seguinte experiência em uma noite de sábado eu me estava esgotando na vã tentativa de decifrar dois pequenos fragmentos de ágata que se supunha pertencerem aos anéis de alguns babilônicos por volta de meia noite exausto fui deitar-me e tive um sonho extraordinário um sacerdote de Nipur alto e magro com uns 40 anos de idade levou-me para a câmara o tesouro do templo uma sala pequena de teto baixo sem janela com ágatas espalhadas pelo chão o sacerdote disse-me então o seguinte os dois fragmentos que você classificou separados nas páginas 22 e 26 pertencem à mesma peça não são anéis os dois primeiros aros serviam de brinco para a estátua do Deus os dois fragmentos que você possui faziam parte dos brincos se os juntar verá confirmadas as minhas palavras despertei imediatamente examinei os fragmentos e para minha surpresa o sonho confirmou-se o problema estava finalmente resolvido isso demonstra claramente a manifestação criadora do nosso subconsciente que conhece as respostas para todos os problemas subtítulo como o subconsciente trabalhava para um famoso escritor enquanto ele dormia Robert Louis Stemerson dedica em um dos seus livros chamado Através das Planícies um capítulo inteiro aos seus sonhos estes eram bastante nítidos e ele tinha o hábito de dar instruções precisas ao seu subconsciente antes de dormir pedia por exemplo que seu subconsciente desenvolvesse histórias para ele enquanto dormia se seus recursos estavam diminuindo dava ao seu subconsciente uma ordem mais ou menos assim dê-me uma novela boa e emocionante que alcança sucesso e me traga bons lucros o seu subconsciente respondia de forma magnífica disse Stemerson esses pequenos duendes a inteligência e os poderes do subconsciente podem contar-me uma história trecho a trecho como um seriado e manter-me a mim seu suposto criador durante todo o tempo na ignorância completa do final e acrescentou a parte da minha obra feita quando estou desperto e consciente não é necessariamente minha já que tudo demonstra no final mesmo nela a influência do subconsciente subtítulo adormeça em paz e acorde alegre para os que sofrem de insônia a oração que vou transcrever é bastante eficiente se este se este é o seu caso repita devagar em voz calma e impregnada de sentimento antes de adormecer meus dedos do pé estão descontraídos meus tornozelos estão descontraídos meus músculos abdominais estão descontraídos meu coração e meus pulmões estão descontraídos meu pescoço está descontraído meu cérebro está descontraído meu rosto está descontraído meus olhos estão descontraídos todo o meu corpo e mente estão descontraídos perdoo plena e espontaneamente a todos e desejo-lhes harmonia saúde e paz e todas as bênçãos da vida estou em paz em perfeito equilíbrio sereno e calmo descanso em segurança e em paz um grande silêncio penetra em mim e uma calma imensa tranquiliza todo o meu ser quando sinto a divina presença dentro de mim sei que sou curado pela realização da vida e do amor envolvo-me no manto do amor e adormeço pleno de boa vontade com todos durante a noite inteira a paz permanece comigo e pela manhã despertarei cheio de vida e amor um círculo de amor se ergue em redor de mim não temerei o mal pois Deus está comigo durmo em paz desperto na alegria e nele vivo caminho e existo agora alguns pontos principais a serem lembrados sobre esse capítulo ponto 1 se está preocupado com a possibilidade de não acordar na hora sugira ao seu subconsciente antes de dormir a hora exata em que deseja levantar-se e não perderá a hora não é preciso relógio faça a mesma coisa com todos os problemas nada é difícil demais para o seu subconsciente ponto 2 seu subconsciente nunca dorme está sempre em atividade controla todas as suas funções vitais perdoe a si mesmo e a todos os demais antes de dormir que assim o benefício se realizará muito mais rapidamente ponto 3 você recebe orientação quando está dormindo algumas vezes em sonho as correntes de cura libertam-se também durante o sono e pela manhã você se sente rejuvenescido e revigorado ponto 4 quando estiver perturbado por contrariedades e conflitos que teve durante o dia aquiete as engrenagens da sua mente e pense na sabedoria e a inteligência existente no seu subconsciente o qual está sempre ponto a responder-lhe e assim você terá paz força e confiança ponto 5 o sono é essencial para a paz de espírito e a saúde do corpo a falta de sono pode causar irritação depressão e distúrbios mentais você precisa de 8 horas de sono por dia ponto 6 as autoridades médicas ressaltam que a insônia precede colapsos psíquicos ponto 7 você se recupera espiritualmente durante o sono o sono adequado é essencial para a alegria e vitalidade da existência ponto 8 seu cérebro cansado procura o sono tão vorazmente que sacrificará tudo para consegui-lo muitas pessoas que adormeceram ao volante de um automóvel testemunham isso ponto 9 as pessoas privadas de sono sofrem de perda parcial da memória e de má coordenação ficam atordoadas confusas e desorientadas ponto 10 o sono traz bons conselhos antes de dormir afirme que a infinita inteligência do seu subconsciente o está orientando e dirigindo e então aguarde o seu caminho que talvez venha ao despertar ponto 11 confie inteiramente no seu subconsciente saiba que a tendência deste é sempre para a vida de vez em quando seu subconsciente lhe responde com um sonho bastante nítido ou uma visão noturna você pode ser prevenido por um sonho da mesma forma que foi o autor deste livro ponto 12 seu futuro está agora em sua mente baseado em suas crenças e pensamentos habituais faça com que a infinita inteligência o oriente e guie e que tudo de bom lhe pertença assim seu futuro será maravilhoso acredite nele e enalteça-o espere o melhor e invariavelmente terá o melhor ponto 13 se você está escrevendo uma novela uma peça ou outro livro qualquer ou se está trabalhando em alguma invenção fale ao seu subconsciente à noite e apele corajosamente para sua sabedoria inteligência e poder para que o orientam e dirijam e lhe revelem a peça novela ou livro ideal ou lhe revelem a solução perfeita para o problema que enfrenta reze desta maneira que surgirão maravilhas em sua vida fim do capítulo 13 o poder do subconsciente joseph murphy capítulo 14 o subconsciente e os problemas conjugais o desconhecimento das funções e dos poderes da mente é a causa de todos os problemas conjugais os atritos entre marido e esposa podem ser resolvidos se ambos utilizarem corretamente a lei da mente rezando juntos permanecerão unidos a contemplação dos ideais divinos o estudo das leis da vida o acordo mútuo baseado no objetivo e plano comuns e a alegria da liberdade pessoal é que fazem o casamento harmonioso a união feliz dando aquele sentimento de intimidade em que duas pessoas se transformam em uma a melhor ocasião para prevenir o divórcio é antes do casamento não constitui um erro tentar sair de uma má situação mas por que entrar em uma situação má não seria melhor prestar atenção às verdadeiras causas dos problemas conjugais isto é chegar à raiz do assunto como todos os outros problemas dos homens e das mulheres os problemas de divórcio separação anulação e litígios intermináveis estão diretamente ligados à falta de conhecimento do funcionamento e inter-relação das mentes consciente e subconsciente subtítulo o significado do casamento para ser verdadeiro o casamento deve basear-se antes de tudo em fundamentos espirituais deve ser uma união do coração e o coração é o cálice do amor a honestidade a sinceridade a bondade e a integridade também são formas de amor cada conde deve ser inteiramente honesto e sincero com o outro não se consuma um casamento verdadeiro quando um homem despôs a sua mulher por seu dinheiro posição social ou simplesmente para satisfazer o egoísmo próprio pois isso indica falta de sinceridade honestidade e amor verdadeiro tal casamento é uma farsa uma contratação um embuste quando uma mulher diz que estou cansada de trabalhar e por isso vou casar e para ter segurança está partindo de uma premissa errada não está usando corretamente as leis da mente sua segurança depende do seu conhecimento da intenção das mentes consciente e subconsciente e da aplicação que fizer do seu conhecimento por exemplo uma mulher nunca deixará de ter saúde e riqueza se aplicar as técnicas apresentadas nos respectivos capítulos deste livro a riqueza está ao alcance independentemente de seu marido pai ou quem quer que seja uma mulher não depende de seu marido para ter saúde paz alegria inspiração orientação amor riqueza segurança felicidade ou qualquer outra coisa deste mundo sua segurança e paz de espírito vem do conhecimento dos poderes interiores que existem dentro dela e da aplicação constante das leis da sua própria mente de maneira construtiva subtítulo como atrair o marido ideal você agora sabe como seu subconsciente funciona sabe que tudo o que lhe for assinalado se manifestará em seu mundo exterior se você é mulher comece agora a imprimir em sua mente subconsciente as qualidades e características que deseja em um homem a técnica seguinte é excelente sente-se comodamente em uma poltrona feche os olhos desligue-se de tudo o mais relaxe o corpo e fique tranquila passiva e receptiva fale seu subconsciente e diga-lhe estou agora atraindo para minha vida um homem que é honesto sincero leal fiel calmo feliz e próspero essas qualidades que tanto admiro estão agora impregnando minha mente subconsciente à medida que me detenho a pensar nelas torna-se parte de mim e subconscientemente incorporam-se a mim sei que é uma lei irresistível de atração e que assim atraio para mim um homem que corresponde à minha convicção subconsciente atraio o que sinto ser verdadeiro em minha mente subconsciente sei que posso contribuir para sua paz e felicidade ele preza meus ideais e eu prezo os dele ele não deseja dominar-me nem eu desejo dominá-lo existe amor liberdade e respeito mutus pratique frequentemente este processo de impregnação do seu subconsciente assim terá alegria de atrair um homem que possua as qualidades e características que você deseja sua inteligência subconsciente abrirá um caminho no qual vocês se encontrarão de acordo com o fluxo irresistível e imutável de seu próprio subconsciente deseje imensamente dar o melhor de você em amor devotamento e cooperação seja receptiva a esse dom de amor que você deu ao seu subconsciente subtítulo como atrair a esposa ideal faça a seguinte afirmação estou agora atraindo a mulher certa aqui está em perfeita harmonia comigo esta é uma união espiritual porque é o amor divino funcionando através da personalidade de alguém com quem me harmonizo inteiramente sei que posso dar amor compreensão paz e alegria a essa mulher sinto e acredito que posso fazer a vida dessa mulher perfeita completa e maravilhosa determino agora que ela possua as seguintes qualidades e atributos ela é espiritual leal fiel e sincera harmoniosa calma e feliz estamos irresistivelmente atraídos um pelo outro apenas aquela que pertence ao amor a verdade e a beleza de viver pode entrar em minha vida aceito agora minha companheira ideal a medida que com tranquilidade e interesse você meditar nessas qualidades e atributos que admira na companheira que procura estará construindo o equivalente mental em sua própria mentalidade e então as correntes mais profundas do seu subconsciente reunirão você e sua companheira ideal em divina ordem subtítulo não preciso errar três vezes recentemente uma professora declarou-me tive três maridos e todos os três eram passivos submissos dependendo de mim para tomar as decisões e dirigir tudo por que atraio sempre homens assim perguntei ele se sabia antes do casamento que seu segundo marido era um tipo afeminado e ela respondeu claro que não se soubesse não me teria casado com ele aparentemente nada aprendera com seu primeiro erro o problema na verdade era com a sua própria personalidade excessivamente dominadora ela era bastante masculinizada autoritária e inconscientemente desejava alguém que fosse submisso e passivo a fim de que ela pudesse desempenhar o papel dominante no casamento tudo isso constituiu uma motivação inconsciente e o seu quadro subconsciente é que lhe atraia o que subjetivamente desejava ela teve de aprender a mudar o padrão adotando o processo correto de oração subtítulo ela mudou o seu padrão negativo a mulher acima mencionada aprendeu uma verdade simples quando você acredita que pode ter o tipo de marido que idealiza terá exatamente aquilo que idealiza para acabar com seu antigo padrão subconsciente e atrair o companheiro ideal ela utilizou a seguinte oração estou produzindo em minha mente o tipo de homem que desejo ardentemente o homem que vou atrair para marido é forte poderoso amoroso bastante masculino bem sucedido honesto leal e fiel vai encontrar amor e felicidade ao meu lado adoro seguir para onde ele me levar sei que ele me quer e eu também o quero sou honesta sincera amorosa e bondosa possuo dons maravilhosos para oferecer boa vontade um coração alegre e um corpo cheio de saúde ele me oferece a mesma coisa tudo recíproco eu dou e também recebo a divina inteligência sabe onde esse homem está e a profunda sabedoria do meu subconsciente vai nos agora a sua maneira reunir saberemos reconhecernos imediatamente transmita esse desejo ao meu subconsciente que sabe como fazer para que se realize e dar graças pela resposta perfeita ela rezou da maneira acima todas as noites e todas as manhãs durante vários meses afirmando essas verdades e sabemos que através da ocupação frequente da sua mente terminaria por encontrar o equivalente mental daquele que procurava subtítulo a resposta a sua oração passaram-se vários meses ela teve um grande número de compromissos sociais nenhum dos quais lhe foi agradável quando estava a ponto de discutir desistir duvidar e vacilando lembrava-se de que a infinita inteligência estava fazendo a sua maneira com que seu desejo se transformasse em realidade nada havendo com o que se preocupar a sentença final do seu processo de divórcio foi finalmente proferida o que lhe deu uma grande sensação de anívio e liberdade mental pouco depois foi trabalhar como recepcionista no consultório de um médico contou-me que ao mesmo instante que vi o médico soube que era o homem que estava procurando aparentemente ele o soube também pois lhe propôs casamento logo na primeira semana e no casamento encontraram a felicidade ideal o médico não era do tipo passivo e submisso e sim um homem de verdade ex-jogador de futebol americano um grande atleta e homem profundamente espiritual embora não pertencesse a nenhuma seita religiosa ela obteve aquilo que rezava porque pleiteou mentalmente até atingir um ponto de saturação em outras palavras ela se integrou mentalmente e emocionalmente a sua ideia que se tornou uma parte de si mesma subtítulo devo divorciar-me o divórcio é um problema individual não pode ser generalizado em alguns casos é claro nunca deveria ter havido casamento em outros o divórcio não é a solução assim como o casamento não é a solução para um homem solitário o divórcio pode estar certo para uma pessoa e errado para outra uma mulher divorciada pode ser mais sincera e nobre que muitas de suas irmãs casadas que talvez levem uma existência de mentiras um exemplo conversei certa vez com uma mulher cujo marido era um viciado em narcóticos e escondenado batia nela e não lhe dava dinheiro haviam lhe dito que era errado divorciar-se expliquei-lhe que o casamento é a união de dois corações se se unem harmoniosamente com amor e sinceridade o casamento é ideal a ação pura do coração é que constitui o amor seguindo essa explicação ela soube o que devia fazer em seu coração ela sabia que não há lei divina que a compelisse a ser humilhada intimidada e espancada apenas porque alguém disse eu os declaro marido e mulher se você está em dúvida sobre como agir peça orientação sabendo que há sempre uma resposta e você a terá siga a deixa que lhe vier no silêncio de sua alma ela lhe fala em paz subtítulo caminhando para o divórcio recentemente um jovem casal casado havia poucos meses estava querendo divorciar-se descobri que o homem vivia permanentemente apavorado com a ideia de que a esposa pudesse abandoná-lo ele esperava ser rejeitado e acreditava que a esposa lhe seria infiel esses pensamentos assediavam-lhe a mente e acabaram por se tornar uma obsessão sua atitude mental favorecia a separação e a suspeita ela se tornou indiferente para ele era o seu próprio sentimento e a atmosfera que criara de perda e separação atuando neles isso provocou um condicionamento ou ação em conformidade com o padrão mental que havia por trás há uma lei de ação e reação isto é de causa e efeito o pensamento é a ação e a resposta do subconsciente a reação a esposa acabou deixando a casa e pedindo o divórcio que era o que ele temia e acreditava que ela iria fazer subtítulo o divórcio começa na mente o divórcio realiza-se primeiro na mente vindo depois dos procedimentos legais esses dois jovens a que acabei de referir-me estavam cheios de ressentimento medo suspeita e raiva essas atitudes enfraquecem exaurem e debilitam a pessoa inteira aprenderam que o ódio divide e só o amor pode unir começaram a compreender o que havia feito com suas mentes nenhum dos dois conhecia a lei da ação mental e ambos estavam fazendo mau uso de suas mentes trazendo assim o caos e a desgraça por sugestão minha esses dois jovens voltaram um para o outro e experimentaram a terapia da oração começaram então a irradiar amor paz e boa vontade um para o outro cada um se pôs a irradiar amor saúde harmonia e paz para o outro se alternando todas as noites na leitura dos salmos o casamento dos dois é agora mais admirável a cada dia que passa subtítulo a esposa aborrecida muitas vezes o motivo de aborrecimento da esposa é a alegação de que o marido não lhe dá muita atenção geralmente isto revela um anseio profundo por amor e afeição dedique toda a atenção a sua esposa e demonstre como a aprecia louve e exalte todas as suas boas qualidades há também por outro lado o tipo de mulher aborrecida que deseja que o marido se ajuste ao seu padrão particular este é o caminho mais rápido do mundo para livrar-se de um homem a esposa e o marido devem deixar de ser mesquinhos esquecendo as pequenas faltas ou os erros um do outro cada um deve prestar atenção às qualidades construtivas e admiráveis do outro e exaltá-las subtítulo o marido incubado se um homem começa a remoer seus pensamentos e se torna mórbido contra a esposa por causa do que ela diz ou faz psicologicamente falando está cometendo adultério um dos significados de adultério é idolatria isto é dar atenção ou unir-se mentalmente ao que é negativo e destrutivo quando um homem se ressente em silêncio contra sua esposa e lhe é hostil está sendo infiel assim ele não é fiel aos seus votos de casamento que são de amar sua esposa tratá-la com carinho e honrá-la todos os dias de sua vida o homem hostil amargo e ressentido pode engolir suas observações sarcásticas diminuir sua raiva e até mesmo ser delicado bom e atencioso pode hábilmente contornar as divergências através da oração e do esforço mental pode livrar-se do seu hábito de antagonismo então será capaz de melhorar nas relações com sua esposa e também com seus companheiros de trabalho assuma uma atitude de harmonia e inevitavelmente encontrará paz e harmonia subtítulo o grande erro um grande erro é discutir seus problemas e dificuldades conjugais com vizinhos e parentes suponho por exemplo uma esposa que diz a vizinha john nunca me dá dinheiro trata minha mãe de maneira abominável bebe demais e constantemente me insulta essa esposa está na verdade desgraçando e diminuindo seu marido aos olhos de todos os vizinhos e parentes para eles ele não mais parece ser o marido ideal nunca discuta seus problemas conjugais com ninguém a não ser um conselheiro experiente por que fazer com que inúmeras pessoas pensem negativamente de seu casamento além disso enquanto discute e resolve esses defeitos de seu marido você está na verdade criando esses estados dentro de si própria quem está pensando e sentindo como você pensa e sente assim será os parentes em geral vão lhe dar conselhos errados e isso porque o conselho é evado de predisposição e prejudicado por não se revestir de um caráter impessoal e o conselho que violar a lei divina que é a lei cósmica não é bom nem justo é bom lembrar que nunca dois seres humanos viveram sobre o mesmo teto sem entrechoque de temperamento e período de tensão e sofrimentos mas mas nunca aponte o lado infeliz de seu casamento às suas amigas guarde isso para você mesma e contenha as críticas e a condenação de seu marido subtítulo não tente dominar sua esposa o marido não deve tentar dominar a esposa e fazer com que ela seja uma segunda edição dele própria a tentativa inável para mudá-la em diversos pontos de sua personalidade é incompatível com a sua natureza essas tentativas são sempre tolas e muitas vezes resultam na dissolução de um casamento acabam também destruindo nela o orgulho e autoconsideração despertando um espírito de contrariedade e ressentimento que se torna fatal para a união conjugal claro que os ajustamentos são necessários mas se você der uma boa análise a sua própria mente e estudar seu caráter e comportamento vai descobrir tantos defeitos que ficarão ocupados para o resto da vida se você diz vou fazer com que ela se torne aquilo que eu desejo está procurando problemas e indo em busca do divórcio você está chamando a desgraça para o seu lar você tem que aprender da maneira mais árdua que o início que precisa mudar é você mesmo subtítulo rezem juntos e permaneçam unidos em todas as etapas da oração a primeira etapa nunca leve de um dia para outro as irritações acumuladas que provenham de pequenos desapontamentos perdem-se todas as asperezas cometidas durante o dia na hora de dormir no momento em que despertarem assegurem que a infinita inteligência os guia em todos os seus caminhos irradiem pensamentos de paz harmonia e amor um para o outro para todos os parentes e para o mundo inteiro a segunda etapa deem graças pelo café da manhã agradeçam a comida maravilhosa e sua abundância e todas as bênçãos que recebem não deixem que problemas preocupações ou controvérsias estejam presentes a mesa de refeições o mesmo se aplica a hora do almoço e a do jantar digam um para o outro aprecio tudo que você está fazendo e irradia o amor e boa vontade para você durante o dia inteiro a terceira etapa o marido e esposa devem alternar-se na oração todas as noites não considere seu cônjuge como um ser passivo demonstre sempre sua apreciação e amor pensem em admiração e boa vontade ao invés de condenação críticas e repreensões a maneira de construir um lar tranquilo e um casamento feliz é usar fundações de amor de beleza de harmonia de respeito mútuo de fé em Deus e de todas as coisas boas da vida leiam os salmos 23, 27 e 91 o 11º capítulo da epístola de Hebreus o 13º capítulo da epístola dos Coríntios e outras passagens notáveis da Bíblia antes de dormir agindo assim e seguindo os ensinamentos da Bíblia o casamento se tornará cada vez mais feliz e abençoado através dos anos agora os pontos principais a ser lembrados sobre esse capítulo ponto 1 a ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda infelicidade conjugal orando cientificamente juntos os cônjuges permanecem unidos ponto 2 a melhor ocasião para evitar o divórcio é antes do casamento se você aprender como rezar da forma certa atrairá certamente o cônjuge ideal ponto 3 o casamento é a união de um homem e de uma mulher que se ligam pelo amor seus corações batem como um só e se movem unidos para a frente para cima em direção em direção a Deus ponto 4 o casamento não transmite a felicidade as pessoas encontram a felicidade na convivência com as verdades eternas de Deus e os valores espirituais da vida e só então o homem e a mulher podem contribuir para a felicidade e a alegria um do outro ponto 5 você atrai a companhia certa meditando sobre as qualidades e características que admira em uma mulher ou homem o seu subconsciente encarrega-se depois de uni-los em vida à ordem ponto 6 você deve construir em sua mentalidade o equivalente mental do que deseja como companhia ideal no casamento se você quer atrair para sua vida uma companhia honesta sincera e amorosa deve ser também honesto sincero e amoroso ponto 7 você não precisa repetir os mesmos erros no casamento quando realmente acreditar que pode ter o tipo de homem ou mulher que idealiza assim o terá de acordo com a sua fé acreditar é aceitar algo como verdadeiro aceite agora mentalmente a sua companhia ideal ponto 8 não se preocupe em saber como por que onde ou quando encontrará a companhia ideal porque está rezando confie implicitamente na sabedoria do seu subconsciente ele sabe como fazer e você não precisa ajudá-lo ponto 9 você se divorcia mentalmente quando se permite irritações ressentimentos má vontade e hostilidade contra seu conje você está mentalmente vivendo com o erro no interior de sua mente adira aos votos do casamento prometo respeitá-la amá-la e honrá-la em todos os dias da minha vida use os pronomes do masculino se for o caso ponto 10 deixe de projetar padrões de medo ao seu conje projete amor paz harmonia e boa vontade que seu casamento será cada vez mais maravilhoso e feliz através dos anos ponto 11 irradia em amor paz e boa vontade um para o outro essas vibrações são captadas pelo subconsciente e resultam em confiança mútua afeto e respeito ponto 12 uma esposa ranzinza está geralmente procurando atenção e admiração ela anseia por amor e afeição louve e exalte todas as suas qualidades mostra-lhe que você a ama e a aprecia ponto 13 um homem que ama sua esposa nunca lhe faz nada indelicado ou desagradável em palavras atitudes ou ações o amor é o resultado do amor ponto 14 quando tiver problemas conjugais procure sempre o conselho de um perito como não procura um carpinteiro para arrancar um dente também não deve descortir seus problemas conjugais com parentes e amigos deve sempre procurar uma pessoa qualificada para dar conselhos ponto 15 nunca tente dominar sua esposa ou seu marido essas tentativas são sempre insensatas e tendem a destruir o orgulho e o respeito próprio do outro além disso provocam um espírito de ressentimento que acaba sendo fatal para os laços conjugais deixe de tentar fazer com que seu ponche seja uma segunda edição sua e ponto 16 rezem juntos e permanecerão unidos a oração científica resolve todos os problemas imagine mentalmente sua esposa como ela deve ser alegre feliz cheia de saúde e beleza veja seu marido como ele deve ser forte poderoso amoroso delicado e bom mantenha esse quadro mental e terá um casamento feito no céu que é harmonia e paz fim do capítulo 14 o poder do subconsciente capítulo 15 o subconsciente e a felicidade William James o pai da psicologia americana disse que a maior descoberta do século 19 não era o reino da ciência física a maior descoberta afirmou era a força do subconsciente sustentada pela fé em cada ser humano existe esse reservatório ilimitado de força capaz de superar qualquer problema do mundo a felicidade verdadeira e duradoura chegará a sua vida no dia em que conseguir compreender claramente que pode superar qualquer fraqueza isto é no dia em que compreender que o seu subconsciente pode resolver todos os seus problemas curar seu corpo e fazer com que prospere além do que imaginava em seus sonhos mais otimistas você pode ter se sentido feliz quando seu filho nasceu quando se casou quando se formou na faculdade ou quando conquistou uma grande vitória ou prêmio você pode ter se sentido muito feliz quando conheceu a mais linda jovem do mundo ou mais simpático rapaz você pode prosseguir e fazer uma grande relação de inúmeros acontecimentos felizes na sua vida contudo por mais maravilhosos que tenham sido esses acontecimentos não lhe deram realmente uma felicidade duradoura são de fato transitórios o livro dos provérbios é que dá a resposta e o que confia no senhor esse é feliz quando você confia no senhor o poder e a sabedoria do seu subconsciente para orientá-lo guiá-lo e dirigí-lo em todos os seus caminhos torna-se firme sereno e tranquilo quando irradia amor paz e boa vontade você está realmente construindo uma super estrutura de felicidade para todos os dias da sua vida subtítulo você deve escolher a felicidade a felicidade é um estado de espírito há uma frase na bíblia que diz escolha neste dia a quem vai servir você tem a liberdade de escolher a felicidade isso pode parecer extraordinariamente simples e na verdade o é talvez seja por isso que tanta gente tropeça no caminho para a felicidade por não ver a simplicidade da chave da felicidade as grandes coisas da vida são simples dinâmicas e criadoras produzem bem-estar e felicidade São Paulo revela como você pode encontrar o caminho para uma vida de um poder dinâmico e felicidade nas seguintes palavras finalmente irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso o que ocupe o vosso pensamento Filipenses 4.8 subtítulo como escolher a felicidade comece agora a escolher a felicidade você deve fazer o seguinte pela manhã ao despertar diga para si mesmo que a divina ordem tome conta da minha vida hoje e todos os dias hoje todas as coisas funcionam para o meu bem este é um novo maravilhoso dia para mim nunca haverá outro dia como este sou guiado de forma divina e tudo o que eu fizer vai prosperar o amor divino me cerca me envolve e me absorve e o caminho em paz sempre que minha atenção se desviar do que é bom e construtivo imediatamente eu atrarei de volta para a contemplação do que é admirável e de boa fama sou um imã mental e espiritual atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar hoje vou alcançar um sucesso maravilhoso em todas as minhas tarefas vou realmente ser muito feliz durante o dia inteiro comece todos os seus dias desta maneira e assim estará escolhendo a felicidade e será sempre uma pessoa que irradia alegria subtítulo o hábito de ser feliz alguns anos atrás passei cerca de uma semana em uma fazenda em Conemarra na costa ocidental da Irlanda o dono da fazenda parecia estar sempre cantando e assobiando de muito bom humor perguntei-lhe o segredo de sua felicidade e a resposta foi a seguinte é um hábito meu o de ser feliz todas as manhãs ao despertar e todas as noites antes de dormir abençoo minha família as plantações o gado e agradeço a Deus pela maravilhosa colheita esse fazendeiro adotar a prática havia mais de 40 anos como é sabido o pensamento repetido regular e sistematicamente mergulho na mente subconsciente se tornando hábitos ele descobriu que a felicidade é um hábito subtítulo você deve desejar ser feliz há um fato muito importante a respeito da felicidade você deve desejar ser feliz sinceramente há pessoas que estiveram deprimidas desalentadas e infelizes por tanto tempo que ao tornarem subitamente felizes por alguma notícia maravilhosa boa e alegre fazem como aquela mulher que me disse certa vez é um erro ser tão feliz assim estavam tão acostumados aos velhos padrões mentais que não se sentem à vontade sendo felizes e anseiam pelo estado anterior de depressão e infelicidade conheci na Inglaterra uma mulher que sofria de reumatismo há muitos anos costumava dar uma pancadinha no joelho e dizer meu reumatismo está pior hoje não vou poder sair como o reumatismo me desgraça a vida essa querida anciã conseguiu assim prender a atenção de seu filho de sua filha e dos vizinhos ela queria realmente ter reumatismo apreciava a sua desgraça como costumava dizer na verdade ela não queria ser feliz sugeri-lhe um método de cura escrevi alguns versos bíblicos e disse-lhe que se dedicasse a sua atenção as verdades ali contidas sua atitude mental indubitavelmente mudaria e resultaria em fé e confiança para fazer com que voltasse a gozar boa saúde ela não se interessou parece haver um traço mental peculiar e mórbido em muitas pessoas fazendo com que sintam prazer em ser desgraçadas e tristes subtítulo por que escolher a infelicidade muitas pessoas escolhem a infelicidade nutrindo ideias como as seguintes hoje vai ser um dia negro tudo vai sair errado não vou conseguir todos estão contra mim o negócio está ruim e vai piorar chego sempre tarde nunca tenho oportunidade ele pode mas eu não posso se você assume essa atitude mental logo pela manhã fará com que assim seja e se tornará bastante feliz comece a compreender agora que o mundo em que vive é determinado em grande parte pelo que vai em sua mente Marco Aurélio o grande filósofo e sábio romano disse a vida de um homem é o que seus pensamentos constroem Emerson o mais notável filósofo americano disse um homem é aquilo que ele pensa durante o dia inteiro os pensamentos que você nutre habitualmente em sua mente tem tendência a se converterem em realidade não permita os pensamentos negativos os pensamentos derrotistas e maldosos os pensamentos deprimentes lembre frequentemente a sua mente que você não pode passar por nada que não exista antes em sua mentalidade Subtítulo Eu seria feliz se tivesse um milhão Visitei muitos homens em instituições mentais que eram milionários e no entanto insistiam em afirmar que eram indigentes miseráveis estavam internados por causa de tendências psicopáticas paranoicas e manicodepressivas A riqueza por si mesma não faz ninguém feliz Por outro lado a riqueza não é um fator que impeça a felicidade Hoje há muitas pessoas tentando comprar felicidade através da aquisição de aparelhos de rádio televisão de automóvel de casa de campo de iate de piscina Mas a felicidade não pode ser comprada ou procurada dessa maneira O reino da felicidade está em seu pensamento e sentimento Muitas pessoas acreditam que é preciso algo artificial para produzir felicidade Algumas dizem Se eu fosse eleito prefeito se me tornasse presidente da organização ou fosse promovido a gerente geral da corporação seria um homem feliz A verdade é que a felicidade é um estado mental e espiritual Nenhuma das posições mencionadas traria necessariamente a felicidade Sua força alegria e felicidade consistem em encontrar a lei da ordem divina e a ação correta alojada em seu subconsciente em aplicar esses princípios em todas as fases de sua vida Subtítulo Ele descobriu que a felicidade era a colheita de uma mente tranquila Durante uma série de conferências em São Francisco alguns anos atrás entrevistei um homem que era bastante infeliz e estava muito abatido com os rumos que seus negócios estavam tomando Ele era um gerente geral Seu coração estava cheio de ressentimento contra o vice-presidente e o presidente da organização Afirmavam que se opunham a ele Por causa do seu conflito interno os negócios estavam declinando e ele não recebia dividendos nem bonificações O seu problema foi resolvido da seguinte maneira Logo pela manhã a primeira coisa que fazia era afirmar calmamente que todos os que trabalham em nossa corporação são honestos sinceros cooperativos fiéis e cheios de boa vontade para com todos São elos mentais e espirituais na cadeia do crescimento bem-estar e prosperidade dessa corporação Eu irradio amor paz e boa vontade em meus pensamentos palavras e ações para os meus dois sócios e para todos na companhia O presidente e o vice-presidente da nossa companhia são orientados divinamente em todos os seus empreendimentos A infinita inteligência do meu subconsciente toma todas as decisões através da minha pessoa Há apenas ações corretas e em todas as nossas transações de negócios em nossas relações uns com os outros Eu envio o mensageiro de paz amor e bondade antes de mim ao escritório A paz e a harmonia reinam supremas nas mentes e nos corações de todos aqueles que trabalham na companhia Inclusive eu vou agora iniciar um novo dia cheio de fé esperança e confiança Esse diretor repetia a oração acima três vezes de manhã sentindo sempre a verdade do que afirmava Quando pensamentos de medo ou raiva vinham à sua mente durante o dia dizia para si mesmo Paz harmonia e equilíbrio governam minha mente em todas as ocasiões Conseguindo assim disciplinar a sua mente cessaram todos os pensamentos perniciosos e a paz entrou em sua mente Ele fez a sua colheita Pouco depois escreveu-me para contar que ao fim de duas semanas de esforço para reorganizar sua mente o presidente e o vice-presidente chamaram-no e elogiaram suas operações e suas ideias novas e construtivas ressaltando como eram afortunados em tê-lo como gerente geral Ele ficou bastante feliz em descobrir que o homem encontra a felicidade dentro de si próprio Subtítulo O obstáculo na verdade não existe Li alguns anos atrás um artigo de jornal sobre um cavalo que refugara certa vez ao encontrar um tronco de árvore na estrada Nos dias seguintes sempre que passava pelo tronco o cavalo refugava O fazendeiro arrancou o tronco queimou e nivelou a estrada Contudo nos 25 anos seguintes sempre que passava pelo local onde estiver o tronco o cavalo refugava Na verdade refugava ante a memória do tronco Não há obstáculo para sua felicidade a não ser em seus próprios pensamentos e imagens mentais O medo ou a preocupação está fazendo recuar O medo é um pensamento em sua mente Você pode removê-lo a qualquer momento com fé no sucesso de suas realizações e na vitória sobre todos os seus problemas Conheci um homem que fracassou nos negócios Disse-me ele Cometi muitos erros Agora aprendi bastante Vou voltar ao negócio e serei um estrondoso sucesso Ele enfrentou o obstáculo que havia em sua mente Não se lastimou nem se queixou Removeu o obstáculo do fracasso e pela fé no apoio dos seus poderes interiores expulsou todos os pensamentos de medo e as anticas depressões Acredite em si mesmo e terá sucesso e será feliz Subtítulo As pessoas mais felizes O homem mais feliz é o que constantemente produz e pratica o que há de melhor dentro de si A felicidade e a virtude se complementam Os melhores não são apenas os mais felizes mas os mais felizes são geralmente os melhores na arte de viver a vida com excesso Deus é o que existe de maior e melhor em você Expresse mais o amor a luz a verdade e a beleza de Deus e torna-se-á uma das pessoas mais felizes do mundo Certo filósofo grego disse Só há um caminho para a tranquilidade do espírito e a felicidade Estejamos, portanto sempre prontos ao despertar pela manhã durante o dia inteiro e à noite na hora de dormir não acreditando a nós próprios as coisas externas mas confiando tudo em Deus Agora os pontos principais a serem lembrados deste capítulo Ponto 1 William James disse que a maior descoberta do século XIX foi a do poder do subconsciente sustentado pela fé Ponto 2 Há um poder tremendo dentro de você A felicidade lhe virá no momento em que adquirir uma força sublime nesse poder então você poderá fazer com que seus sonhos se transformem em realidade Ponto 3 Você pode erguer-se vitorioso de qualquer derrota e realizar os desejos acalentados por seu coração através do poder maravilhoso de seu subconsciente Este é o significado de o que confia no Senhor as leis espirituais da mente e do subconsciente esse é feliz Ponto 4 Você deve escolher a felicidade A felicidade é um hábito e é um bom hábito meditar sobre o seguinte versículo da Bíblia Finalmente, irmãos tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso o que ocupe o vosso pensamento Filipenses 4, 8 Ponto 5 Quando abrir os olhos pela manhã diga para si mesmo que, neste dia vai escolher a felicidade que vai escolher o sucesso que vai escolher a ação correta que vai escolher o amor e a boa vontade para com todos que vai escolher a paz ponha vida amor e interesse nessa afirmação e terá realmente escolhido a felicidade Ponto 6 Agradeça todas as bênçãos com que é acumulada várias vezes por dia Através disso reze por paz felicidade e prosperidade para todos os membros da sua família para os seus companheiros de trabalho e para todas as pessoas em geral Ponto 7 Você deve desejar ser feliz sinceramente Nada se realiza sem o desejo O desejo é um anseio com as asas da imaginação e da fé Imagine a realização do seu desejo e sinta a sua realidade e assim ele se concretizará A felicidade vem em resposta a uma oração Ponto 8 Fixando-se constantemente em pensamentos de medo preocupação raiva ódio e fracasso você acabará ficando deprimido e infeliz Lembre-se sua vida é feita por seus pensamentos Ponto 9 Nem com todo o dinheiro do mundo você pode comprar a felicidade Alguns milionários são muito felizes outros bastante infelizes Muitas pessoas que tem muito muitas pessoas que tem muito pouco conseguem ser felizes enquanto outras são infelizes Algumas pessoas casadas são felizes outras muito infelizes Algumas pessoas solteiras são felizes e outras infelizes O reino da felicidade está em seus próprios pensamentos e sentimentos Ponto 10 A felicidade é a colheita de uma mente tranquila Fixe os seus pensamentos em paz equilíbrio segurança e orientação divina e sua mente produzirá felicidade Ponto 11 Não há obstáculo à sua felicidade As coisas externas são efeitos e não causas Aceite a sugestão do único princípio criador o que há dentro de você Seu pensamento é uma causa e uma nova causa produz um novo efeito Escolha a felicidade Ponto 12 O homem mais feliz é aquele que extrai de si o melhor e o mais nobre Deus é o que há de melhor e mais nobre em nós pois o reino de Deus está dentro de cada um de nós Fim do capítulo 15 Capítulo 16 O subconsciente e as relações humanas harmoniosas Estudando este livro você aprende que o seu subconsciente é uma máquina gravadora que reproduz fielmente tudo o que nela se grava Esta é uma das razões para que se aplique o preceito áureo do Evangelho nas relações humanas Em Mateus 7,12 lê-se Tudo quanto, pois quereis que os homens vos façam assim fazeio vós também a eles Esta frase possui um significado externo e interno Seu interesse deve cingir-se ao significado interno do ponto de vista de seu subconsciente e que é o seguinte Assim como deseja que os outros pensem de você pense neles da mesma maneira Assim como deseja que os outros sintam a seu respeito sinta a respeito deles da mesma maneira Assim como deseja que os outros se comportem em relação a você comporte-se em relação a eles da mesma maneira Por exemplo Você pode ser delicado e cortês para alguém em seu escritório mas pelas costas criticam e guarda ressentimento contra ele em sua mente Tais pensamentos negativos são altamente destrutivos para você É como tomar veneno Na verdade você está mesmo ingerindo venenos mentais que lhe roubam vitalidade entusiasmo força orientação e boa vontade Essas emoções e pensamentos negativos mergulham em seu subconsciente e causam todas as espécies de dificuldades e doenças em sua vida Subtítulo Chave Mestra para as Relações Felizes com os Outros Não julgueis para que não sejais julgados pois com o critério com que julgar sereis julgados e com a medida com que tiver desmedido os medirão também Mateus 7 1 e 2 Um estudo desses versículos e a aplicação das verdades interiores neles contidas representam a verdadeira chave para as relações harmoniosas julgar é pensar é chegar a um veredito mental ou uma conclusão em sua mente o pensamento que você tem sobre outra pessoa é o seu pensamento porque você o está pensando seus pensamentos são criadores e por conseguinte você na verdade cria em sua própria experiência o que pensa e sente sobre outra pessoa e é também verdade que uma sugestão que você dá a outra pessoa dá também a si próprio pois sua mente é o meio criador essa é a razão pela qual foi dito pois com o critério com que julgar sereis julgados quando você conhece essa lei e a maneira pela qual trabalha o seu subconsciente você toma cuidado em pensar sentir e agir corretamente em relação às outras pessoas esses versículos ensinam-lhe a emancipação do homem e revelam a solução para todos os seus problemas individuais subtítulo e a medida que você usar para os outros também será usada para você o bem que você faz aos outros lhe vem de volta da mesma medida o mal que você faz também lhe volta pela lei da sua própria mente se um homem engana e ilude a outro está na verdade enganando e iludido a si próprio seu sentimento de culpa e a intenção de prejuízo atrairão algum dia inevitavelmente o mesmo prejuízo que causou de alguma maneira seu subconsciente registra seu ato mental e reage de acordo com a sua intenção ou motivação mental seu subconsciente é impessoal e imutável não levando em consideração pessoas nem respeitando filiações religiosas ou instituições de qualquer espécie não é compassivo nem vingativo a maneira com que você pensa sente ou age em relação aos outros sempre lhe virá de volta subtítulo as manchetes dos jornais irritavam comece agora a observar-se observe suas reações às outras pessoas às condições e circunstâncias como você reage aos acontecimentos e notícias do dia não faz diferença nenhuma se todas as outras pessoas estão erradas e você é o único que está certo se as notícias o perturbam o mal é seu porque suas emoções negativas roubam-lhe a paz e harmonia uma mulher escreveu certa vez sobre seu marido dizendo que ele ficava com raiva sempre que lia o que certo colunista escrevia em seu jornal acrescentava que essa constante reação de cólera e raiva reprimida haviam lhe causado úlceras sangrentas e que o médico recomendara para a cura um recondicionamento emocional convidei esse homem a visitar-me e expliquei-lhe a maneira pela qual sua mente funciona mostrando como era emocionalmente imaturo ao ficar com raiva quando outros escreviam artigos que ele desaprovava ou que discordava começou a compreender que o jornalista devia ter liberdade para expressar-se mesmo que ele discordasse politicamente religiosamente ou sob qualquer outro aspecto do mesmo modo o jornalista dar-lhe-ia liberdade para escrever uma carta ao jornal discordando das afirmações publicadas ele descobriu que podia discordar sem ser desagradável despertou para a verdade simples de que nunca é o que uma pessoa diz ou o que faz que o afeta mas o que importa é a reação ao que é dito ou feito essa explicação foi a sua cura tendo ele compreendido que com um pouco de prática podia dominar os seus acessos de raiva a matutinos sua esposa contou-me tempos depois que ele se ria de si mesmo e também do que o colunista dizia ao ler o jornal todas as manhãs as palavras escritas não mais tinham o poder de perturbá-lo aborrecê-lo e irritá-lo suas úlceras desapareceram graças ao seu equilíbrio e serenidade emocional subtítulo odeio as mulheres mas gosto dos homens uma secretária uma secretária particular estava bastante amargurada com as outras moças do seu escritório pois murmuravam a seu respeito e como afirmou espalhavam mentiras maldosas sobre ela admitiu que não gostava de mulheres dizendo odeio as mulheres mas gosto dos homens descobri também que ela falava as moças que estavam sob as suas ordens no escritório num tom de voz arrogante imperioso e sempre irritado havia uma certa pomposidade em sua maneira de falar e pude verificar que o seu tom de voz afetava algumas pessoas de modo desagradável se todas as pessoas de seu escritório ou fábrica o irritam não será possível que algum padrão subconsciente ou projeção mental sua é que motive toda inquietação aborrecimento e mal-estar sabemos que um cachorro reage ferozmente se você demonstra odiá-lo ou temê-lo os animais recebem suas vibrações subconscientes e reagem de acordo muitos seres humanos indisciplinados são tão sensíveis quanto cachorros gatos e outros animais sugeria essa jovem que odiava as mulheres a prática da oração explicando que quando começasse a identificar-se com os valores espirituais e afirmar as verdades da vida sua voz e maneiras mudariam e seu ódio às mulheres desapareceria completamente ela ficou surpresa ao saber que a emoção do ódio transparece nas palavras ações e escritos de uma pessoa em todas as fases da sua vida cessou então de reagir com raiva e ressentimento instituiu uma oração padrão que passou a praticar regular sistemática e conscientemente no escritório a oração era a seguinte penso falo e ajo com amor tranquilidade e paz agora irradio amor paz e tolerância e bondade para todas as jovens que me criticam e falam mal de mim fixo os meus pensamentos em paz harmonia e boa vontade para com todas sempre que estiver para reagir negativamente direi para mim mesma com firmeza que vou pensar falar e agir tendo em vista o princípio da harmonia saúde e paz dentro de mim mesma a inteligência criadora orienta-me dirige-me e guia-me em todos os seus caminhos a prática dessa oração transformou sua vida e ela verificou que todas as críticas e aborrecimentos cessaram as moças tornaram-se cooperativas e amigas ela descobriu que não há ninguém a mudar se não ela mesma subtítulo o pensamento interior impedia sua promoção um dia um vendedor veio procurar-me e relatou as dificuldades que encontrava em trabalhar junto com o gerente de vendas de sua organização há dez anos trabalhava na companhia e nunca receberam uma promoção ou reconhecimento de qualquer espécie mostrou-me o seu quadro de vendas que eram proporcionalmente maiores que os dos outros homens de seu território afirmou que o gerente de vendas não gostava dele que era injustamente tratado e que nas reuniões o gerente tratava-o com rudeza e às vezes ridicularizava as suas sugestões expliquei-lhe que sem dúvida o motivo para essa situação estava em grande parte dentro dele mesmo e que seu conceito e crença sobre seu superior se ajustava à reação deste homem com a medida com que tiver desmedido vos medirão também sua medida mental ou conceito do gerente de vendas era de que era um homem mesquinho e rabugento estava impregnado de amargura e hostilidade contra o seu chefe a caminho do trabalho mantinha uma vigorosa conversa consigo mesmo cheia de críticas argumentos mentais recriminações e denúncias contra o gerente de vendas tudo aquilo que mentalmente expressava inevitavelmente recebia de volta esse vendedor compreendeu que sua fala interior era altamente destrutiva porque a intensidade e a força dos seus pensamentos e emoções silenciosas conduzindo pessoalmente a condenação do gerente de vendas se transmitiam ao seu superior além de criar diversos outros distúrbios pessoais físicos e emocionais ele começou a rezar com frequência da seguinte maneira sou o único que pensa em meu universo sou responsável por tudo que penso sobre o meu chefe meu gerente de vendas não é responsável pela maneira porque penso a seu respeito recuso-me a permitir que qualquer pessoa lugar ou fato tenha o poder de irritar-me e perturbar-me desejo riqueza sucesso paz de espírito e felicidade para meu chefe desejo-lhe sinceramente o bem e sei que ele é divinamente orientado em todos os seus sentidos ele começou a repetir essa oração com frequência em voz tranquila e pausada impregnada de sentimento sabendo que sua mente é como um jardim o que quer que se plante nascerá de acordo com a semente ensinei-lhe também como operar com as imagens mentais antes de dormir agindo da seguinte maneira devia imaginar que seu gerente de vendas o estava cumprimentando por seu excelente trabalho e entusiasmo e a reação espetacular dos fregueses passou a sentir a realidade da cena sentindo o aperto de mão ouvindo a voz do gerente de vendas e vendo-o sorrir ele realizou um verdadeiro cinema mental dramatizando-o da melhor maneira possível noite após noite projetava esse filme mental sabendo que seu subconsciente era a tela receptiva na qual ficariam impressas as suas imagens conscientes gradualmente por um processo que pode ser classificado de osmose mental e espiritual a impressão gravou-se em seu subconsciente automaticamente a expressão manifestou-se pouco depois o gerente de vendas chamou a São Francisco cumprimentando-o por seu sucesso e deu-lhe o cargo de gerente da divisão de vendas com uma centena de pessoas sob as suas ordens e um grande aumento de salário quando ele mudou seu conceito e avaliação do chefe este reagiu de acordo subtítulo tornando-se emocionalmente amadurecido o que qualquer outra pessoa diga ou faça não pode realmente aborrecê-lo ou irritá-lo a menos que você o permita a única maneira de aborrecê-lo é através do seu próprio pensamento para ficar com raiva por exemplo você terá que passar antes por quatro estágios mentais primeiro começa a pensar sobre o que disseram depois decide ficar com raiva e gera uma emoção de raiva resolve então agir e talvez retruque na mesma moeda veja que tudo o pensamento a emoção a reação e a ação tudo se desenvolve em sua própria mente quando você se torna emocionalmente amadurecido não responde negativamente às críticas e ressentimentos dos outros agir assim significaria que você desceu ao baixo estado de vibração mental e passou a fazer parte da atmosfera negativa do outro identifique-se com seu objetivo na vida e não permita que nenhuma pessoa lugar ou coisa o desviem do seu senso interior de paz tranquilidade e radiante saúde subtítulo o significado do amor nas relações humanas harmoniosas freud o austríaco fundador da psicanálise disse que a personalidade se não tiver amor enfraquece e morre o amor inclui a compreensão a boa vontade e o respeito pela divindade na outra pessoa quanto mais amor você emanar e transpirar mais amor receberá de volta se você fere o eu de outra pessoa e a sua avaliação de si mesma certamente não conseguirá conquistar a sua boa vontade reconheça que todas as pessoas gostam de ser amadas e apreciadas e consideradas importantes no mundo compreenda que os outros tem consciência do seu verdadeiro valor e que como você sentem a dignidade de ser uma expressão do princípio único da vida que anima todos os homens em assim pensando conscientemente você eleva a outra pessoa e esta lhe retribui seu amor e boa vontade subtítulo ele odiava audiências um ator contou-me que o público o vaiou em seu primeiro aparecimento no palco acrescentou que a peça era muito ruim e que fora de dúvida não desempenhava um bom papel admitiu-me francamente que por muitos meses odiou os espectadores chamava-os de insensíveis palermas estúpidos ignorantes tolos etc desgostoso deixou o teatro e durante um ano trabalhou numa loja um dia um amigo convidou-o para assistir a uma conferência em Nova York sobre o tema como viver em harmonia consigo mesmo essa conferência mudou inteiramente a sua vida voltou ao palco e passou a rezar com sinceridade pelos espectadores e por si próprio dele fluia amor e boa vontade todas as noites antes de aparecer em cena tornou um hábito afirmar que a paz de Deus enchia os corações de todos os presentes os quais estavam plenamente inspirados e preparados para o espetáculo no decorrer de cada desempenho enviava vibrações de amor para a assistência hoje ele é um grande ator e ama e respeita o público sua boa vontade e consideração são transmitidas para os outros e por eles sentidas subtítulo tratando com pessoas difíceis há no mundo pessoas difíceis de tratar mentalmente distorcidas e deformadas estão mal condicionadas muitas são delinquentes mentais hostis não cooperativas sempre irritadas cínicas amargas estão psicologicamente doentes muitas outras pessoas possuem a mente deformada e distorcida provavelmente em decorrência de algum fato acontecido na infância outras possuem ainda deformidades congênitas você não condenaria uma pessoa que teve tuberculose e portanto não pode condenar uma pessoa que está mentalmente doente ninguém por exemplo odeia ou tem ressentimento de um corcunda pois saiba que há muitos corcundas mentais você deve ter compaixão e compreensão tudo compreender é tudo perdoar subtítulo a miséria adora companhia a personalidade odiosa frustrada distorcida e deformada está fora de sintonia com o infinito ressente dos que tem paz são felizes e alegres geralmente critica condena e difama aqueles que lhe mostraram bondade e compaixão assume a seguinte atitude por que ele deve ser tão feliz se eu sou tão desgraçado deseja atrair a todos para o seu próprio padrão de vida a desgraça adora companhia quando você compreender plenamente isso ficará tranquilo sereno e calmo subtítulo a prática da empatia nas relações humanas uma moça procurou-me recentemente e declarou que odiava outra jovem que trabalhava em seu escritório apresentou como motivo o fato de a outra jovem ser mais bonita mais feliz e mais rica do que ela estando além disso noiva do chefe da companhia em que trabalham um dia depois do casamento a filha paralítica de um casamento anterior da mulher que ela odiava foi ao escritório a criança abraçou a mãe e disse-lhe mamãe adoro meu novo papai vejo o que ele me deu e mostrou a mãe um lindo brinquedo novo disse-me ela meu coração dirigiu-se para a menina e compreendi quanto ela se sentia feliz tive uma visão de felicidade que aquela mulher possuía de repente passei a ter-lhe amor e fui a sua sala e desejei-lhe toda a felicidade do mundo com toda a sinceridade nos círculos psicológicos modernos isso é chamado de empatia que significa tão somente a projeção imaginativa de sua atitude mental na outra pessoa ela projetou sua atitude mental e o sentimento do seu coração na outra mulher e começou a pensar e ver as coisas através do cérebro da outra estava na verdade pensando e sentindo como a outra mulher e também como a criança pois igualmente se projetara na mente da criança estava considerando nesse ponto de vista a mãe da criança se se sentir tentado a injuriar ou pensar mal de outra pessoa projete-se mentalmente na mente de Moisés e pense do ponto de vista dos dez mandamentos se estiver propenso a ter inveja ciúme ou raiva projete-se na mente de Jesus e pense desse ponto de vista e sentirá então a verdade das palavras amai-vos uns aos outros subtítulo o apaziguamento nunca vence não permita que as pessoas tirem vantagens de você e façam vencer os argumentos por acessos de raiva crises de choro ou ataques cardíacos aparentes essas pessoas são ditadores que tentam escravizá-lo e fazer com que se torne dócil às suas ordens seja firme embora delicado e recuse-se a ceder o apaziguamento nunca vence recuse-se a contribuir para a delinquência egoísmo e senso possessivo dessas pessoas lembre-se faça sempre o que considera certo você está aqui para realizar seu ideal e permanecer fiel às verdades eternas e aos valores espirituais da vida que também são eternos não dê a ninguém o poder de desviá-lo de sua finalidade do seu objetivo na vida que é o de expressar seus talentos ocultos ao mundo servir a humanidade e revelar cada vez mais a sabedoria a verdade e a beleza de Deus a todas as pessoas do mundo permaneça fiel ao seu ideal saiba com absoluta clareza que o que contribuir para sua paz felicidade e realização deve necessariamente ser também uma bênção para todos os homens que andam sobre a terra harmonia de uma parte é a harmonia do todo pois o todo está na parte e a parte está no todo tudo que você deve ser ao outro como diz São Paulo é amor o amor é a realidade da lei da saúde da felicidade e da paz de espírito agora alguns pontos a serem lembrados sobre este capítulo ponto 1 o seu subconsciente é uma máquina de gravar que reproduz seu pensamento habitual pense o bem para os outros e estará na verdade pensando o bem para si próprio ponto 2 um pensamento de ódio ou ressentimento é um veneno mental não pense o mal para outra pessoa pois assim fazer é pensar o mal para você mesmo você é o único ser pensante em seu universo e todos seus pensamentos são criadores ponto 3 sua mente é um meio criador por conseguinte o que você sente e pensa de outra pessoa acontecerá em sua própria vida esse é o significado psicológico do preceito áureo do evangelho como você deseja que os outros pensem de você pensem delas da mesma maneira ponto 4 enganar roubar roubar e iludir outra pessoa acarreta frustração perda e limitações para você o seu subconsciente registra suas motivações pensamentos e sentimentos interiores sendo eles de natureza negativa você sofrerá distúrbios perda e limitações de incontáveis modos na verdade o que você faz a outra pessoa está fazendo a si mesmo ponto 5 o bem que você faz a bondade que demonstra o amor e boa vontade que irradia virão de volta multiplicados várias vezes por inúmeros caminhos ponto 6 você é o único ser pensante em seu mundo é por isso responsável pela maneira como pensa sobre os outros lembre-se os outros nunca são responsáveis pela maneira como você pensa sobre eles seus pensamentos se reproduzem o que está pensando neste momento sobre as outras pessoas ponto 7 torne-se emocionalmente amadurecido e permita que as outras pessoas dividam de você tem o direito de discordar de você e você tem a mesma liberdade de discordar delas você pode discordar sem ser desagradável ponto 8 os animais recebem as suas vibrações de medo e tentam atacá-lo se você gosta de animais eles nunca o atacarão muitos seres humanos são tão sensíveis quanto cachorros gatos e outros animais ponto 9 a sua voz interior representando seus pensamentos e sentimentos silenciosos se expressa nas reações dos outros para você ponto 10 deseje para os outros o que deseja para si próprio essa é a chave para as relações humanas harmoniosas ponto 11 mude seu conceito e avaliação do seu patrão sinta e saiba que ele pratica o preceito áureo do evangelho e a lei do amor em todos os seus atos e ele reagirá de acordo ponto 12 nenhuma outra pessoa pode aborrecê-lo ou irritá-lo a menos que você o permita seu pensamento é criador e você pode portanto abençoá-la se alguém o chamar de pulha por exemplo você tem a liberdade de responder-lhe que a paz de Deus penetre em sua alma ponto 13 o amor é a resposta para conviver com as outras pessoas o amor é compreensão boa vontade e respeito à divindade nos outros ponto 14 você odiaria um corcunda ou um paralítico teria compaixão tem compaixão e compreensão para com os corcundas mentais que foram condicionados negativamente tudo compreender é tudo perdoar ponto 15 alegre-se com o sucesso a promoção e a boa sorte dos outros assim fazendo você atrai a fortuna para você ponto 16 nunca ceda a cenas emocionais e acessos dos outros o apaziguamento nunca vence nunca seja um capacho adira sempre ao que está certo fique-se em seu ideal sabendo que o âmbito mental que lhe dá a paz felicidade e alegria é o do direito do bem e da verdade o que lhe favorece favorece a todos e ponto 17 a única coisa que você deve a todas as outras pessoas é amor e o amor consiste em desejar para os outros aquilo que você deseja para si mesmo saúde felicidade e todas as bênçãos da vida fim do capítulo 16 o poder do subconsciente capítulo 17 como usar o subconsciente para perdoar a vida não tem favoritos Deus é vida e este princípio da vida está fluindo através de você neste exato momento Deus expressa-se como harmonia paz beleza alegria e abundância através de você isso é chamado de a vontade de Deus ou a tendência da vida se você opõe resistência em sua mente ao fluxo da vida que corre em você essa congestão emocional ficará gravada em seu subconsciente e causará todas as espécies de condições negativas Deus Deus nada tem com condições infelizes ou caóticas existentes no mundo todas elas se produzem pelo pensamento negativo e destrutivo do homem portanto é tolice responsabilizar Deus por suas dificuldades ou doenças muitas pessoas habitualmente erguem uma resistência mental ao fluxo da vida ao acusar e censurar Deus pelos pecados doenças e sofrimentos da humanidade outros lançam a Deus a culpa por suas dores achaques perda de entes queridos tragédias pessoais e acidentes ficam com raiva de Deus e acreditam que ele é responsável por suas desgraças enquanto essas pessoas mantiverem tais conceitos negativos sobre Deus sofrerão as reações negativas automáticas de suas mentes subconscientes na verdade tais pessoas não sabem que se estão punindo a si mesmas devem ver a verdade encontrar a libertação e abandonar toda e qualquer condenação ressentimento e raiva contra quem quer que seja ou qualquer poder externo de outra maneira não conseguirão evoluir com saúde felicidade e na posse das suas atividades criadoras no momento em que essas pessoas passarem a ter um Deus de amor em suas mentes e corações e quando acreditarem que Deus é o Pai amado que deles toma conta cuida orienta sustenta e fortalece esse conceito ou crença sobre Deus ou princípio da vida será aceito por suas mentes subconscientes e se verão abençoadas de incontáveis maneiras subtítulo a vida sempre perdoa a vida sempre o perdoa quando você corta o dedo a inteligência subconsciente que há dentro de você começa imediatamente a recuperá-lo novas células são construídas e fecham o corte se você ingere algum alimento estragado por engano a vida o perdoa e faz com que você vomite para preservá-lo se você queima a mão o princípio da vida reduz o edema e a congestão dá-lhe uma nova pele um novo tecido e novas células a vida não guarda rancor contra você e está sempre a perdoá-lo a vida lhe devolve a saúde a vitalidade a harmonia e a paz se você cooperar com pensamentos em harmonia com a natureza memórias negativas e perniciosas amargura e má vontade desorganizam e dificultam o livre fluxo do princípio da vida em você subtítulo como expulsar o sentimento de culpa conheci um homem que costumava trabalhar todas as noites até uma hora da madrugada aproximadamente não dava a menor atenção à esposa e aos dois filhos estava sempre muito ocupado trabalhando arduamente pensava que as outras pessoas deviam cumprimentá-lo por trabalhar tão árdua e persistentemente até de madrugada no entanto sua pressão sanguínea era bastante alta e ele estava invadido por um sentimento de culpa inconscientemente procurava punir-se com seu trabalho extenuante e ignorava completamente os filhos um homem normal não age assim interessa-se por seus filhos e por seu desenvolvimento não fecha a porta do seu mundo à esposa expliquei-lhe porque estava trabalhando tão arduamente há algo que o está devorando por dentro pois de outra maneira não agiria assim você se está punindo precisa aprender a perdoar-se ele possuía realmente um profundo sentimento de culpa por causa de um irmão expliquei-lhe também que Deus não estava punindo ele é que se punia a si próprio por exemplo se você aplicar mal as leis da vida sofrerá de acordo com essa má aplicação se você colocar a mão num fio de alta tensão desencapado certamente ficará queimado as forças da natureza não são ruins é o uso que se faz delas que determina se os efeitos serão bons ou maus a eletricidade não é um mal depende de como é utilizada para queimar uma estrutura ou para iluminar uma casa o único pecado é a ignorância da lei e a única punição é a reação automática a má utilização da lei pelo homem se você utilizar mal os princípios da química pode fazer explodir o seu escritório ou fábrica se você põe a mão numa lâmina pode fazer com que sua mão sangre o objetivo da lâmina não é este o homem compreendeu que Deus não condena nem pune ninguém e que todos os seus sofrimentos se deviam a reação do seu subconsciente aos seus próprios pensamentos negativos e destrutivos ele enganara o irmão certa ocasião e este agora estava morto ele estava cheio de remorsos e com um profundo sentimento de culpa indaguei você seria capaz hoje de enganar seu irmão? ele respondeu que não sentiu-se justificado naquela ocasião? ele respondeu que sim mas agora não farei novamente ele diz não agora estou ajudando os outros a aprender como viver acrescentei o seguinte comentário agora você possui um poder de raciocinar e uma compreensão maior o perdão é perdoar-se a si mesmo o perdão é colocar seus pensamentos em sintonia com a divina lei da harmonia a autocondenação é chamada de inferno ou escravidão e frustração e o perdão é conhecido como céu harmonia e paz o peso da culpa e da autocondenação foi tirado de sua mente e ele teve uma cura completa o médico tomou sua pressão e ela estava normal a explicação foi a cura subtítulo um assassino aprende a perdoar-se um homem que assassinou seu irmão na Europa procurou-me há alguns anos sofria de grande angústia e tortura mental acreditando que Deus devia puni-lo explicou que seu irmão teve um caso com sua esposa e o matou com um tiro no impulso do momento isso acontecera cerca de 15 anos antes de procurar-me nesse período casara-se com uma jovem americana e fora abençoado com 3 filhos adoráveis estava numa posição em que ajudava muitas pessoas e era um homem inteiramente transformado expliquei-lhe que física e psicologicamente não era o mesmo homem que matara o irmão uma vez que os cientistas asseguram que as células do nosso corpo mudam de 11 em 11 meses além disso era um novo homem mental e espiritualmente estava agora cheio de amor e boa vontade pela humanidade o velho homem que cometeram o crime 15 anos atrás estava morto mental e espiritualmente na verdade ele estava condenando um homem inocente essa explicação teve um efeito profundo sobre ele tendo declarado que era como se houvesse tirado um grande peso de sua mente ele compreendeu o significado da verdade que se lê na bíblia vinde pois e arrasoemos diz o senhor ainda que os vossos pecados sejam como escarlate eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como carmesim se tornarão como a lã Isaías capítulo 1 versículo 18 subtítulo as críticas não podem feri-lo sem o seu consentimento uma professora contou-me que uma de suas colegas criticou um discurso que fizera afirmando que falara muito depressa engolira muitas palavras quase não conseguira fazer ouvida e ainda por cima sua fala fora ineficiente essa professora ficou furiosa e cheia de ressentimento contra a colega que a criticara ela me confessou no entanto que as críticas eram justas a sua primeira reação fora realmente infantil e concordou que a crítica fora de fato um excelente corretivo tratou imediatamente de suplementar suas deficiências em discursar matriculando-se num curso de oratória escreveu-me mais tarde para agradecer o interesse que lhe dediquei expressando seu reconhecimento pelas conclusões que lhe permitiram corrigir as suas deficiências subtítulo como ter compaixão suponha que todas as coisas que a colega disse da professora a que acabei de me referir não fossem verdadeiras a professora teria compreendido que as suas palavras haviam abalado os preconceitos superstições ou estreitas crenças da colega e que uma pessoa psicologicamente doente está simplesmente expelindo seu ressentimento por ter sido ferida por uma ebulição psicológica compreender isso é ter compaixão o próximo passo lógico seria rezar pela paz harmonia e compreensão da outra pessoa você não pode ser ferido quando sabe que é o senhor dos seus pensamentos reações e emoções as emoções seguem-se ao pensamento e você possui o poder de rejeitar todos os pensamentos que possam perturbá-lo ou afligi-lo subtítulo abandonada no altar alguns anos visitei uma igreja para uma cerimônia de casamento o noivo não apareceu e ao cabo de duas horas a noiva derramou algumas lágrimas e disse-me rezei pedindo orientação divina esta pode ter sido a resposta pois ele nunca falha assim foi sua reação fé em Deus e em todas as coisas boas ela não teve amargura em seu coração explicando-me o casamento não devia ser a ação correta pois minha oração pedia que fosse indicada a ação correta para nós dois outra pessoa que passasse por uma experiência semelhante teria um acesso a uma crise emocional necessitando de sedativos e talvez mesmo de internação em um hospital sintonize com a infinita inteligência que há dentro das profundezas do seu subconsciente confiando na resposta da mesma maneira que confiava em sua mãe quando ela o pegava em seus braços é assim que você pode adquirir equilíbrio e saúde mental e emocional subtítulo é um erro casar o sexo é coisa do diabo e eu também há algum tempo conversei com uma jovem de 22 anos de idade haviam lhe ensinado que era pecado dançar jogar cartas nadar e sair com homens era ameaçada por sua mãe que ele dizia que arderia eternamente no fogo do inferno se desobedecessem a sua vontade e aos ensinamentos religiosos essa jovem usava sempre vestido preto e meias pretas não usava rouge batom ou qualquer outra espécie de pintura pois sua mãe dizia que essas coisas eram pecaminosas a mãe disse-lhe também que os homens eram diabólicos e que o sexo era uma coisa do diabo uma devassidão simplesmente diabólica essa jovem teve de aprender a perdoar-se pois estava dominada por um sentimento de culpa perdoar significa renunciar ela teve de renunciar a todas as suas falsas crenças das verdades da vida e criar uma nova avaliação de si mesmo quando saia com jovens do escritório em que trabalhava tinha uma profunda sensação de culpa e pensava que Deus iria puni-la inúmeros rapazes propuseram-lhe casamento mas ela me afirmou o casamento é um erro o sexo é coisa do diabo e eu também era a voz da sua consciência ou condicionamento anterior falando passou a visitar-me uma vez por semana durante 10 semanas tendo eu explicado o funcionamento das mentes consciente e subconsciente como está exposto neste livro gradualmente essa jovem foi compreendendo que fora submetida a uma terrível lavagem cerebral mesmerizada e condicionada por uma mãe ignorante supersticiosa intolerante e frustrada ela rompeu inteiramente com sua família e iniciou uma nova e maravilhosa vida por sugestão minha mudou de guarda-roupa e até de penteado tomou lições de dança com um homem e também aprendeu a guiar automóveis aprendeu a nadar a jogar cartas e teve inúmeros encontros com rapazes começou em suma a amar a vida rezou por um companheiro perfeito pedindo ao espírito infinito que ele atraísse um homem com que ela se harmonizasse integralmente isso veio finalmente a ocorrer certa tarde quando deixava meu consultório havia um homem esperando para ver-me e eu casualmente apresentei-os estão agora casados e vivem em perfeita harmonia um com o outro subtítulo o perdão é necessário para a cura e quando estiver desorando se tendes alguma coisa contra alguém perdoai Marcos 11 25 o perdão dos outros é essencial para a paz mental e saúde radiante você deve perdoar a todos os que o feriram se deseja ter uma saúde perfeita e felicidade perdoe-se a si mesmo pondo seus pensamentos em harmonia com a lei e a ordem divinas você não pode entretanto perdoar-se a si mesmo realmente enquanto não tiver perdoado os outros recusar a perdoar-se não passa de orgulho espiritual e ignorância no campo psicossomático da medicina moderna é constantemente ressaltado o fato de que o ressentimento a condenação dos outros o remorso e a hostilidade estão por trás de uma multidão de doenças que vão de artrite às doenças cardíacas salientam os médicos que essas pessoas doentes que foram magoadas maltratadas enganadas ou prejudicadas estão cheias de ódio e ressentimento contra os que a feriram isso provoca ferida inflamada e supurada em seus subconscientes só um remédio ela tem que eliminar e descartar-se dos seus ferimentos e o único caminho seguro para isso é o perdão subtítulo o perdão é o amor em ação o ingrediente essencial na arte do perdão é a disposição de perdoar se você deseja sinceramente perdoar já ultrapassou mais da metade dos obstáculos estou certo de que você compreende que perdoar alguma pessoa não significa necessariamente que você gosta dela ou vá associar-se a ela você não pode ser compelido a gostar de alguém como um governo também não pode legislar boa vontade amor paz ou tolerância é impossível gostar das pessoas pelo simples fato de alguém em Washington ter baixado um decreto com essa determinação podemos contudo amar as pessoas sem delas gostarmos a Bíblia diz amai-vos uns aos outros isso qualquer pessoa que queira realmente poderá fazê-lo amar significa desejar a outra pessoa saúde felicidade paz alegria e todas as bênçãos da vida é preciso apenas um requisito sinceridade você não está sendo magnânimo quando perdoa está sendo na verdade egoísta pois o que deseja para os outros está de fato desejando para si mesmo o motivo é que você é o que está pensando e o que está sentindo como pensa e sente assim você é haverá coisa mais simples que essa? subtítulo a técnica do perdão vou expor agora um método simples que se você o praticar vai operar maravilhas em sua vida é o seguinte acalme sua mente relaxe-se e abandone-se pense em Deus e em seu amor por você e depois afirme perdoa espontânea e integralmente aí mencione o nome do seu ofensor eximindo-o mental e espiritualmente perdoa inteiramente tudo o que esteja ligado ao assunto em questão estou livre e ele ou ela está livre também é um sentimento maravilhoso hoje é o meu dia de anistia geral eximo cada um e todos que me feriram e lhes desejo saúde felicidade paz e todas as bênçãos da vida assim faço espontaneamente com alegria e amor e sempre que pensar nas pessoas que me feriram hei de dizer que as eximo de qualquer culpa e que todas as bênçãos da vida lhe pertence estou livre e vocês estão livres também é realmente maravilhoso o grande segredo do verdadeiro perdão é uma vez perdoada a pessoa você não precisará mais repetir a oração sempre que a pessoa vier a sua mente ou o ferimento por acaso voltar ao seu pensamento deseje o bem ao ofensor e diga que a paz esteja contigo faça isso com frequência todas as vezes que o pensamento passar por sua mente você verá que em poucos dias o pensamento da pessoa ou da experiência voltará com uma frequência cada vez menor até desaparecer completamente subtítulo teste decisivo para o perdão há um teste com ácido para o ouro e há também um teste decisivo para o perdão se eu lhe disser algo maravilhoso sobre alguém que o enganou iludiu e magoou e você de alguma maneira reagir às boas notícias sobre essa pessoa às raízes do ódio ainda estarão em seu subconsciente devastando suponhamos que você teve um doloroso obscenso na boca há um ano e falou-me a esse respeito casualmente indago se você ainda sente alguma dor você responderia automaticamente é claro que não mas ainda me lembro da dor este é o problema você pode ter lembrança do incidente embora não mais o fira ou aflija esse é o teste decisivo e você deve enfrentá-lo psicológica e espiritualmente pois de outra maneira estará a enganar-se a si mesmo e não terá praticado a verdadeira arte do perdão subtítulo tudo compreender é tudo perdoar quando o homem compreende a lei criadora da sua própria mente deixa de culpar as outras pessoas e as condições pela feitura e pelas frustrações de sua vida sabe que os seus próprios pensamentos e sentimentos é que cria o seu destino além disso ele tem consciência de que os fatores externos não são causa nem condicionadores de sua vida e de suas experiências pensar que os outros podem obstruir a sua felicidade que você é um joguete no destino cruel que você deve opor-se e lutar contra os outros para viver tudo isso e coisas semelhantes são insustentáveis quando você compreende que os pensamentos são de fato coisas a bíblia diz a mesma coisa porque como um homem imagina em sua alma assim ele é provérbios 23 7 agora alguns pontos principais a lembrar sobre esse capítulo ponto 1 Deus ou a vida não se deixa impressionar pelas pessoas a vida não tem filhos prediletos a vida ou Deus parece favorecer-nos quando nós nos colocamos de acordo com o princípio da harmonia saúde alegria e paz ponto 2 Deus ou a vida nunca nos envia doenças moléstias acidentes ou sofrimentos nós próprios atraímos essas coisas para nós com pensamentos negativos e destrutivos de acordo com a lei expressa nas palavras colhemos o que plantamos ponto 3 nossos conceitos de Deus é a coisa mais importante da nossa vida se realmente acreditamos em um Deus de amor nosso subconsciente reagirá com incontáveis bênçãos acreditemos em um Deus de amor ponto 4 a vida ou Deus não nos guarda rancor a vida nunca nos condena a vida pode curar uma ferida em nossa mão a vida nos perdoa se nós queimarmos o dedo reduz o edema e recupera a parte atingida a sua perfeição e beleza ponto 5 nosso complexo de culpa resulta de um falso conceito de Deus na vida Deus ou a vida não nos pune nem nos julga nós é que o fazemos com nossas falsas crenças pensamentos negativos e autocondenação ponto 6 Deus ou a vida não nos condena nem nos pune as forças da natureza não são maléficas o efeito de sua utilização depende de como nós aplicamos o poder que há dentro de nós podemos usar a eletricidade para matar alguém ou para iluminar uma casa podemos usar a água para afogar uma criança ou para matar a sede o bem e o mal derivam do pensamento e dos propósitos da própria mente do homem ponto 7 Deus ou a vida nunca pune ninguém o homem é que se pune a si próprio por seus falsos conceitos de Deus da vida e do universo seus pensamentos são criadores e podem criar a sua própria desgraça ponto 8 se alguém o criticar e você estiver realmente errado alegre-se agradeça e reconheça as críticas isso lhe proporciona a oportunidade de corrigir suas falhas ponto 9 você não pode ser ferido pelas críticas quando sabe que é senhor dos seus pensamentos reações e emoções isso lhe dá a oportunidade de rezar e abençoar o outro abençoando-se a si mesmo em consequência ponto 10 quando você reza em busca de orientação e da ação correta aceite o que vier compreenda que é o que lhe serve não há portanto motivos para autopiedade críticas ou ódio ponto 11 não há nada que seja bom ou mal o pensamento é que faz um e outro não há nada de mal no sexo no desejo de boa alimentação riqueza ou expressão verdadeira tudo depende de como você usa esses anseios desejos ou aspirações o seu desejo de comida pode ser realizado sem que haja necessidade de matar alguém por um pedaço de pão ponto 12 o ressentimento o ódio a má vontade e a hostilidade estão por trás de uma multidão de doenças perdoe-se a si mesmo e a todos os demais irradiando amor vida alegria e boa vontade para todos que o magoaram continue a fazer assim até que possa encontrá-los em sua mente e verificar que está em paz com eles ponto 13 perdoar é dar alguma coisa de amor paz alegria sabedoria e todas as bênçãos da vida aos outros até que não haja nenhuma ferida em sua mente esse é realmente o teste decisivo para o perdão e ponto 14 suponhamos que você tenha um abscesso em sua boca acerca de um ano foi bastante doloroso pergunte a si mesmo se sente alguma dor agora a resposta é negativa da mesma forma se alguém o feriu mentiu ou magoou disse o que há de pior se podia dizer a seu respeito seu pensamento sobre essa pessoa é negativo você reage quando ele ou ela surge em sua mente se isso ocorre as raízes do ódio ainda estão lá devastando você e o que há de bom em você o único caminho é exterminá-las com amor desejando à pessoa que o feriu todas as bênçãos da vida até que possa encontrá-la em sua mente e reagir sinceramente com bênçãos de paz e boa vontade este é o significado de perdoar setenta vezes sete fim do capítulo dezessete o poder do subconsciente capítulo dezoito como o seu subconsciente remove os obstáculos mentais a solução está dentro do problema a resposta está em cada pergunta se você enfrenta uma situação difícil e não vê o caminho claramente o melhor procedimento é presumir que a inteligência infinita que há dentro do seu subconsciente tudo conhece e tudo vê possui a resposta e vai revelá-la a você naquele instante a sua nova atitude mental de que a inteligência criadora vai trazer-lhe uma solução feliz para o problema permite-lhe-á encontrar a resposta esteja certo de que tal atitude da mente vai trazer-lhe ordem paz e significado para todos os seus empreendimentos subtítulo como destruir ou construir um hábito você é uma criatura de hábitos o hábito é a função do seu subconsciente você aprendeu a nadar a andar de bicicleta a dançar e a dirigir automóveis fazendo essas coisas conscientemente repetidas vezes até que fizessem impressões em seu subconsciente e então a ação automática do hábito do seu subconsciente tomou conta de tudo isso é o que se chama algumas vezes de segunda natureza que é a reação do seu subconsciente ao seu pensamento e ação você tem a liberdade de escolher um bom hábito ou um mau hábito se você repete um pensamento negativo ou age negativamente durante um certo período ficará sobre a compulsão desse hábito a lei do seu subconsciente é o hábito subtítulo como acabar com um mau hábito o senhor jones disse-me certa vez um impulso incontrolável de beber me domina e eu fico bêbado durante uma ou duas semanas não consigo vencer esse terrível hábito vezes sem conta essa experiência ocorreu com esse homem infeliz ele criara o hábito de beber em excesso embora tivesse começado a beber por sua própria iniciativa começou também a compreender que podia mudar o seu hábito e criar um novo contou-me que embora conseguisse suprimir temporariamente seus desejos através da força de vontade os esforços contínuos para reprimir os inúmeros impulsos só faziam tornar as coisas piores os repetidos fracassos convenceram-me de que não tinha força nem esperança de controlar seu impulso ou obsessão essa ideia de não ter forças operava como uma poderosa sugestão ao seu subconsciente e agravava sua fraqueza tornando sua vida uma sucessão de fracassos ensinei-lhe a harmonizar as funções das mentes consciente e subconsciente quando as duas cooperam a ideia ou desejo implantado no subconsciente se realiza sua mente racional concordou que se o velho hábito fizera impressões que o punham em dificuldades podia conscientemente criar uma nova impressão que o conduzisse à liberdade à abstenção e à paz de espírito sabia que seu hábito destrutivo era automático mas como o adquirira através de escolha consciente compreendeu que da mesma maneira como fora condicionado negativamente também podia ser condicionado positivamente em consequência deixou de pensar no fato de que não tinha forças para vencer o hábito além disso compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura que não o seu próprio pensamento portanto não havia necessidade de esforço excessivo ou coerção mental subtítulo o poder da imagem mental esse homem adquiriu a prática de relaxar o corpo e entrar em estado de sonolência semi-letárgico depois ocupava sua mente com a imagem do fim desejado sabendo que o seu subconsciente encontraria o caminho mais fácil de realizá-lo imaginava sua filha cumprimentando-o por sua libertação e dizendo-lhe papai é maravilhoso tê-lo novamente em casa ele perdera a família por causa da bebida não lhe permitiam visitá-la e sua esposa não lhe falava regularmente sistematicamente ele passou a sentar-se e meditar de acordo com o esquema acima descrito quando sua atenção se desviava fazia por hábito com que voltasse imediatamente a imagem mental de sua filha sorrindo e a cena de seu lar animada por sua voz alegre tudo isso trouxe o recondicionamento de sua mente foi um processo gradual ele perseverou sabendo que cedo ou tarde criaria um novo padrão de hábito em seu subconsciente disse-lhe que podia comparar seu subconsciente a uma máquina fotográfica e que seu subconsciente era a chapa sensível em que se registravam as imagens e ficavam impressas isso o impressionou bastante e seu objetivo integral passou a ser o de imprimir a imagem em sua mente e revelá-la os filmes são revelados no escuro da mesma forma as imagens mentais são reveladas na câmera escura do subconsciente subtítulo atenção focalizada compreendendo que sua mente consciente era uma simples câmera ele não despendia muito esforço não havia uma luta mental tranquilamente ajustava seus pensamentos e focalizava sua atenção na cena imaginada até identificar-se gradualmente com a imagem ficava absorvido pela atmosfera mental que criava repetindo o seu filme mental frequentemente não havia por que duvidar de que a cura viria quando havia uma tentação de beber desviava sua atenção de quaisquer imagens de bebedeira para o sentimento de estar em casa com sua família conseguia ser bem sucedido pois confiantemente esperava experimentar a imagem que revelava em sua mente hoje ele é presidente de um consórcio que movimenta muitos milhões de dólares e é um homem de uma felicidade radiante subtítulo o azar me percebe o senhor bloc contou-me que sua renda anual era de 20 mil dólares mas que nos últimos três meses todas as portas pareciam fechar-se cerradamente a sua presença na última hora quando os clientes já estavam quase assinando na linha pontilhada a porta fechava-se subitamente ele acrescentou que talvez estivesse sendo perseguido por uma praga discutindo o assunto com o senhor bloc descobriu que três meses antes ele ficara bastante irritado e aborrecido ressentido mesmo com um dentista que após prometer assinar um contrato desistira na última hora começou a viver com medo inconsciente de que outros clientes fizessem o mesmo fixando assim um padrão de frustração hostilidade e obstáculos gradualmente criou em sua mente uma crença em obstáculos e cancelamentos no último minuto até estabelecer-se um círculo vicioso o que mais receio é o que me acontecera o senhor bloc compreendeu que a dificuldade estava em sua própria mente e que era essencial mudar de atitude mental o seu aparente infortúnio acabou acabou com a seguinte oração sei que possuo infinita inteligência de meu subconsciente que não conhece obstáculos nem dificuldades nem adiamentos vivo na alegre expectativa do melhor minha mente mais profunda responde aos meus pensamentos sei que o trabalho do poder infinito do meu subconsciente não pode ser impedido a infinita inteligência sempre termina com sucesso tudo aquilo que inicia a sabedoria criadora funciona através de mim realizando todos os meus planos e objetivos meu propósito na vida é prestar ótimos serviços a todos aqueles com quem entro em contato e todos são favorecidos pelo que tenho a oferecer tudo o que faço realiza-se plenamente em divina ordem todas as manhãs antes de visitar seus clientes repetia essa oração proferindo-a também à noite antes de dormir em pouco tempo conseguiu estabelecer um novo hábito padrão em seu subconsciente e voltou à sua velha trilha de vendedor bem sucedido subtítulo quanto você quer o que deseja um jovem perguntou a Sócrates como podia alcançar a sabedoria Sócrates disse-lhe que o acompanhasse e levou-o a um rio onde mergulhou a cabeça do jovem dentro da água e assim a manteve até que ele estivesse agitando para respirar soltando-o então quando o jovem se recuperou Sócrates perguntou-lhe o que você mais quis quando estava com a cabeça dentro da água eu queria respirar disse o jovem e Sócrates declarou quando você quiser a sabedoria tanto quanto queria respirar quando estava mergulhado na água então a receberá da mesma forma quando você possui realmente um desejo intenso de superar qualquer obstáculo em sua vida e chega a conclusão definida de que há uma saída e de que vai encontrá-la então a vitória e o triunfo estão assegurados se você realmente deseja paz de espírito e serenidade interior você as terá não importa quão injustamente você foi tratado quão parcial seu chefe se portou ou quão patife um amigo provou ser tudo isso não faz diferença alguma quando você desperta para os seus poderes mentais e espirituais você sabe o que deseja e se recusará a deixar que os ladrões pensamentos do ódio da raiva da hostilidade e da má vontade lhe roubem a paz a harmonia a saúde e a felicidade você deixa de ficar abalado por pessoas circunstâncias notícias e ocorrências identificando imediatamente seus pensamentos com seu objetivo na vida seu objetivo é paz saúde inspiração harmonia e abundância sinta um rio de paz fluindo através de você nesse momento seu pensamento é o poder imaterial e invisível e você escolhe que ele o abençoe o inspire e lhe proporcione paz subtítulo porque ele não podia ficar curado há um caso clássico de um homem casado com quatro filhos que sustentava e vivia secretamente com outra mulher durante as suas viagens de negócios era doente nervoso irritadiço rabugento e não conseguia dormir sem o auxílio de drogas os médicos não conseguiam fazer com que sua pressão baixasse sentia dores em diversos órgãos e os médicos não conseguiam diagnosticá-las nem aliviá-las para piorar as coisas começou a beber em excesso a causa de tudo era um profundo sentimento inconsciente de culpa violara os votos do casamento e isso o perturbava a fé religiosa em que fora criado estava profundamente entranhada em seu subconsciente e ele bebia excessivamente para curar o sentimento de culpa alguns inválidos tomam morfina para dores intensas ele tomava álcool para a dor ou ferida em sua mente era a velha história de jogar lenha à fogueira subtítulo a explicação e a cura ele ouviu atentamente a explicação de como sua mente funciona enfrentou seu problema olhou de frente e desistiu de sua vida dupla sabia que o seu ato de beber era uma tentativa inconsciente de fuga a causa oculta alojada em seu subconsciente tinha de ser erradicada só depois viria a cura começou a imprimir em seu subconsciente três a quatro vezes por dia as declarações contidas na seguinte oração minha mente está repleta de paz equilíbrio e serenidade o infinito está estendido em sorridente repouso dentro de mim não tenho medo de nada no passado no presente ou no futuro a infinita inteligência do meu subconsciente orienta-me guia-me e dirige-me em todos os meus caminhos enfrento agora cada situação com fé equilíbrio tranquilidade e confiança estou agora inteiramente livre do hábito minha mente está repleta de paz interior liberdade e alegria perdoa a mim mesmo e assim sou perdoado paz sobriedade e confiança reinam supremas em minha mente repeti essa oração com frequência estando plenamente consciente do que estava fazendo e porque eu fazia saber o que estava fazendo dava-lhe a fé e a confiança necessárias expliquei-lhe que enquanto fazia essas afirmações em voz alta devagar com serenidade e sentimento elas gradualmente mergulhavam em sua mente subconsciente como sementes elas germinariam e dariam frutos da sua espécie essas verdades nas quais se concentrou entravam-lhes pelos olhos seus ouvidos escutavam-lhes os sons e as suas vibrações curativas alcançaram o seu subconsciente obliterando os padrões mentais negativos que haviam causado todas as suas perturbações a luz dissipa a escuridão o pensamento construtivo destrói o pensamento negativo ele se transformou e em um mês já era um novo homem subtítulo recusando-se a admitir se você é um alcoólatra ou um viciado em drogas admita-o não fuja ao problema muitas pessoas permanecem alcoólatras porque se recusam a admitir que o são sua doença é um medo interior uma instabilidade interior você se recusa a enfrentar a vida e por isso tenta escapar as suas responsabilidades através da garrafa como alcoólatra você não tem livre escolha embora pense que a tenha e possa até vangloriar-se de sua força de vontade se você é um bêbado contumaz e diz corajosamente que nunca mais vai tocar em bebida não possui a força para fazer essa afirmativa tornar-se verdadeira pois não sabe onde localizar essa força você está vivendo numa prisão psicológica que você mesmo construiu e está acorrentado às suas crenças opiniões hábitos e influências externas como a maioria das pessoas você é uma criatura de hábitos está portanto condicionando a reagir da maneira porque o faz subtítulo construindo a ideia de liberdade você pode erguer em sua mente a ideia de liberdade e paz de espírito de maneira a que alcance as profundezas do seu subconsciente sendo este todo poderoso irá libertá-lo do seu desejo pelo álcool terá então uma nova compreensão de como sua mente funciona e poderá realmente sustentar sua afirmação e provar a verdade a si mesmo subtítulo 51% curado se você possui um desejo intenso de libertar-se de qualquer hábito destrutivo então já está 51% curado quando você possui um desejo maior de abandonar o seu mau hábito que o de continuá-lo não terá muita dificuldade em conquistar sua liberdade completa qualquer pensamento em que você fixe em sua mente esta o amplia muitas vezes se você absorve sua mente no conceito de liberdade libertação do hábito e paz de espírito e se a mantém focalizada nessa nova direção você começa a gerar sentimentos e emoções que gradativamente emocionalizam o conceito de liberdade e paz qualquer ideia que você emocionaliza é aceita por sua mente subconsciente e se transforma em realidade subtítulo a lei da substituição tenha sempre em mente que algo de bom pode adivir de seu sofrimento você não sofreu em vão lembre-se contudo é tolice continuar a sofrer se você continua a ser um alcoólatra isso lhe trará deterioração e decadência mental e física saiba que a força do seu subconsciente o está apoiando mesmo quando você está nas garras da melancolia comece a imaginar a alegria da liberdade que lhe está reservada essa é a lei da substituição sua imaginação levou-o à garrafa deixe agora que ela o leve à liberdade e à paz de espírito você sofrerá um pouco mas é em razão de um objetivo construtivo você sofrerá como uma mãe nas dores de parto e da mesma forma dará à luz um filho da mente seu subconsciente dará à luz a abstenção subtítulo a causa do alcoolismo a verdadeira causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo pois como um homem pensa assim é o alcoólatra possui um sentimento profundo de inferioridade de inadequação de derrota e frustração geralmente acompanhados por uma profunda hostilidade interior possui numerosos álibis para os motivos que os levaram a beber mas a única razão está em sua vida de pensamentos subtítulo três passos mágicos o primeiro passo fique em repouso aquiete as engrenagens de sua mente entre em estado de sonolência nesse estado de relaxamento de paz e receptividade você está se preparando para o segundo passo o segundo passo escolha uma frase curta que possa ser prontamente gravada pela memória e repita interminavelmente como um acalanto use por exemplo a frase a abstenção da bebida e a paz de espírito me pertencem e por isso eu dou graças para evitar que a mente comece a vaguear pronuncie em voz alta ou anuncie com os lábios enquanto a diz mentalmente isso ajuda a introduzi-la na mente subconsciente faça assim durante uns cinco minutos ou mais você encontrará uma resposta emocional profunda o terceiro passo antes de dormir faça o que o escritor alemão John Goet costumava fazer imagine um amigo um ente querido à sua frente seus olhos estão fechados você está descontraído e em paz o ente querido ou amigo está presente subjetivamente e lhe diz parabéns você vê o seu sorriso ouve a sua voz mentalmente aperta-lhe a mão e tudo é tão real e vívido a palavra parabéns implica em liberdade completa ouça indefinidamente até conseguir a reação subconsciente que o satisfaz subtítulo persevere quando o medo bater na porta de sua mente ou quando a preocupação a ansiedade e a dúvida se atravessarem no caminho de sua mente contemple a sua visão o seu objetivo pense no poder infinito que há no seu subconsciente e que você pode pôr em ação com seu pensamento e sua imaginação isso lhe dará confiança força e coragem persevere até que raio o dia e a sombra se dissipe agora os pontos principais a ser lembrados sobre este capítulo ponto 1 a solução sempre está dentro do problema a resposta está em cada questão a infinita inteligência responde-lhe na medida em que a chamar com fé e confiança ponto 2 o hábito é a função do seu subconsciente não há prova maior do poder maravilhoso do seu subconsciente que a força e o domínio que o hábito exerce em sua vida você é uma criatura de hábitos ponto 3 você forma padrões de hábito em seu subconsciente ao repetir inúmeras vezes um pensamento ou uma ação e fixá-lo no subconsciente e torná-lo automático é assim que se aprende a nadar dançar bater a máquina andar dirigir automóvel etc ponto 4 você tem a liberdade de escolher pode escolher um bom hábito ou um mau hábito a oração é um bom hábito ponto 5 qualquer imagem mental sustentada pela fé que você mantiver em seu consciente será tornada realidade pelo subconsciente ponto 6 o único obstáculo ao seu sucesso e realização é o seu próprio pensamento ou imagem mental ponto 7 quando sua atenção devagar traga-a de volta pela contemplação do seu bem ou objetivo faça disso um hábito a isso se dá o nome de disciplinar a mente ponto 8 sua mente consciente é a máquina fotográfica e sua mente subconsciente é a chapa sensível em quem se imprime ou registra a imagem ponto 9 o único azar que persegue qualquer pessoa é um pensamento de medo repetido interminavelmente na mente acabe com o azar tendo a certeza de que o levará a bom termo em divina ordem tudo aquilo que iniciar imagine o final feliz e mantenha-o com confiança ponto 10 para formar um novo hábito você tem de estar convencido de que ele é desejável quando o seu desejo de abandonar o mau hábito é maior do que o de continuá-lo você está 51% curado ponto 11 as afirmações dos outros não podem ferir-lo a não ser através dos seus próprios pensamentos e com a sua participação mental identifique-se com seu objetivo que é paz harmonia e alegria você é o único ser pensante em seu universo ponto 12 a bebida em excesso é um desejo inconsciente de fuga a causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo a cura é pensar em liberdade abstenção e perfeição e sentir a sensação de sua realização ponto 13 muitas pessoas continuam alcoólatras porque se recusam a admitir que o são ponto 14 a lei do seu subconsciente que o manteve em escravidão e lhe impediu a liberdade de ação vale dar liberdade e felicidade depende tudo de como você vai utilizá-la ponto 15 sua imaginação levou-o à garrafa deixe agora que ela o leve à liberdade imaginando que está livre ponto 16 a verdadeira causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo como um homem pensa em seu coração mente subconsciente assim ele é e ponto 17 quando o medo bate à porta da sua mente deixe que a fé em Deus e em todas as coisas boas a abra fim do capítulo 18 o poder do subconsciente capítulo 19 como usar o seu subconsciente para afastar o medo um dos meus alunos contou-me que foi convidado a falar em um banquete disse que ficou apavorado ao pensar em falar perante mil pessoas superou seu medo da seguinte maneira durante várias noites antes do banquete sentou-se em uma poltrona durante uns 5 minutos dizendo para si mesmo em tom pausado tranquilo e positivo vou dominar esse medo vou superá-lo agora mesmo falo com equilíbrio e confiança estou relaxado e à vontade dessa maneira pôs em funcionamento uma lei definida da mente e superou o seu medo o subconsciente é sensível à sugestão e por esta é controlado quando você aquieta sua mente e se relaxa os pensamentos da sua mente consciente penetram na mente subconsciente por um processo semelhante à osmose no qual se mistura fluidos separados por uma membrana porosa quando essas sementes positivas ou pensamentos mergulham na região do subconsciente começam a germinar e você se torna equilibrado tranquilo e sereno subtítulo o maior inimigo do homem afirma-se que o medo é o maior inimigo do homem o medo está por trás do fracasso da doença e das relações humanas desagradáveis milhões de pessoas tem medo do passado do futuro da velhice da loucura e da morte o medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos um menino pode ficar paralisado pelo medo quando lhe dizem que há um homem mau debaixo de sua cama e que vai levá-lo quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não há ninguém ele se liberta do medo o medo na mente do menino foi tão real como se houvesse de fato um homem debaixo de sua cama ele se curou de um pensamento falso em sua mente a coisa que temia na verdade não existia da mesma forma a maioria dos seus medos não tem base na realidade constitui apenas um conglomerado de sombras sinistras e as sombras não tem realidade subtítulo faça aquilo que receia Ralph Waldo Emerson filósofo e poeta disse faça aquilo que você receia e a morte do medo será certa houve um tempo em que o autor deste livro sentia um medo indescritível quando estava diante de uma assistência a maneira como o superei foi enfrentando a assistência fazendo aquilo que o receava e a morte do medo foi inevitável quando você afirma positivamente que vai dominar seus receios e chega a uma decisão definida em sua mente consciente liberta o poder do subconsciente que flui em resposta à natureza do seu pensamento subtítulo banindo o terror do palco uma jovem foi convidada para uma audição há muito que procurava essa oportunidade mas nas três ocasiões anteriores em que ele surgira fracassara miseravelmente pois tinha medo do palco possuía uma excelente voz mas estava convencida de que quando chegasse a ocasião de cantar seria dominada pelo terror do palco o subconsciente encara seus receios como um impedido e faz com que se manifestem trazendo-os à sua experiência nas três audições anteriores a jovem desafinara e finalmente sucumbira e chorara a causa como foi anteriormente apontada era uma autossugestão involuntária isto é um silencioso pensamento de medo emocionalizado e subjetivo ela superou com a técnica seguinte três vezes por dia trancava-se em seu quarto sentava-se confortavelmente uma poltrona relaxava o corpo e fechava os olhos acalmando a mente e o corpo da melhor maneira possível a inércia física favorece a passividade e torna a mente mais receptiva à sugestão neutralizava a sugestão de medo com uma afirmativa contrária declarando para si mesma canto muito bem sou equilibrada serena confiante e calma repetia essas palavras em tom pausado e tranquilo impregnado de sentimento por umas 5 a 10 vezes em cada ocasião trancava-se assim em seu quarto três vezes por dia e mais uma vez à noite antes de dormir ao fim de uma semana estava completamente confiante e calma realizando depois uma audição excelente siga o processo acima descrito e a morte do medo será certa subtítulo o medo do fracasso de vez em quando os jovens da universidade local vinham procurar-me bem como os professores os estudantes em geral pareciam sofrer de uma amnésia sugestiva por ocasião dos exames a queixa é sempre a mesma seis respostas depois que os exames terminam mas no seu decorrer não consigo lembrar-me das respostas a ideia realizada que motivava tudo isso é uma a que damos invariavelmente uma atenção concentrada descobri que cada um dos estudantes estava obcecado com a ideia de fracasso o medo estava por trás da amnésia temporária e era a causa de tudo um jovem estudante de medicina era o aluno mais brilhante de sua turma e no entanto não conseguia responder as questões mais simples por ocasião dos exames escritos e orais expliquei-lhe que a razão era o fato de preocupar-se e ficar receoso vários dias antes de os exames começarem esses pensamentos negativos ficavam impregnados de medo os pensamentos envoltos por uma forte emoção de medo tornam-se reais na mente subconsciente em outras palavras esse jovem estava pedindo a sua mente subconsciente que o fizesse fracassar e era exatamente o que acontecia no dia dos exames via-se dominado pelo que se conhece nos círculos da psicologia como amnésia sugestiva subtítulo como ele venceu o medo aprendeu que o seu subconsciente era o depósito da memória e tinha um registro perfeito de tudo que ouvira e lera durante seu curso de medicina além disso aprendeu que o subconsciente é impressionável e retribuidor a maneira de entrar em contato com ele era relaxar-se estar em paz e confiante todas as noites e todas as manhãs começou a imaginar sua mãe cumprimentando-o por suas excelentes notas em suas mãos segurava uma carta imaginária de sua mãe quando começou a contemplar o resultado feliz provocou uma resposta ou reação correspondente e recíproca em si mesmo o poder onisciente e onipotente do subconsciente tomou conta de tudo passando a orientar e dirigir sua mente consciente de acordo ao imaginar o final feliz estava desejando os meios de realizá-lo seguindo esse procedimento não encontrou dificuldades em passar nos exames subsequentes em outras palavras a sabedoria subjetiva tomou conta dele compelindo-o a prestar excelentes exames subtítulo medo de água montanhas lugares fechados etc há muitas pessoas que tem medo de entrar em elevadores escalar montanhas ou até mesmo de nadar pode ser que no último caso por exemplo a pessoa tenha passado por alguma experiência desagradável em sua mocidade sendo atirada a água a força sem saber ainda nadar em outro caso pode ter ficado presa em um elevador que não funcionou direito daí resultando medo de lugares fechados tive uma experiência dessas quando estava com 10 anos de idade caí acidentalmente em um poço e mergulhei três vezes ainda me posso lembrar da água escura tragando minha cabeça e ofegando em busca de ar até que outro garoto me puxou no último instante essa experiência entrou em meu subconsciente e durante anos fiquei com medo da água um psicólogo mais velho disse-me certo dia vá até a piscina olhe a água e diga em voz alta e firme que vai dominá-la depois entre na água tome lições de natação e supere o seu medo foi o que fiz e dominei o meu medo da água não permita que a água o domine lembre-se sempre você é o senhor da água quando assumi uma nova atitude mental o poder onipotente do subconsciente respondeu dando-me força fé e confiança e permitindo que superasse o meu medo subtítulo técnica mestra para superar qualquer medo específico vou descrever agora um processo e uma técnica que ensino há muitos anos funciona como um encantamento tente-o suponha que você tem medo da água de montanhas de uma entrevista do público ou de lugares fechados se você tem medo de nadar comece agora a sentar-se tranquilamente durante uns 5 a 10 minutos 3 a 4 vezes por dia imagine que está nadando é uma experiência subjetiva mentalmente você está projetando como se estivesse dentro da água você sente a friagem da água e o movimento dos seus braços e pernas é tudo tão real e vívido constituindo uma alegre atividade da mente não é um devaneio inútil pois você sabe que está experimentando em sua imaginação o que depois se desenvolverá em sua mente consciente você será compelido a expressar a imagem e representação do quadro que imprimiu em sua mente mais profunda essa é a lei do subconsciente você pode aplicar a mesma técnica se tem medo de montanhas ou de lugares altos imagine que está escalando uma montanha sinta a realidade desse ato aprecie o cenário sabendo que fazendo-o mentalmente o fará depois fisicamente com facilidade e segurança subtítulo ele bendisse o elevador conheci o diretor de uma grande empresa que tinha pavor de andar de elevador preferia subir cinco lances de escada todas as manhãs para chegar ao seu escritório contou-me que começou a bendizer o elevador toda noite e várias vezes por dia até que finalmente superou o seu medo era assim que abençoava o elevador o elevador em nosso edifício é uma ideia maravilhosa surgiu da mente universal é um benefício e uma bênção para todos os nossos empregados presta um serviço maravilhoso funciona em divina ordem viajo nele em paz e com alegria fico agora em silêncio enquanto as correntes da vida do amor e da compreensão fluem através dos padrões do meu pensamento em minha imaginação estou agora no elevador e dele saio para entrar em meu escritório o elevador está repleto de empregados nossos eu converso com eles que se mostram cordiais alegres e livres é uma experiência maravilhosa de liberdade fé e confiança por ela dou graças continuou a pronunciar essa oração por dez dias e no décimo primeiro entrou no elevador com outros membros da organização e sentiu-se completamente livre subtítulo o medo normal e anormal o homem nasce apenas com dois medos o medo de cair e o medo de barulho esses dois medos constituem uma espécie de sistemas de alerta que a natureza dá ao homem como meios de conservação o medo normal é bom você ouve um automóvel vindo pela estrada e pula de lado para sobreviver o medo momentâneo de ser atropelado é superado por sua ação todos os outros medos lhe foram incutidos pelos pais parentes professores e todos aqueles que influenciaram seus primeiros anos subtítulo o medo anormal o medo anormal aparece quando o homem deixa sua imaginação correr desenfreada conheci uma mulher que foi convidada para uma viagem ao redor do mundo de avião ela começou a recortar dos jornais todas as notícias de catástrofes aéreas imaginou-se caindo de avião no oceano afogando-se e etc esse é um medo anormal se ela tivesse persistido indubitavelmente teria atraído o que mais temia outro exemplo de medo anormal é o que acometeu um homem de negócio de nova york bastante próspero e bem sucedido ele possuía o seu próprio filme mental particular do qual era o diretor ele projetava o seu filme mental de fracasso bancarrota cofres vazios e falta de saldo nos bancos até mergulhar na mais profunda depressão recusou-se a deixar de pensar nessas imagens mórbidas e vivia dizendo a esposa que isso não podia durar haverá uma decepção vamos falir sua esposa contou-me que finalmente foi a falência e todas as coisas que imaginava e temia aconteceram as coisas que temia não existiam mas ele as trouxe à realidade temendo-as constantemente acreditando e esperando o desastre financeiro Jó disse o que eu temo me acontecera há pessoas que receiam que algo terrível aconteça a seus filhos e que alguma catástrofe horrível lhes suceda quando leem a respeito de uma doença rara ou epidêmica ficam logo com medo de apanhá-la e alguns julgam mesmo que já estão sofrendo dela tudo isso é medo anormal Subtítulo Resposta ao medo anormal Desloque-se mentalmente para a posição oposta ao seu medo Permanecer em estado de medo extremo é a estagnação e depois a deterioração física e mental Quando o medo surge vem imediatamente acompanhando um desejo por algo oposto àquilo que se receia Fixe sua atenção imediatamente na coisa desejada Fique absorvido e monopolizado por seu desejo sabendo que o subjetivo sempre supera o objetivo Essa atitude lhe dará confiança e levantará seu espírito O poder infinito do seu subconsciente está agindo em seu nome e não pode falhar Portanto a paz e a segurança lhe pertencem Subtítulo Examine O presidente de uma grande organização contou-me certa vez que quando era vendedor costumava dar quatro ou cinco voltas pelo quarteirão antes de ter coragem de visitar o freguês O gerente de vendas um dia viu-o e disse-lhe Não tenha medo do homem mau atrás da porta Não há nenhum homem mau Trata-se de uma falsa crença O gerente disse-lhe que sempre olhava os seus temores de frente enfrentando-os e fitando-os bem nos olhos Os temores então desapareciam reduzindo-se a sua insignificância Subtítulo Perdido na Selva Um capelão contou-me certa vez aquilo porque passara na Segunda Guerra Mundial Teve que pular de paraquedas de um avião danificado e caiu em plena selva Ficou assustado mas sabia que havia duas espécies de medo o normal e o anormal como já ressaltamos anteriormente Decidiu que tinha de fazer imediatamente alguma coisa para acabar com seu medo e começou a falar para si próprio dizendo John você não pode entregar seu medo o medo é um desejo de segurança e proteção de uma saída para o seu problema afirmou então a infinita inteligência que guia os planetas em seus cursos está agora a orientar-me e dirigir-me para fora desta floresta continuou a dizer essas palavras durante uns dez minutos ou mais em voz alta então acrescentou algo começou a surgir dentro de mim uma atitude confiante dominou-me e comecei a caminhar poucos dias depois milagrosamente saí da selva e fui recolhido por um avião de salvamento foi a mudança de atitude mental que o salvou sua fé e a confiança no poder e sabedoria subjetiva dentro de si foram a solução para o seu problema declarou-me ele se eu tivesse começado a lamentar meu destino e permitisse que meus temores me dominassem teria sucumbido ao monstro do medo e provavelmente teria morrido de medo e inanição subtítulo ele pediu demissão o gerente geral de uma grande organização contou-me que durante três anos viveu com receio constante de perder seu lugar estava sempre imaginando seu fracasso a coisa que temia não existia exceto como um pensamento ansioso mórbido em sua própria mente sua imaginação intensa dramatizava a perda do emprego até que ficou nervoso e neurótico finalmente pediram-lhe que se demitisse na verdade foi ele quem provocou a sua demissão suas constantes imagens negativas e sugestões de medo a sua mente subconsciente fizeram que esta respondesse e reagisse de acordo isso levou a cometer erros e tomar decisões tolas resultando em seu fracasso como gerente geral sua demissão nunca teria ocorrido se ele se tivesse imediatamente deslocado para o lado de sua mente oposta aquele em que se localizava o medo subtítulo conspiravam contra ele durante uma recente excursão de conferências tive a oportunidade de conversar por duas horas com uma alta autoridade do governo possuía um profundo senso de paz interior e serenidade disse que todos os insultos proferidos contra ele pelos jornais e pelo partido oposicionista politicamente o perturbam costuma sentar-se tranquilamente durante 15 minutos pela manhã e compenetrar-se de que no centro de si mesmo há profundo e sereno oceano de paz meditando dessa forma gera uma força tremenda que supera toda a sorte de dificuldades e temores há algum tempo um colega telefonou-lhe à meia-noite e disse-lhe que um grupo de pessoas estava conspirando contra ele disse então o seguinte para o colega vou dormir agora em perfeita paz trataremos do assunto amanhã às 10 horas disse-me ele sei que nenhum pensamento negativo pode manifestar-se a menos que o emocionalize e o aceite mentalmente recusei-me a dar guarida à sugestão de medo do meu colega por conseguinte nenhum dano podia adivir-me observem com que calma tranquilidade e paz ele se portou não ficou nervoso arrancando os cabelos ou torcendo as mãos no centro de si mesmo encontrou as águas serenas e a paz interior onde havia uma calma inextinguível subtítulo livre-se de todos os seus medos use esta fórmula perfeita para afastar o medo busquei o senhor e ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores salmo 34 4 o senhor é uma palavra antiga que significa lei o poder da sua mente subconsciente conheça as maravilhas do seu subconsciente e saiba como ele trabalha e funciona domine as técnicas apresentadas neste capítulo ponha-as em prática hoje mesmo agora sua vontade subconsciente responderá e você ficará livre de todos os seus temores busquei o senhor e ele me acolheu livrou-me de todo o meu temor agora os pontos principais a serem lembrados sobre este capítulo ponto 1 faça a coisa que receia e a morte do medo será certa diga para si mesmo com toda sinceridade vou dominar este medo e o conseguirá ponto 2 o medo é um pensamento negativo em sua mente supere-o com um pensamento construtivo o medo já matou milhões de pessoas a confiança é maior que o medo nada é mais poderoso que a fé em Deus e no bem ponto 3 o medo é o maior inimigo do homem está por trás do fracasso da doença e das relações humanas desagradáveis o amor expulsa o medo o amor é uma ligação emocional com as coisas boas da vida apaixone-se pela honestidade pela integridade pela justiça pela boa vontade e pelo sucesso viva na alegre expectativa do melhor e invariavelmente alcançará o melhor ponto 4 neutralize as sugestões de medo com uma afirmação oposta lembre-se dos excelentes resultados alcançados pela jovem cantora que afirmou para vencer o seu medo que cantava muito bem era equilibrada serena e calma ponto 5 o medo está por trás da amnésia que ataca os estudantes por ocasião dos exames escritos e orais você pode superá-lo afirmando frequentemente possua uma memória perfeita para tudo aquilo de que necessito saber pode imaginar também um amigo cumprimentando por seu brilhante sucesso nos exames persevere e vencerá ponto 6 se você tem medo da água nade em sua imaginação nade livremente alegremente sinta o frio da água e a sensação de estar atravessando o nado uma piscina torne essa imagem tão vívida quanto possível fazendo subjetivamente será compelido a entrar na água e dominá-la essa é a lei da sua mente ponto 7 se você tem medo de lugares fechados tais como elevadores salas de conferências e etc ande mentalmente em um elevador bem dizendo todas as suas peças e funções você ficará surpreso ao verificar com que rapidez o medo desaparecerá ponto 8 você nasceu apenas com dois medos o medo de cair e o medo de barulho todos os seus outros medos são adquiridos livre-se deles ponto 9 o medo normal é bom o medo anormal é mal e destrutivo permitir constantemente os pensamentos de medo acarretam medo anormal obsessões e complexos temer alguma coisa persistentemente provoca um sentimento de pânico e terror ponto 10 você pode superar o medo anormal quando sabe que o poder do seu subconsciente pode mudar os condicionamentos e realizar os desejos acalentados por seu coração ponto 10 dedique sua atenção e devote-se imediatamente ao seu desejo que é o oposto do seu medo este é o amor que expulsa o medo ponto 11 se você tem medo do fracasso dedique sua atenção ao sucesso se você tem medo das doenças pense na saúde perfeita se você tem medo de um acidente pense na oração e na proteção de Deus se você tem medo da morte pense na vida eterna Deus é vida e esta é a sua vida agora ponto 12 a grande lei da substituição é a resposta ao medo o que quer que você receie possui solução sob a forma de um desejo seu se você está doente deseja saúde se você está na prisão do medo deseja liberdade espere sempre o bem concentre-se mentalmente no bem e saiba que o seu subconsciente sempre lhe responde nunca falha ponto 13 as coisas que você teme na verdade não existem a não ser como pensamentos em sua mente os pensamentos são criadores por isso que Jó disse que a coisa que eu temia me aconteceu pense o bem e o bem a de virar ponto 14 enfrente os seus temores traga-os à luz da razão aprenda a sorrir dos seus temores esse é o melhor remédio ponto 15 nada pode perturbá-lo a não ser o seu próprio pensamento as sugestões afirmações e ameaças de outras pessoas não possuem poder algum o poder está dentro de você e quando seus pensamentos são focalizados no que é bom o poder de Deus estará então com seus pensamentos bons há apenas um único poder criador e ele se manifesta como harmonia não há diversões nem quarelas nele sua fonte é o amor por isso que o poder de Deus está sempre com os pensamentos de bem fim do capítulo 19 a ver a ver a ver a ver Obrigado.